ideologias e suas representações internas, de modo a servirem, capacitarem e incentivarem você a realizar seus desejos. Você sabe que, se estiver comprometido com o sucesso, você o criará. As pessoas não são indolentes, elas simplesmente têm metas impotentes, isto é, metas que não as inspiram. Anthony Robbins Um ponto importante que vale a pena acrescentar é que há um dinamismo incrível inerente a este processo. Quanto mais recurso você desenvolve, mais poder você tem. Quanto mais forte você se sente, mais pode acessar recursos maiores e até entrar em estados mais poderosos. Há um estado absolutamente fascinante que trata de alguma coisa chamada a síndrome do centésimo macaco. Em seu livro Life Tid, publicado em 1979, o biologista Lyle Watson Kohn conta o que aconteceu numa tribo de macacos, numa ilha perto do Japão, depois que um novo alimento, batatas doces, cobertas de areia e recentemente desenterradas, foi introduzido em seu meio. Uma vez que os outros alimentos não requeriam preparo, os macacos estavam relutantes em comer as batatas sujas. Foi então que o macaco resolveu o problema, lavando as batatas num riacho e ensinando a mãe e os companheiros a fazerem o mesmo. Então, algo aconteceu. Uma vez que um certo número de macacos, cerca de 100 deles, adquirira esse conhecimento, outros que não tinham contato com eles, mesmo os macacos que vinham em outras ilhas, começaram a fazer a mesma coisa. Não havia meio físico pelo qual pudessem ter sido influenciados pelos primeiros macacos, mas, de alguma forma, o comportamento espalhou-se. Agora, esse não é um caso único. Há numerosos casos em que os indivíduos, sem maneira de entrarem em contato com outros, agem de notável acordo. Um físico tem uma ideia e, simultaneamente, três físicos em outros lugares têm a mesma ideia. Como acontece isso? Ninguém sabe com certeza, mas muitos cientistas preeminentes e pesquisadores de cérebro, tais como o físico David Bohm e o biólogo Rupert Sheldrake, acreditam que há uma consciência coletiva para a qual todos nós podemos ser atraídos. E que, quando nos alinhamos por meio da crença, por meio de foco, por meio de ótima fisiologia, encontramos um caminho para mergulhar nessa consciência coletiva. Nossos corpos, nossos cérebros e nossos estados são como um diapasão em harmonia com esse nível mais alto de existência. Assim, quanto mais afinado você estiver, mais bem alinhado estará e mais poderá entrar nesse conhecimento e nessa sensação muito ricos. Assim, como as informações filtram nosso inconsciente para nós, podem também filtrar de fora de nós, completamente para dentro, se estivermos num estado de recursos suficiente para recebê-las. Parte da chave desse processo é você saber o que quer. A mente inconsciente, ela está sempre procurando informações de forma a nos dirigir para determinadas direções. Mesmo no nível inconsciente, a mente distorce, cancela e generaliza. Assim, antes que a mente possa trabalhar com eficiência, devemos desenvolver nossa percepção dos efeitos que esperamos alcançar. Maxwell Maltz chama a isso psicocibernética. Em seu muito conhecido livro, Liberte Sua Personalidade. Quando a mente tem um alvo definido, ela pode focar e dirigir e reforçar e redirigir até alcançar a meta pretendida. Se não houver um alvo definido, a energia é dissipada. É como uma pessoa com a melhor motosserra do mundo e que não tem ideia do que está fazendo na floresta. A direção na habilidade das pessoas para liberarem todos os seus recursos pessoais é diretamente afetada por suas metas. Um estudo sobre os graduados pela Yale University de 1953 mostra com clareza esse ponto. Foi perguntado aos graduados entrevistados se tinham suas metas claras e específicas anotadas com um plano para atingi-las. Só 3% tinham tais metas anotadas. 20 anos mais tarde, em 1973, os pesquisadores voltaram e entrevistaram os membros sobreviventes da turma dos graduados de 1953. Descobriram que os 3% valiam muito mais em termos salariais do que os restantes 97% postos juntos. É óbvio que esse estudo só mediu o desenvolvimento financeiro das pessoas. No entanto, os entrevistadores também descobriram que as medidas menos mensuráveis ou mais subjetivas, tais como o nível de felicidade e alegria que os graduados sentiam, também pareciam ser superiores nos 3% que tinham as metas escritas. Esse é o poder de se determinar uma meta. Nesse capítulo, você aprenderá a formular suas metas, sonhos e desejos, como fixar com firmeza em sua mente o que quer e como consegui-lo. Você já tentou fazer um quebra-cabeça sem ter visto a figura que ele representa? É o que acontece quando você tenta formar sua vida sem saber seus efeitos. Quando você sabe seus efeitos, você fornece a seu cérebro uma figura clara das espécies de informações de alta prioridade que precisa, das que estão sendo recebidas pelo sistema nervoso. Você fornece as mensagens claras que ele precisa para ser efetivo. A vitória começa pelo princípio anônimo. Há pessoas, todos nós conhecemos algumas delas. Há pessoas que parecem estar sempre perdidas num nevoeiro de confusão. Vão para um lado, depois para o outro, tentam uma coisa, então mudam para a outra, andam em um caminho e então voltam em direção contrária. O problema delas é simples, não sabem o que querem. Você não pode atingir um alvo se não souber qual é. O que você precisa fazer neste capítulo é sonhar, mas é muito essencial que o faça de uma maneira totalmente concentrada. Se você só ler este capítulo, não vai lhe adiantar nada. Você precisa sentar-se com um lápis e papel ou um computador e ver este capítulo como uma oficina de decidir metas em 12 passos. Acomode-se num lugar onde se sinta bem confortável. Uma escrivaninha favorita, uma ensolarada mesa de canto, algum lugar que considere estimulante. Planeje passar uma hora ou mais aprendendo o que espera ser, fazer, compartilhar, ver e criar. Poderá ser a hora de decidir metas e determinar efeitos. Fará um mapa das estradas que quer percorrer em sua vida. Planejará para onde quer ir e como espera chegar lá. Deixe-me começar com um aviso importante. Não há necessidade de pôr qualquer limite no que é possível. É claro que isso não significa jogar sua inteligência e bom senso pela janela. Se você tem um metro e meio de altura, não tem sentido decidir que a sua meta é ganhar o campeonato de vôlei. Por mais que você tente, isso não acontecerá. A não ser que ande bem em pernas de pau. Mais importante, você estará desviando suas energias de onde podem ser mais efetivas. Mas quando você encara as coisas com inteligência, não há limites para os efeitos possíveis para você. Metas limitadas criam vidas limitadas. Portanto, ao determinar suas metas, vá o mais longe que quiser. Você precisa decidir o que quer, porque essa é a única maneira possível de consegui-lo. Siga estas cinco leis ao formular os seus objetivos. Primeiro, exprima seu objetivo em termos positivos. Diga o que deseja que aconteça. Muito frequentemente, as pessoas exprimem o que não querem que aconteça, como suas metas. Dois, seja o mais específico possível. Como parece, soa, sente e cheira o seu objetivo. Use todos os seus sentidos para descrever os resultados que quer. Quanto mais ricas de sentidos forem suas descrições, mais fortalecerão seu cérebro para criar seus desejos. Três, tenha um procedimento evidente. Saiba como você se parecerá, como se sentirá e o que verá e ouvirá em seu mundo exterior. Após ter alcançado o seu resultado. Se você não sabe como reconhecer quando o tiver alcançado, pode ser até que já o tenha feito. Você pode estar ganhando e sentir-se como se estivesse perdendo, se não mantiver o entusiasmo. Quatro, esteja no controle. Seu objetivo deve ser iniciado e mantido por você. Você deve depender da mudança de outras pessoas para que você seja feliz. Verifique que seu objetivo seja elogicamente sadio e desejável. Este é o quinto, tá? Verifique que seu objetivo seja ecologicamente sadio e desejável. Projete no futuro as consequências de sua meta atual. Seu objetivo deve beneficiar você e outras pessoas. Vamos ver o quadro. Estabelecendo objetivos, componentes, chaves, específico. O que exatamente você quer. Baseado nos sentidos. O que você, o que você e nós veremos. O que você ou nós ouviremos. O que você ou nós sentiremos. O que você e nós cheiraremos. O que você barra nós saborearemos. Estado desejado, o estado presente, a sua situação atual. O que você barra nós queremos. O que está acontecendo agora. Qual é a diferença. Procedimento evidente. Como você barra nós saberemos que os objetivos foram alcançados. Sempre faço em meus seminários uma pequena ou uma pergunta que eu quero fazer agora. O que você faria se soubesse que não poderia fracassar. Se estivesse absolutamente certo do sucesso. Que atividade seguiria. Que ações faria. Todos nós temos algumas ideias das coisas que queremos. Algumas são vagas. Mais amor. Mais dinheiro. Mais tempo para aproveitar a vida. No entanto, para dar força aos nossos biocomputadores. Para que eles criem um resultado. Nós precisamos nos tornar mais específicos do que um carro novo. Uma casa nova. Um emprego melhor. Enquanto você organiza a sua lista. Algumas das coisas que anotará serão aquelas em que tem pensado há anos. Algumas delas você conscientemente nunca formulou antes. Mas você precisa decidir com critério o que quer. Porque o conhecimento do que almeja determina o que conseguirá. Antes que alguma coisa aconteça no mundo exterior. Você deve primeiro acontecer no mundo interior. Há algo bastante espantoso sobre o que acontece. Quando você tem uma clara representação interior do que quer. Isso programa sua mente e seu corpo para alcançar aquela meta. Para irmos além de nossas limitações presentes. Nós devemos primeiro ter a experiência mais em nossas mentes. E nossas vidas então seguirão. Deixe-me fornecer-lhe uma metáfora física simples para isso. Tente o seguinte. Fique de pé. Com os pés ligeiramente separados. E apontados para fora. Traga ambos os braços para frente. Levantados de forma a ficarem paralelos ao chão. Agora, vire-se para a esquerda. Apontando o dedo o mais afastado que possa. Confortavelmente enquanto vira. Tome nota do lugar onde você parou. Pelo ponto na parede oposta onde o dedo parou. Então, vire-se de volta. Feche os olhos e mentalmente imagine-se virando outra vez. Só que dessa vez indo mais longe. Agora, outra vez. E dessa vez, mais longe ainda. Agora, quero que você abra os olhos. E fisicamente, torne a virar. Note o que aconteceu. Você virou muito mais longe? Claro que sim. Você criou uma nova realidade exterior. Ao programar primeiro o seu cérebro. Para ir além dos limites prévios. Pense nesse capítulo como fazendo o mesmo por sua vida. Você vai agora criar sua vida como a quer. Na vida, normalmente, você só pode ir até um ponto. Mas em sua mente, vai ter tempo para criar uma realidade maior do que a que já experimentou no passado. Então, irá externar essa realidade interior. 1. Comece fazendo o inventário de seus sonhos das coisas que quer ser e compartilhar. Crie as pessoas, sensações e lugares que quer que sejam parte da sua vida. Sente-se agora, pegue papel e comece a escrever. A chave é empenhar-se em manter sua caneta movendo-se sem parar. Pelo menos de 10 a 15 minutos. Não tente definir agora como vai conseguir esses resultados. Só escreva. Não há limites. Abrevie quando for possível, a fim de logo poder passar para a meta seguinte. Mantenha sua caneta movendo-se o tempo todo. Leve o tempo que precisar para elaborar uma extensa lista de objetivos relacionados com trabalho, família, relacionamentos, estado mental, emocional, social, material e físico. Em qualquer outra coisa. Sinta-se como um rei. Lembre-se de que tudo está ao seu alcance. Conhecer o objetivo é a primeira chave para alcançá-lo. Uma chave para determinar metas é fingir. Deixe sua mente rolar livre. Quaisquer limitações que tenham foram criadas por você. Onde elas existem? Só na sua mente. Assim, sempre que começar a pôr limitações em si mesmo, atire-as fora. Faça isso visualmente. Imagine um lutador atirando seu oponente para fora do ringue. E então, faça a mesma coisa com o que estiver limitando você. Pegue essas crenças limitadoras e jogue-as fora. Esteja atento para o sentimento de liberdade que terá quando fazer isso. Este é o passo 1. Faça sua lista agora. Passo 2. Façamos um segundo exercício. Veja a lista que fez estimando o tempo em que espera alcançar esses objetivos. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ajuda a saber em que tipo de moldura de tempo você está operando. Note como sua lista cresceu. Algumas pessoas descobrem que a lista que fizeram é dominada por coisas que querem hoje. Outras descobrem que seus maiores sonhos estão afastados no futuro, em algum período imaginado de total realização e desempenho. Se todas as suas metas são a curto prazo, você precisa começar a ter uma visão maior de potencial e possibilidade. Se todas forem a longo prazo, precisa primeiro desenvolver alguns passos que o levarão na direção em que pretende ir. Uma viagem de centenas de quilômetros começa com um só passo. É importante estar atento a ambos, o primeiro e o último passo. Passo 3. Agora eu quero que tente outra coisa. Separe as quatro metas mais importantes para você para este ano. Separe as coisas nas quais esteja mais empenhado, mais entusiasmado. Coisas que lhe dariam a maior satisfação. Escreva-as agora. Quero que você descreva, porque as realizará mesmo. Seja claro, conciso e positivo. Diga a si mesmo porque você está certo que poderá alcançar esses objetivos e por que é importante que o faça. Se puder encontrar razões suficientes para fazer alguma coisa, poderá se pôr a fazer qualquer coisa. Nossa determinação para fazer algo é uma motivação muito mais forte do que o objetivo que procuramos. Jim Rohn, primeiro professor de desenvolvimento pessoal, sempre me ensinou que, se temos razões suficientes, podemos fazer qualquer coisa. Razões são as diferenças entre estar interessado versus estar empenhado em realizar alguma coisa. Há muitas coisas na vida que dizemos querer, mas na realidade estamos interessados nelas só durante algum tempo. Devemos estar totalmente empenhados em tudo o que for preciso para realizá-las. Se, por exemplo, você só diz que quer ser rico, bem, é uma meta. Mas não diz muito ao seu cérebro. Se você entende por que quer ser rico, o que estar bem de vida significa para você, estará muito mais motivado para chegar lá. Porque fazer alguma coisa é muito mais importante do que como fazê-la. Se você tem um porquê bastante grande, sempre poderá resolver o como. Se não tem razão suficiente, pode fazer virtualmente qualquer coisa neste mundo. Se você tem razão suficiente, você pode fazer virtualmente qualquer coisa neste mundo. Passo 4. Agora que você tem uma lista de suas metas principais, reveja-as, confrontando-as com as cinco leis para formular objetivos. Suas metas estão expressas no positivo? Suas sensações são específicas? Tem elas um procedimento evidente? Descreva o que experimentará quando realizá-las. Em termos sensoriais mais claros, o que você verá, ouvirá, sentirá e cheirará? Repare também se suas metas serão mantidas. São elas ecológicas e desejáveis para você e os outros? Se violar qualquer dessas condições, mude-as para se tornarem viáveis. Passo 5. A seguir, faça uma lista dos recursos mais importantes que você tem à sua disposição. Quando começa a elaboração de um projeto, você precisa saber que ferramentas você tem. Para construir uma fortalecedora visão de seu futuro, você precisa fazer a mesma coisa. Portanto, faça uma lista do que tem. Traços de caráter, amigos, recursos financeiros, educação, tempo, energia e tudo mais. Apresente um inventário de forças, habilidades, recursos e ferramentas. Passo 6. Quando tiver feito isso, focalize as vezes em que usou alguns desses recursos com maior habilidade. Faça surgir em sua vida o número de vezes de 3 a 5 em que teve sucesso total. Pense nas vezes em que fez alguma coisa particularmente bem em negócios, esportes, assuntos financeiros ou relacionamentos. Pode ser qualquer coisa, desde um notável ganho na bolsa até um dia maravilhoso com seus filhos. Então, anote-as. Descreva o que o fez ser bem sucedido, de quais qualidades ou recursos fez uso efetivo e o que, sobre essa situação, o fez sentir-se um sucesso. Passo 7. Depois de ter feito tudo isso, descreva a espécie de pessoa que teria que ser para atingir suas metas. Será preciso muita disciplina? Muita educação? Terá de manejar bem o tempo? Se, por exemplo, você quiser ser um líder cívico que realmente se distingua, descreva a espécie de pessoa que é eleita e que realmente tem habilidade para atingir um amplo número de pessoas. Ouvimos muito sobre sucesso, mas não ouvimos muito sobre os seus componentes, as atitudes, crenças e comportamentos que influem para produzi-lo. Se não tiver um bom domínio dos componentes, poderá achar difícil juntar o todo. Portanto, pare agora e escreva alguns parágrafos ou uma página sobre todos os traços de caráter, habilidades, atitudes, crenças e disciplinas que precisaria ter como pessoa para alcançar tudo o que deseja. Pense um pouco nisso. Passo 8. Não faz mais nada. No passado, imaginou o pior cenário possível e então permitiu que essa representação interior evitasse que agisse? Nós temos todos, nós todos temos meios de limitar as nossas próprias estratégias para o fracasso. Mas temos meios de limitar nossas próprias estratégias para o fracasso. Vamos de novo. Nós temos, nós todos temos meios de limitar nossas próprias estratégias para o fracasso, mas reconhecendo nossas estratégias limitadoras passadas, reconhecendo as estratégias passadas limitadoras, nós podemos mudá-las. Podemos saber o que queremos, por que queremos, quem nos ajudará e uma porção de outras coisas, mas o ingrediente fundamental que no final determina se vamos ser bem-sucedidos realizando nossos objetivos são nossas ações. Para guiar nossas ações, nós devemos criar um plano passo a passo. Quando constrói uma casa, você só sai e pega uma pilha de madeira, alguns pregos, um martelo, um serrote, e então começa a trabalhar, você começa a serrar e martelar para ver o que vai sair daquilo. Isso levaria ao sucesso? É pouco provável. Para construir uma casa, precisa-se de um projeto, um plano. Precisa-se de uma sequência e uma estrutura, a fim de que suas ações complementem e reforcem umas às outras. De outra forma, você só terá um louco amontoado de tábuas. É o mesmo com a sua vida. Portanto, agora você precisa juntar os seus próprios projetos para o sucesso. Quais são as medidas necessárias que deve tomar consistentemente para produzir os resultados que deseja? Se não estiver certo, pense em alguém que possa modelar, que já tenha realizado o que deseja. Precisa começar com os seus últimos objetivos, então trabalhar para trás, passo a passo. Se um de seus maiores objetivos é tornar-se independente financeiramente, o passo anterior a esse pode ser tornar-se presidente da sua própria companhia. O passo anterior a esse pode ser tornar-se vice-presidente. Ou outro cargo importante. Outro passo pode ser encontrar um esperto conselheiro de investimento e ou um advogado de impostos para ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro. É fundamental que continuem a trabalhar para trás, até encontrar alguma coisa que possa fazer hoje para apoiar a realização daquela meta. Talvez você possa hoje abrir uma poupança ou conseguir um livro que lhe ensine algumas estratégias financeiras de pessoas de sucesso em nossa cultura. Se quiser ser um bailarino profissional, o que tem que fazer para alcançar esse objetivo? Quais são os passos principais e quais são algumas das coisas que pode fazer hoje, amanhã, esta semana, este mês, este ano, para produzir os resultados? Se quiser ser o maior compositor do mundo, quais são os passos desse caminho? Trabalhando para trás, passo a passo, em objetivos de qualquer coisa, de negócios à vida pessoal, você pode mapear o caminho correto para seguir de sua meta final até o que pode fazer hoje. Use a informação do último exercício para guiar o esquema de seus planos. Se não estiver certo de como o plano deve ser, pergunte a si mesmo o que impede que tenha agora o que quer. A resposta a essa pergunta será alguma coisa em que pode trabalhar imediatamente para mudar. A solução desse problema torna-se uma submeta ou degrau para a realização de suas maiores metas. Passo 9. Aproveite agora para pegar cada uma de suas quatro metas principais e criar seus primeiros esboços de um plano, passo a passo, de como realizá-lo. Lembre-se de começar com a meta e perguntar-se o que teria eu de fazer primeiro para conseguir isso? Ou, o que impede que eu tenha isso agora? E o que eu posso fazer para mudar isso? Esteja certo de que seus planos incluem alguma coisa que possa fazer hoje. Até aqui, completamos a primeira parte da fórmula do sucesso final. Você conhece com absoluta certeza os seus objetivos. Definiu seus objetivos tanto a curto como a longo prazo. E definiu quais aspectos de sua personalidade o ajudam e quais o impedem de ter o que quer. Agora, quero que comece a desenvolver uma estratégia de como chegar lá. Qual é o caminho mais certo para conseguir excelência? É modelar alguém que já tenha feito o que você quer fazer. Passo 10. Portanto, aproxime-se de alguns modelos. Eles podem ser pessoas de sua vida ou pessoas famosas que conseguiram grande sucesso. Anote os nomes de três a cinco pessoas que conseguiram o que você quer conseguir. E especifique, em poucas palavras, as qualidades e comportamentos que as fizeram com sucesso. Feito isso, feche os olhos e imagine por um momento que cada uma dessas pessoas vai lhe dar alguns conselhos sobre a melhor maneira de conseguir suas metas. Anote uma ideia principal que cada um lhe daria se estivesse falando pessoalmente com você. Talvez seja como evitar um obstáculo ou romper uma limitação ou no que deve prestar atenção ou procurar. Imagine que elas estejam conversando com você e anote rápido, debaixo de cada um de seus nomes, a primeira ideia que lhe ocorra sobre o que acha que cada um falaria. Mesmo sem conhecê-las pessoalmente, por meio desse processo elas podem tornar-se excelentes conselheiros no seu futuro. Adnan Carl Gosch modelou Rockefeller. Ele queria ser um rico e bem-sucedido homem de negócios. Portanto, modelou alguém que tinha feito o que ele queria fazer. Steven Spielberg modelou pessoas da Universal Studios, mesmo antes de ser contratado. Virtualmente, qualquer pessoa que tenha sido um grande sucesso teve um modelo ou um mentor ou professor que o guiou na direção certa. Agora, você tem uma clara representação interior de onde quer ir. Pode economizar tempo e energia e evitar andar pelos caminhos errados, seguindo o exemplo de pessoas que já foram bem-sucedidas. Quais são as pessoas em sua vida que podem ouvir como modelos? Há recursos em amigos na família, líderes, celebridades. Se você não conhece bons modelos, deve fazer questão de sair e procurar um. O que você tem feito é dar sinais ao seu cérebro, formando um padrão claro e conciso de objetivos. Metas são como imãs. Atrairão as coisas que as tornarão verdades. No capítulo 11, ou melhor, no capítulo 6, você aprendeu como dirigir seu próprio cérebro, como manipular suas submodalidades para realçar imagens positivas e diminuir o poder das negativas. Apliquemos este conhecimento em suas metas. Mergulhe em sua história pessoal, num tempo quando era um completo sucesso em alguma coisa. Feche os olhos e forme a imagem mais nítida e brilhante possível dessa realização. Anote onde puseram a imagem, se para a direita ou para a esquerda, em cima, no meio ou embaixo. Outra vez, repare em todas as submodalidades. O tamanho, o formato e qualidade de seus movimentos, assim como o tipo de som e sensações interiores que elas criam. Agora, pense nos objetivos que anotou hoje. Imagine uma cena de como seria se conseguisse tudo o que anotou hoje. Ponha essa imagem do mesmo lado que a outra e torne-a maior, o mais brilhante, focada e colorida que puder. Repare como você se sente. Já se sentirá muito diferente, muito mais certo do sucesso do que quando o primeiro formulou seus objetivos. Se tiver problemas para fazer isso, use o método SWISH, do qual já falamos antes. Movimente a imagem do que quer ser para o outro lado de sua moldura mental. Torne-a desfocada em preto e branco. Então, rapidamente, movimente-a para o exato lugar de sua imagem do sucesso, fazendo-a romper qualquer representação de possível fracasso que possa ter percebido. Mova-a de modo que tome todas as qualidades grandes, brilhantes, coloridas, focadas das coisas que já realizou. Você deve fazer esses exercícios progressivamente para que o seu cérebro tenha uma imagem sempre mais nítida, sempre mais intensa daquilo que você espera realizar. O cérebro responde mais para a repetição e sensações profundas. Assim, se puder continuamente experimentar sua vida como a deseja, e se experimentar essa vida com sensações profundas e intensas, estará quase certo de criar o que deseja. Lembre-se, a estrada para o sucesso está sempre em construção. Passo 11 É ótimo ter todos os tipos de metas diferentes. No entanto, o que ainda é melhor é ser capaz de designar o que todas elas juntam significariam para você. Agora crie o seu dia ideal. Que pessoas estariam envolvidas? O que você faria? Como ela começaria? Aonde você iria? Onde você estaria? Faça isso da hora em que se levanta até a hora de ir dormir. Em que tipo de ambiente você estaria? Como se sentiria quando se deitasse na cama no fim de um dia perfeito? Use a caneta e papel e descreva-o com detalhes. Lembre-se de que todos os resultados, ações e realidades que experimentamos começam com criações em nossas mentes. Portanto, crie o seu dia da maneira como mais o deseja. Passo 12 Algumas vezes esquecemos que os sonhos começam em casa. Esquecemos que o primeiro passo em direção ao sucesso é nos proporcionar uma atmosfera que alimente nossa criatividade, que nos ajude a ser tudo que podemos ser. Finalmente, esboce seus ambientes perfeitos. Quero que acentue o sentido do lugar. Deixe a sua mente andar sem limitações. Qualquer coisa que queira é o que deve colocar lá. Lembre-se de pensar como um rei. Esboce um ambiente que traga para fora tudo o que você tem de melhor como pessoa. Onde estaria você? Na floresta? No oceano? Num escritório? Que ferramentas teria? Um bloco de desenhos? Tintas? Música? Um computador? Um telefone? Que pessoas teriam a sua volta dando apoio para ter certeza de que realizou e criou tudo o que desejava na vida? E se você não tem uma nítida representação de como seriam seus dias ideais, quais são as suas chances de criá-lo? Se não sabe como seria o ambiente ideal, como pode criá-lo? Como vai acertar um alvo se nem mesmo sabe qual é? Lembre-se, o cérebro precisa de sinais nítidos e diretos do que quer realizar. Sua mente tem o poder de lhe dar tudo o que queira, mas só pode fazê-lo se estiver recebendo sinais nítidos, brilhantes, intensos e focados. Pensar é o trabalho mais pesado que há e talvez seja essa a razão para tão poucos se dedicarem a isso. Henry Ford Fazer os exercícios deste capítulo pode ser um dos mais importantes passos a dar na direção da produção daqueles sinais inconfundíveis. Você não pode alcançar seus objetivos se não souber quais são. Se você aprendeu alguma coisa com esse capítulo, deve ter sido que resultados são inevitáveis. Se deseja, outros darão essa programação por você. Se não tiver seus próprios planos, outros farão com que entre em seus planos. Se tudo que fez for ler esse capítulo, perdeu tempo. É imperativo que encontre tempo para fazer cada um desses exercícios. Talvez sejam fáceis no começo. Ou, mas acredite-me, vale a pena. E quando começar a fazê-los, eles se tornarão cada vez mais divertidos. Uma das razões por que a maioria das pessoas não se dão bem na vida é porque geralmente o sucesso está escondido atrás do trabalho pesado. E uma boa decisão ou o desenvolvimento de um objetivo é trabalho pesado. É fácil para as pessoas porem coisas como essa para fora e ficarem presas tocando a vida em vez de planejar a vida. Exerça o seu poder pessoal agora e aproveite o tempo para disciplinar-se a fim de completar totalmente esses exercícios. Dizem que há somente duas dores na vida. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. E que a disciplina pesa quilos, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Há muito entusiasmo a ser ganho aplicando-se esses doze princípios. Faça isso por você. Também é importante rever seus objetivos com regularidade. Algumas vezes nós mudamos, mas nossos objetivos permanecem os mesmos, porque nunca paramos para ver se ainda queremos criar as mesmas coisas para nossas vidas. Atualize seus objetivos a cada poucos meses. Então talvez uma vez por ano ou a cada seis meses de uma maneira sistemática. Uma coisa muito útil é ter um diário que lhe dará o registro de suas metas em qualquer tempo da sua vida. Diários são ótimos para se rever, para estudar como sua vida se desenvolveu e quanto se cresceu. Se vale a pena viver a sua vida, vale a pena registrá-la. E tudo isso funciona? Pode apostar que sim. Há três anos eu sentei e me planejei meu dia ideal e meu ambiente ideal. No momento estou vivendo ambos. Naquela época eu estava vivendo num pequeno lugar em Marina del Rey, Califórnia. Mas sabia que queria alguma coisa a mais. Portanto, decidi fazer minha própria oficina de determinação de meta. Decidi planejar meu dia perfeito. Então, programar meu subconsciente para criar aquela vida ideal. Experimentando diariamente em minha imaginação a minha vida como mais a desejava. Foi assim que eu comecei. Sabia que queria ter condições de me levantar e ver o oceano pela manhã. E poder dar uma corrida na praia. Eu tinha uma imagem, não era perfeitamente nítida, de um lugar que fosse verde e tivesse praia. Após ter me exercitado, queria ter um lugar amplo para trabalhar. Eu o via como um local alto e espaçoso. Eu o via com uma forma cilíndrica no segundo ou no terceiro andar de minha casa. Queria uma limusine e um motorista. Queria ter um negócio com quatro ou cinco sócios que fossem tão fortes e entusiasmados como eu. Sócios com quem pudesse me encontrar e expor novas ideias, regularmente. Sonhei com a mulher ideal para ser minha esposa. Não tinha dinheiro algum e decidi que queria ser financeiramente independente. Consegui tudo o que programei em minha mente. Tudo o que então imaginei aconteceu. Meu castelo é exatamente a espécie de lugar que eu imaginei quando morava em Marina del Rey. Encontrei minha mulher ideal seis meses após tê-la imaginado. E casei-me com ela dezoito meses depois. Criei um ambiente que alimenta minha criatividade. Que sempre aciona meu desejo de ser tudo o que eu posso ser. E que cria para mim uma atitude diária de gratidão. Porque eu escolhi um alvo e todos os dias dava coerentemente a meu cérebro a mensagem nítida, precisa e direta de que essa era minha realidade. Tendo um alvo nítido e preciso, minha poderosa mente inconsciente guiou meus pensamentos e ações para produzir os resultados que eu desejava. Funcionou para mim e pode funcionar para você. Não havendo profecia, o povo perece. Provérbios 29, 18 Agora, você deve fazer uma última coisa. Uma lista das coisas que já tem e que já foram metas. Todas as coisas de seu dia ideal que já pode fazer. As atividades e pessoas de sua vida a quem seja mais grato. Os recursos que já são possíveis para você. Chamo a isso de gratidão diária. Algumas vezes as pessoas ficam tão obcecadas com o que querem, que não conseguem apreciar ou usar aquilo que já tem. O primeiro passo em direção a uma meta é ver o que se tem. Agradecer por isso e aplicá-lo nas futuras realizações. Todos temos meios de melhorar nossas vidas a qualquer momento. Para realizar os seus mais loucos sonhos, você deve começar hoje, com os passos de todo dia que possam colocá-lo no caminho certo. Shakespeare certa vez escreveu, ação é eloquência. Comece hoje com ações convincentes que o levarão a objetivos ainda mais convincentes. Nesse capítulo, você viu a importância da precisão ao formular seus objetivos. É a mesma coisa em todas as nossas comunicações conosco e com os outros. Quanto mais precisos nós fomos, mais efetivos seremos. Agora, vou compartilhar com você alguns dos meios para realizar essa espécie de precisão. A linguagem humana é como uma chaleira rachada na qual tiramos melodias para ursos dançarem, quando durante o tempo todo estamos querendo comover as estrelas. Gustave Flaubert Pense numa ocasião em que ouviu palavras que pareciam magia. Talvez tenha sido um evento público como no discurso de Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho. Talvez fossem as palavras de seu pai, de sua mãe ou de um professor. Todos nós podemos nos lembrar de momentos quando alguém falou com tanta força, precisão e ressonância que as palavras ficaram conosco para sempre. A palavra é a mais poderosa droga estimulante usada pela humanidade. Disse certa vez Rudayard Kimplen. Todos nós podemos nos lembrar de ocasiões em que certas palavras pareceram ter uma qualidade mágica e inebriante. John Grinder e Richard Blender estudaram pessoas de sucesso e encontraram muitos atributos comuns. Um dos mais importantes foi a técnica precisa de comunicação. Um diretor tende a dirigir informações para ser bem sucedido. Bundler e Grinder descobriram que a maioria dos diretores de sucesso pareciam ter um talento para chegar rapidamente ao coração da informação e comunicar aos outros o que tinham aprendido. Tinham tendência a usar frases-chave e palavras que transmitiam suas ideias mais importantes com grande precisão. Eles também entendiam que não tinham necessidade de saber tudo. Distinguiam entre o que precisavam saber e o que não precisavam, concentrando-se no primeiro. Bundler e Grinder também observavam que eminentes terapeutas como Virginia Satter, Fritz Perls e Milton Erikson usaram algumas das mesmas frases que muitas vezes permitiram conseguir resultados imediatos com pacientes em uma ou duas sessões em vez de um ou dois anos. Não há nada de surpreendente no que Bundler e Grinder encontraram. Lembre-se, aprendemos que o mapa não é território. As palavras que usamos para descrever experiências não são as experiências. São apenas a melhor representação verbal que podemos apresentar. Assim, é evidente que uma das medidas do sucesso é como nossas palavras podem transmitir com cuidado e precisão o que queremos. Ou seja, quanto nosso mapa pode aproximar-se do território. Assim como nos lembramos das vezes em que palavras nos tocaram como magia, também podemos lembrar as vezes em que nossa comunicação foi inteiramente mal compreendida. Talvez pensássemos que estávamos dizendo uma coisa, mas a outra pessoa entendeu uma mensagem diferente. Portanto, assim como a linguagem exata tem a capacidade de movimentar as pessoas em direções úteis, uma linguagem confusa pode desencaminhá-las. Se pensamento corrompe linguagem, linguagem também pode corromper pensamento. Escreveu George Orwell, cujo livro 1984 é baseado exatamente nesse princípio. Nesse capítulo, vamos conhecer instrumentos que o ajudarão a comunicar-se com mais precisão e eficiência do que já fez até agora. Você vai aprender como guiar outras pessoas em direção ao mesmo objetivo. Há instrumentos verbais simples que qualquer um de nós pode usar para desfazer as inconsequências verbais e distorções nas quais a maioria de nós é envolvida. Palavras podem ser paredes, mas também podem ser pontes. É mais importante usar palavras para unir pessoas do que para separá-las. Em minhas palestras públicas, digo às pessoas que vou mostrar-lhes como conseguirem o que querem. De fato, digo-lhes que escrevam bem no alto de uma folha de papel, como conseguir aquilo que quero. E após passar por uma preparação bastante longa, dou-lhes a fórmula mágica. Como conseguir aquilo que quero? Peça, eu digo. E é só. Estou brincando? Não. Quando eu digo peça, eu não pretendo que a pessoa se lamente ou implore ou se queixe ou se rebaixe. Não. Não pretendo que ela espere que alguém faça os seus serviços. O que pretendo é que aprenda a pedir com inteligência e exatidão. Aprenda a pedir de uma forma que ajude tanto a definir como a realizar seus objetivos. No último capítulo, você começou a aprender a fazer isso quando formulou os objetivos, metas e atividades específicas que você queria alcançar. Agora, você precisa de mais alguns instrumentos verbais e específicos. Há cinco diretrizes para pedir com inteligência e exatidão. Primeiro, peça especificamente. Você deve descrever o que quer, tanto para você, como para alguém mais. Alto, longe, quanto? Quando, quando, onde, como, com quem? Se seu negócio precisa de um empréstimo, você o conseguirá se souber como pedir. Não o conseguirá se disser. Preciso de mais algum dinheiro para nos expandirmos em uma nova linha de produtos. Por favor, empreste-nos algum. Você deve definir com exatidão o que precisa, por que precisa e quando precisará. Deve ter habilidade para mostrar o que será capaz de produzir com o dinheiro. Em nosso seminário sobre colocação de metas, as pessoas sempre dizem que querem mais dinheiro. Eu lhes entrego algumas moedas. Elas pediram e receberam, mas não pediram com inteligência. Portanto, não conseguiram o que queriam. Não é suficiente pedir especificamente. Você deve pedir alguém que tenha os recursos, o conhecimento, o capital, a sensibilidade ou a experiência de negócios. Digamos que esteja tendo problemas com sua esposa. O relacionamento de vocês está terminando. Você pode abrir seu coração e ser tão específico e honesto quanto for humanamente possível. Mas se procurou ajuda com alguém que tem um relacionamento tão deplorável como o seu, você será bem-sucedido? É claro que não. Encontrar a pessoa certa para pedir nos traz de volta a importância de aprender como notar o que funciona. Qualquer coisa que você queira, um relacionamento, um emprego melhor, uma opção mais interessante para investir seu dinheiro é alguma coisa que alguém tem ou alguma coisa que alguém já fez. A questão é encontrar esse alguém e imaginar o que ele fez direito. Muitos de nós tendemos para uma sabedoria de bar. Encontramos um ouvinte simpático e esperamos que isso se traduz em resultados. Não acontecerá a menos que a simpatia seja combinada com a habilidade e conhecimento. 3. Crie valor para outra pessoa a quem está pedindo. Não se limite a pedir e esperar que alguém lhe dê alguma coisa. Primeiro, imagine como isso também ajuda o outro. Se você teve uma ideia sobre negócios e precisa de dinheiro para concretizá-la, uma maneira de fazer isso é encontrar alguém que possa ajudar e também ter proveito. Mostre-lhe como sua ideia pode render dinheiro para você e para essa pessoa. Criar valor não precisa sempre ser tão tangível. O valor que você cria pode ser só uma sensação, uma satisfação íntima ou uma esperança plausível. Se você viesse a mim e dissesse que precisa de 10 mil dólares, provavelmente eu diria. Uma porção de outras pessoas também. Se você dissesse que precisa do dinheiro para fazer uma mudança na vida das pessoas, eu poderia começar a escutar. Se você especificamente me mostrasse como eu queria ajudar os outros e criasse valores para eles e para si, eu poderia ver como, ajudando-o, poderia criar valores para mim também. 4. Peça com crença concentrada, coerente. A maneira mais segura de fracassar é transmitir ambivalência. Se você não está convencido sobre o que está pedindo, como pode alguém mais estar? Portanto, quando pedir, faça-o com absoluta convicção. 5. Expresse isso em palavras e sua fisiologia. 6. Seja capaz de mostrar que está certo do que quer, de que está certo que será bem sucedido e de que criará valores, não só para si, mas também para a pessoa a quem está pedindo. 7. Algumas vezes as pessoas executam as quatro diretrizes com perfeição. Pedem especificamente. Pedem a alguém que pode ajudá-las. 7. Criam valores para a pessoa a quem está pedindo. 8. Pedem coerentemente. 9. E mesmo depois disso tudo, não conseguem o que querem. A razão é que não seguiram a quinta diretriz. Eles não pediram até. Esta é a quinta e a mais importante parte de pedir com inteligência. Quinta. Peça até conseguir o que quer. Isso não significa pedir a mesma pessoa. Não significa pedir precisamente da mesma maneira. Lembre-se, a fórmula do sucesso final diz que você precisa desenvolver senso de perspicácia para saber o que está conseguindo e ter flexibilidade pessoal para mudar. Portanto, quando pedir, você tem de mudar e ajustar até realizar o que quer. Ao estudar as vidas de pessoas de sucesso, descobrirá muitas e muitas vezes que elas continuavam pedindo, continuavam tentando, continuavam mudando, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde encontrariam alguém que poderia satisfazer suas necessidades. Qual é a parte mais difícil da fórmula? Para muitas pessoas, é pedir especificamente. Não vivemos numa cultura que dê grande valor à comunicação precisa. Talvez seja um de nossos maiores fracassos culturais. A linguagem reflete as necessidades de uma sociedade. Um esquimó tem dúzias de palavras para a neve. Por quê? Porque, para ser um esquimó eficiente, ele tem de ser capaz de fazer as mínimas distinções entre as diferentes espécies de neve. A neve na qual ele afunda, neve com a qual pode construir um iglu, neve onde pode fazer os cães correrem, neve que ele pode ingerir, neve que está no ponto de derreter. Eu sou da Califórnia. Praticamente, nunca vejo neve. Logo, a única palavra que tenho para ela, já me basta. Muitas palavras usadas pelas pessoas em nossa cultura têm pouco ou nenhum significado específico. Chamam essas palavras generalizadas, sem sentido básico, de inconsequentes. Não só uma linguagem descritiva. Inconsequente é, Mary parecia deprimida. Ou, Mary parecia cansada. Ou até pior, Mary está deprimida. Ou, Mary está cansada. Linguagem específica é, Mary é uma mulher de 32 anos, de olhos azuis e cabelos castanhos, que está sentada à minha direita. Está recostada em sua cadeira, tomando uma coca dietética, com o olhar vago e a respiração fraca. É a diferença entre dar descrições corretas de experiências extremamente verificáveis e fazer adivinhações sobre o que ninguém pode ver. O indivíduo que fala não tem ideia do que está acontecendo na mente de Mary. Ele está fazendo o seu mapa e supondo que sabe qual é a experiência dela. Não há expediente ao qual um homem não recorra para evitar o trabalho verdadeiro de pensar. Fazer uma suposição é a marca de um comunicador preguiçoso. É uma das coisas mais perigosas que você pode fazer ao lidar com as outras pessoas. Fazer uma suposição. Um bom exemplo é Three Mile Island. Segundo o relatório do New York Times, muitos dos problemas que provocaram o acidente que fechou a usina nuclear já tinham sido delineados em memorandos de equipes de trabalho. Como funcionários da companhia admitiram mais tarde, todos eles supunham que alguém mais estivesse tratando do assunto. Em vez de tomarem as medidas certas perguntando quem especificamente era responsável e o que especificamente estava sendo feito, eles supuseram que alguém, em algum lugar, estava cuidando de tudo. O resultado foi um dos piores acidentes nucleares da história americana. Muito de nossa linguagem nada mais é do que uma louca generalização e suposição. Esse tipo de linguagem preguiçosa pode tirar o conteúdo da comunicação real. Se uma pessoa lhe diz com exatidão o que especificamente a está perturbando e então percebe o que ela quer, você pode enfrentar o problema. Se ela usa frases vagas e generalizações, você fica totalmente perdido na névoa mental dela. A chave para a comunicação efetiva é atravessar essa névoa para tornar-se um desfazedor de inconsequências. Há inúmeras maneiras pelas quais sabotamos a comunicação real, usando linguagem preguiçosa e supergeneralizada. Se você quiser se comunicar efetivamente, tem de estar atento para a inconsequência quando ela surgir e saber como fazer perguntas para obter especificações. A finalidade da precisão de linguagem é encontrar o maior número possível de informações úteis. Quanto mais próximo você estiver de conseguir uma representação total da experiência interior da pessoa, mais poderá efetuar mudanças. Uma maneira de lidar com inconsequências verbais é o modelo de precisão. Ele pode ser melhor ilustrado em suas mãos. Durante alguns minutos, memorize o diagrama ao lado. Erga uma das mãos para a frente e para a esquerda, de forma que seus olhos fiquem em posição de melhor guardar visualmente essa informação. Olhe para os dedos, um de cada vez, e repita as palavras diversas. Então, passe para o dedo seguinte e para o próximo, até que tenha memorizado a mão. Faça o mesmo com a outra mão. Repita esse processo com todos os dedos olhando para a frente e fixando-o com nitidez em sua mente. Após ter feito isso, veja se pode olhar para cada dedo e logo pensar na palavra ou frase em sua ponta. Trabalhe na memorização do gráfico até que as associações sejam automáticas. Agora que já tem essas palavras e frases instaladas em sua mente, aqui está o que significam. O modelo de precisão é um guia para superar algumas das armadilhas mais comuns na linguagem. É um mapa de algumas das voltas mais perniciosas e erradas que as pessoas fazem com frequência. A ideia é notá-las quando aparecerem e redirecioná-las para um sentido mais específico. Ele nos fornece os meios para qualificar as distorções, anulações e generalizações das pessoas, porém, ainda mantendo uma concordância com elas. Comecemos com os dedos mínimos. Na mão direita, você deve ter a palavra universais. Na esquerda, tudo, todo, nunca. Universais são ótimos quando são verdadeiros. Se você diz que toda pessoa precisa de oxigênio ou todos os professores da escola de seu filho são formados, você só está transmitindo fatos. Porém, com mais frequência, os universais são uma maneira de alcançar-se a zona da inconsequência. Você vê um grupo de garotos barulhentos na rua e diz, Ai, meninos de hoje não tem modos. Um de seus empregados não faz o serviço direito e você diz, Não sei por que pago a essas pessoas, elas nunca trabalham. Em ambos os casos, e na maioria das vezes, usamos universais. Fomos de uma verdade limitada a uma inverdade geral. Talvez aqueles garotos sejam barulhentos, mas nem todos os garotos não têm modos. Talvez um empregado em particular pareça incompetente, mas nem todos os são. Portanto, da próxima vez que houver generalizações como estas, simplesmente lembre-se do modelo de precisão. Repita a afirmação enfatizando o classificador universal. Todos os garotos são mal comportados? Pergunte a si mesmo. Todos? Bem, supondo que não, só esses garotos em particular. Seus empregados nunca trabalham? Sua pergunta, nunca? Bem, creio, na verdade, é certo que este rapaz errou tudo, mas não posso dizer o mesmo dos outros. Modelo de precisão, na mão direita, o dedo mindinho, universais. O anelar, devo, não devo, tenho, de não posso. O dedo do meio, verbos. O dedo indicador, nomes. O polegar, demais, demasiado, muito caro. Agora vamos para a mão esquerda. O dedo indicador, comparado com o quê? O dedo indicador, quem ou o quê, especificamente? O dedo do meio, como especificamente? O anelar, o que aconteceria se você fizesse? O que provoca ou evita? O dedo mindinho, todos, alguns, nunca. Agora junte os dois dedos seguintes e examine as palavras restritivas. Devo, não devo, tenho, de não posso. Se alguém lhe diz que não pode fazer alguma coisa, que sinal ele está enviando ao cérebro? Um limitador que dá certeza, de fato, de que ele não pode fazer aquilo. Se você pergunta às pessoas por que não podem fazer alguma coisa, ou por que se obrigam a fazer algo que não querem, elas sempre têm justificativas. O modo de quebrar esse ciclo é dizer o que aconteceria se você fosse capaz de fazer aquilo? Perguntar isso cria uma possibilidade que eles não percebiam antes e faz com que considerem as consequências negativas e positivas da atividade. O mesmo processo funciona para você num diálogo interior, quando diz a si mesmo, não posso fazer aquilo. O que você tem a fazer em seguida é perguntar o que aconteceria se eu pudesse? A resposta seria uma lista de ações e sensações positivas e habilitadoras. Criaria novas representações de possibilidades e, assim, novos estados, novas ações e, potencialmente, novos resultados. A simples solicitação dessa pergunta começará a mudar sua fisiologia e seu pensamento para tornar mais possível fazê-los. Acrescentando, você pode perguntar o que impede que eu faça isso agora? Então, torna-se claro o que especificamente eu preciso mudar. Agora vá para os dedos médios, que significam verbos, e pergunte, como especificamente? Lembre-se, seu cérebro precisa de sinais claros para operar de maneira eficaz. Linguagem e pensamentos inconsequentes deixam o cérebro vagaroso. Se alguém diz, sinto-me deprimido, está só descrevendo um estado embaraçoso, não está lhes dizendo nada específico, não está lhe dando nenhuma informação com que você possa trabalhar de uma forma positiva. quebre esse estrado embaraçoso, rompendo a inconsequência. Se alguém diz que está deprimido, você precisa perguntar-lhe como especificamente está deprimido. O que, em especial, você está fazendo com que se sinta assim? Quando conseguir que a pessoa seja mais específica, você deve, em geral, mover-se de uma parte do modelo de precisão para a outra. Então, se pedir à pessoa que seja mais específica, ela pode dizer, estou deprimida porque sempre confundo o trabalho todo. Qual é a próxima pergunta? É a verdade universal? Não parece. Portanto, deve perguntar, você sempre confunde o seu trabalho? A possibilidade de que a resposta seja, bem, não, nem sempre, suponho. Quebrando a inconsequência. Conseguindo os específicos, você está a caminho e de identificar um problema real e lidar com ele. O que, em geral, acontece é que a pessoa se confundiu um pouco e fez com que isso representasse um grande fracasso, que existe só em sua mente. Agora, ponha seus indicadores juntos. Aqueles que representam os nomes e o outro, que se refere ao quem ou o que, especificamente. Sempre que ouvir nomes de pessoas, lugares ou coisas em qualquer declaração generalizada, responda com uma frase que inclua quem ou o que, especificamente. É a mesma coisa que fez com os outros verbos, indo de uma inconsequência não específica para o mundo real. Você não pode trabalhar com uma nuvem generalizada que só existe na cabeça de alguém. Você pode lidar com o mundo real. Nomes não específicos são uma das piores espécies de inconsequências. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer eles não me compreendem ou eles não vão me dar uma oportunidade? Bem, especificamente, quem são eles? Se é uma grande organização, deve, com certeza, haver uma pessoa que irá tomar uma decisão. Portanto, em vez de permanecer nesse vago lugar onde eles não compreendem, você precisa encontrar uma maneira de tratar com a pessoa do mundo real, que toma as decisões no mundo real. Usar um eles não específico e sem nome pode ser a pior espécie de fuga. Se você não sabe quem são eles, irá sentir-se desamparado e incapaz de mudar sua situação. Mas se você se concentra em específicos, poderá readquirir o controle. Se alguém diz, seu plano simplesmente não funciona, você precisa descobrir especificamente onde está o problema. Uma réplica como, sim, ele funcionará, não manterá a harmonia ou resolverá a situação. Muitas vezes, não é o plano todo. É uma pequena parte dele. Se tentar reorganizar seu programa todo, você será como um avião voando sem radar. Você pode consertar tudo, menos a coisa que é realmente o problema. Se você especifica onde está o problema e ocupa-se dele, está, então, no caminho para conseguir uma mudança valiosa. Lembre-se, quanto mais o mapa se aproxima do território real, mais valioso ele é. Quanto mais puder descobrir do que o território é feito, mais poder terá para mudá-lo. Agora, pressione seus polegares juntos para a última parte do modelo de precisão. Um polegar diz, demais, demasiado, muito caro. O outro diz, comparado com o quê? Quando dizemos demais, demasiado, muito caro, estamos usando outra forma de anulação. Muitas vezes, ela é baseada numa construção arbitrária que está alojada em nosso cérebro. Você pode dizer que mais de uma semana de férias é muito tempo afastado do trabalho. Você pode achar que o pedido que seus garotos fizeram de um mini computador de 300 dólares representa uma grande despesa. Você pode sair de suas generalizações fazendo uma comparação. Duas semanas longe de seu trabalho podem valer a pena se você voltar totalmente relaxado e capaz de trabalhar melhor. Um mini computador pode ser muito caro se não pensar que poderá ser de utilidade. Se pensar que é um instrumento valioso de ensino, ele pode valer milhares de dólares. A única maneira de fazer esses julgamentos racionalmente é ter pontos válidos de comparação. Você descobrirá que depois de começar a usar o modelo de precisão, acabará utilizando-o com naturalidade. Por exemplo, de vez em quando, quando alguém me diz, seu seminário é muito caro. Quando eu respondo, comparado com o quê? Ele pode dizer, bem, comparado a outros seminários a que fui. Então, descubro a que seminários específicos ele está se referindo e pergunto sobre um deles. Como, especificamente, esse seminário é igual ao meu? Bem, replica ele, realmente não é. Isso é interessante. O que aconteceria se você sentisse que meu seminário realmente vale o tempo e o dinheiro? Seu modo de respirar muda. Ele sorri e diz, não sei. Suponho que me sentiria bem. O que, especificamente, eu poderia fazer agora para ajudá-lo a sentir-se desse modo sobre o meu seminário? Bem, se você gastasse mais tempo em tal e tal assunto, provavelmente eu me sentiria bem sobre ele. Muito bem. Se eu gastasse mais tempo naquele assunto, você sentiria que meu seminário valeu seu tempo e dinheiro? Com um gesto de cabeça, ele concorda. O que aconteceu nessa conversa? Nós encontramos o mundo real, os pontos específicos que precisávamos para tratar do assunto. Fomos de uma corrente de generalização para uma corrente de específicos. E tendo chegado ao específico, somos capazes de lidar com eles de uma maneira que resolva nossos problemas. É dessa maneira em quase toda espécie de comunicação. A estrada para o entendimento é pavimentada com informações específicas. Durante os próximos dias, comece a prestar atenção na linguagem que as outras pessoas usam. Comece a identificar coisas, tais como verbos e nomes universais e não específicos. Como contestaria esses? Ligue sua televisão e assista a um programa de entrevistas. Identifique a inconsequência que está sendo usada e faça ao aparelho de televisão perguntas que lhe proporcionem a informação específica de que você precisa. Aqui estão alguns exemplos adicionais para prestar atenção. Evite palavras como bom, mal, melhor, pior. Palavras que indicam alguma forma de avaliação ou julgamento. Quando ouvir frases como essa ideia é uma má ideia. Ou é bom comer tudo de seu prato. Você pode responder com, de acordo com quem? Ou como sabe disso? Algumas vezes, pessoas farão declarações ligando causa e efeito. Poderão dizer, seus comentários deixaram-me bravo. Ou, suas observações fizeram-me pensar. Agora, quando ouvir essas afirmações, você saberá perguntar, como especificamente X causa Y? E se tornará um melhor comunicador e um melhor modelador. Outra coisa para se ter cuidado é com a literatura, a leitura verbal da mente. Quando alguém diz, eu sei mesmo que ele me ama. Ou, você pensa que eu não acredito em você? Precisa perguntar, como sabe disso? O último exemplo para aprender é um pouco mais sutil. O que é uma boa razão para prestar atenção? O que as palavras como atenção, declaração e razão têm em comum? São substantivos, certo? Mas não podemos encontrá-las no mundo exterior. Você já viu uma atenção? Não é uma pessoa, não é um lugar, não é uma coisa. Apenas o derivado do verbo que descrevia o processo de ficar atento, observar. Verbos substantivados são palavras que perderam sua característica específica. Quando ouve uma dessas palavras, você quer fazê-la voltar em um processo. O que lhe dá o poder de redirecionar e mudar sua experiência. Se alguém diz, eu quero mudar minha experiência. A maneira de conduzir essa pessoa é perguntar, o que você quer experimentar? Se ela diz, quero amor. Você pode responder com, como quer ser amado? Ou, o que é estar amado? Ou melhor, o que é estar amando? Há uma diferença em especificação nas duas formas. Com certeza, sim. Há outras maneiras de conduzir a comunicação fazendo as perguntas certas. Uma é emoldurar objetivos. Se você pergunta a alguém o que está aborrecendo ou o que está errado, conseguirá uma longa dissertação só sobre isso. Se perguntar o que você quer ou como quer mudar as coisas, você terá reconduzido sua conversação do problema para a solução. Em qualquer situação, não importa quão desanimadora, há um objetivo desejável para ser realizado. Sua meta deve ser mudar a direção para o objetivo e afastar o problema. Faça isso formulando as perguntas certas. Há um grande número delas. Na PNL, referimos-nos a elas como perguntas objetivas. O que eu quero? Qual é o objetivo? Para que estou aqui? O que quero para você? O que quero para mim? Outra moldura importante? Escolha perguntas com como, em vez de porquê. Perguntas de porquê podem lhe dar razões, explicações, justificações e desculpas. Mas, em geral, não trazem informações úteis. Não pergunte ao seu filho por que ele está tendo problemas com álgebra. Pergunte-lhe o que precisa para se sair melhor. Não há necessidade de perguntar ao empregado por que ele não conseguiu um contrato que você estava querendo. Pergunte-lhe como ele pode mudar para que você esteja certo de conseguir o próximo. Bom, os comunicadores não estão interessados na racionalização do porquê de alguma coisa estar indo mal. Eles querem descobrir como fazê-la dar certo. As perguntas certas levarão você nessa direção. Deixe-me compartilhar com você um ponto final que volta às crenças habilitadoras que examinamos no capítulo 5, As Sete Mentiras do Sucesso. Todas as suas comunicações com os outros e consigo mesmo devem originar-se do princípio de que tudo acontece com uma finalidade. E você pode usá-las para servir a seus objetivos. Isso significa que suas técnicas de comunicação devem refletir avanços passados e não fracassos. Se você estiver montando um quebra-cabeça e uma peça não encaixar, em geral, você não considera isso um fracasso. E para de trabalhar no quebra-cabeça. Você considera isso como uma coisa passada e tenta outra peça, que parece mais promissora. É vantagem para você usar essa mesma regra geral em sua comunicação. Há uma questão específica ou uma frase precisa que transformará quase todo o problema em comunicação. Se você seguir os princípios gerais que consideramos aqui, será capaz de encontrá-los em cada situação. Cada situação. Comece usando seu modelo de precisão agora. No próximo capítulo, vamos olhar para a base de toda a interação humana bem-sucedida. A cola que mantém as pessoas unidas. Capítulo 13 A magia da harmonia O amigo que te entende, te cria Roman Holland Pense numa época em que você e outra pessoa estavam em sincronia. Pode ser um amigo, ou amante, ou membro da família, ou alguém que encontrou por acaso. Volte para aquele tempo e tente pensar o que havia nessa pessoa que fez você sentir-se tão em harmonia com ela. É bem provável que você descubra que pensavam da mesma forma ou sentiam-se do mesmo jeito sobre um certo filme, livro, ou experiência. Você pode não ter notado, mas talvez tivessem tido tipos semelhantes de respiração ou fala. Talvez tivessem antecedentes ou crenças semelhantes. Qualquer coisa que você descobrir será o reflexo do mesmo elemento básico. Harmonia Harmonia é a habilidade de entrar no mundo de alguém para fazer esse alguém sentir que você o entende, que vocês têm um forte vínculo comum. É a habilidade de ir totalmente, de ser mapa do mundo para o mapa dele, do mundo. É a essência da comunicação bem-sucedida. Harmonia é o instrumento final para produzir resultados com outras pessoas. Lembre-se, aprendemos no capítulo 5 as sete mentiras do sucesso, que as pessoas têm seus recursos mais importantes. Bem, harmonia é a maneira de liberar esses recursos. Não importa o que você queira na sua vida, se puder desenvolver harmonia com as pessoas certas, será capaz de preencher as necessidades delas e elas serão capazes de preencher as suas. A habilidade de estabelecer harmonia é uma das mais importantes técnicas que uma pessoa possa ter. Para ser um bom realizador ou um bom vendedor, um bom parente ou um bom amigo, um bom persuasor ou um bom político, o que você realmente precisa é de harmonia. A habilidade de formar um poderoso vínculo comum, humano e em relacionamento de compreensão. Muitas pessoas tornam a vida muito complicada e difícil. Ela não tem de ser assim. Todas as técnicas que você irá aprender neste livro são, na verdade, maneiras de conseguir maior harmonia com as pessoas e a harmonia com os outros torna quase todas as tarefas mais simples, mais fáceis e mais agradáveis. Não importa o que queira fazer, ver, criar, compartilhar ou experimentar na vida. Quer seja alcançar realização espiritual, quer seja ganhar um milhão de dólares, há sempre alguém que pode ajudá-lo a realizar sua meta com mais rapidez e facilidade. Alguém que sabe como chegar lá mais rápido ou com mais eficiência. ou que pode fazer alguma coisa para ajudá-lo a chegar aonde quer ir mais rapidamente. A maneira de atrair essa pessoa é conseguir harmonia, o vínculo mágico que une as pessoas e as faz sentirem-se como parceiros. Quer conhecer o pior clichê já forjado? Os opostos se atraem. Como todas as coisas que são falsas, há nisso um elemento de verdade. Quando as pessoas têm muito em comum, os elementos de diferença acrescentam uma certa excitação às coisas. Mas acima de tudo, quem é atraente para você? Com quem você quer passar o tempo? Você está procurando alguém que discorde de você em tudo, que tenha interesses diferentes, que goste de dormir quando você quer brincar e de brincar quando você quer dormir? Claro que não. Você quer estar com pessoas que sejam como você e, no entanto, únicas. Quando as pessoas são iguais, elas tendem a gostar uma da outra. As pessoas formam clubes com aquelas que são diferentes delas? Não. Elas se juntam como camaradas, veteranos de guerra ou colecionadores de selos ou colecionadores de cartões postais. Porque, havendo alguma coisa em comum, cria-se harmonia. Você já foi a uma convenção? Não se cria um vínculo instantâneo entre as pessoas que nunca se viram antes? Um dos elementos principais de uma comédia é um extrovertido tagarela e folgazão tentando se entender com o introvertido quieto e retraído. Como eles se dão? Pessimamente. Eles não são o bastante parecidos para gostarem, muito menos, um do outro. De quem os americanos tendem a gostar mais? Dos ingleses ou dos iranianos? Resposta fácil. E com quem temos mais em comum? Mesma resposta. Pense no Oriente Médio. Por que acha que há problemas lá? São os judeus e árabes iguais em suas crenças religiosas? Tem eles o mesmo tipo de sistema de justiça? Tem a mesma língua? Você poderia continuar para enumerar. Os problemas deles resultam de tudo que tem de diferente. De fato, quando dizemos que as pessoas estão tendo diferenças, estamos querendo dizer que aquilo que não tem de igual está causando toda espécie de problemas. E sobre brancos e negros nos Estados Unidos? Onde começam os problemas? Eles começam quando as pessoas focalizam aquilo que tem de diferente, as diferenças de cor, cultura e costumes. Um grande número de diferenças pode resultar em tumultos. Semelhanças tendem a resultar em harmonia. Isso tem sido verdadeiro ao longo da história. É verdadeiro numa escala global e é verdadeiro numa escala pessoal. Pegue qualquer relacionamento entre duas pessoas quaisquer e descobrirá que a primeira coisa que criou o vínculo entre elas foi algo que tinham em comum. Elas podem ter maneiras diferentes de fazer a mesma coisa mas foram as coisas em comum que primeiro as aproximaram. Pense em alguém de quem realmente goste e repare o que torna esse alguém atraente. Não é a maneira pela qual ele é como você ou pelo menos como você gostaria de ser. Você não pensa uau esse cara pensa o oposto de mim nos mínimos detalhes. Que cara que grande cara você pensa que cara esperto ele é capaz de ver o mundo da maneira que vejo e até acrescentar alguma coisa na minha perspectiva. Agora pense em alguém que você não suporta e é ele alguém como você você pensa meu Deus que pessoa detestável ele pensa do mesmo modo que eu isso significa que não há saída para um círculo vicioso de diferenças que cria conflitos cria mais conflitos e cria mais diferenças claro que não porque cada caso em que há diferença há também semelhança os negros e os brancos nos Estados Unidos tem uma porção de diferenças certo se você quiser olhar as coisas dessa maneira mas eles tem muito em comum não tem somos todos homens e mulheres irmãos e irmãs com medos e aspirações semelhantes a maneira de ir da discórdia para a harmonia é ir da concentração de diferenças para a concentração de semelhanças o primeiro passo para a comunicação real é aprender a traduzir o seu mapa do mundo para o de alguém mais e o que nos permite fazer isso técnicas de harmonia se você quiser ganhar um homem para sua causa primeiro convença-o de que é seu amigo sincero Abraham Lincoln como criamos harmonia criando ou descobrindo coisas em comum em linguagem PNL chamamos esse processo de espelhagem ou igualagem há várias maneiras de criar interesses comuns com outra pessoa e assim um estado de harmonia você pode espelhar interesses isto é ter uma experiência semelhante ou estilo de roupa ou atividade favorita ou você pode espelhar associação isto é ter amigos ou conhecidos semelhantes ou você pode espelhar crenças essas são experiências comuns são a maneira de criarmos amizades e relacionamentos todas essas experiências tem uma coisa em comum são comunicadas por meio de palavras a maneira mais comum de nos entendermos com os outros é por meio da troca de informações recíprocas por meio de palavras no entanto estudos mostram que somente 7% do que é comunicado entre as pessoas é transmitido por meio das palavras em si mesmos 38% é por meio do tom da voz quando eu era garoto a minha mãe elevava a voz e dizia Antony num certo tom eu sabia que isso significava muito mais do que meu nome sozinho 55% da comunicação a maior parte é um resultado de fisiologia ou linguagem do corpo as expressões faciais os gestos a qualidade e o tipo de movimentos da pessoa que transmite uma comunicação nos esclarecem muito mais sobre o que ela está dizendo do que as palavras em si isso explica porque uma pessoa como Don Ricks pode levantar-se e atacá-lo e dizer coisas terríveis e fazer você rir ou como um Ed Murphy pode usar palavras de quatro letras e fazer você rir porque não são as palavras é a entrega sua fisiologia e tonalidade que o faz rir portanto se estamos tentando criar harmonia meramente pelo conteúdo de nossa conversa estamos desperdiçando os meios mais amplos para comunicar coisas em comum para o cérebro de outra pessoa uma das melhores maneiras para alcançar harmonia é por meio da espelhagem ou criando uma fisiologia comum com essa pessoa isso é o que o grande hipnoterapeuta o doutor Milton Erickson fez ele aprendeu a espelhar os tipos de respiração postura tonalidade e gestos de outras pessoas e fazendo isso ele alcançava uma total ligação harmoniosa em questão de minutos pessoas que não o conheciam de repente confiavam nele irrestritamente portanto se você não pode desenvolver harmonia só com palavras pense no incrível poder da harmonia que pode desenvolver com palavras e fisiologia unidas enquanto as palavras estão trabalhando na mente consciente de uma pessoa a fisiologia está trabalhando no inconsciente é onde o cérebro está pensando ei essa pessoa é como eu ela deve ser legal e uma vez que isso acontece há uma tremenda atração uma tremenda ligação e por ser inconsciente é ainda mais eficiente você não fica atento a nada além do vínculo que foi formado assim como você espelha a fisiologia de outra pessoa quais itens você pode espelhar comece com a voz dela espalhe sua espelhe sua tonalidade e fraseado seu diapasão a rapidez com que fala o tipo de pausas que faz seu volume espelhe as palavras ou frases favoritas e sobre postura e tipo de respiração ou modo de olhar linguagem do corpo expressões faciais gestos de mãos ou outros movimentos distintos qualquer aspecto da fisiologia da maneira como a pessoa põe os pés no chão até como inclina a cabeça é alguma coisa que você pode espelhar a princípio isso pode parecer absurdo e se você puder espelhar tudo sobre outra pessoa sabe o que acontece as pessoas elas sentem como se tivesse encontrado sua alma gêmea alguém a quem entende totalmente que pode ler seus pensamentos mais profundos que é como elas mas você não tem de espelhar tudo sobre uma pessoa para criar um estado de harmonia se começar só com um tom da voz ou uma expressão facial semelhante você pode aprender a construir incríveis harmonias com qualquer um durante os próximos dias você deve praticar espelhando as pessoas com quem estiver espelhe seus gestos e postura espelhe a medida ou a média e a localização de suas respirações espelhe o tom tempo e volume de suas vozes elas se sentem mais próximas de você e você sente-se mais próximas delas lembre-se do ensaio de espelhagem no capítulo de fisiologia lembra-se do ensaio de espelhagem no capítulo de fisiologia quando uma pessoa espelha a fisiologia de alguém ela é capaz de experimentar não só o mesmo estado mas também a mesma espécie de experiências interiores e até os mesmos pensamentos agora e se você pudesse fazer isso em sua vida diária e se você se tornasse um espelhador tão experiente que pudesse saber o que as outras pessoas estão pensando que espécie de harmonia teria então e o que poderia fazer com ela é uma coisa assustadora de se considerar mas os comunicadores profissionais fazem isso o tempo todo espelhar é uma técnica como qualquer outra é preciso prática para desenvolvê-la no entanto você pode usá-la agora e ter resultados quando você a separa há duas chaves para espelhar observação aguda e flexibilidade pessoal aqui está um experimento para fazer quando você estiver com alguém mais escolha uma pessoa para ser o espelhador e outra para ser o modelo faça o líder passar pela maior número de mudanças físicas possíveis em um ou dois minutos mude as expressões faciais posturas e respiração mude coisas grandes como a maneira como cruza os braços e mude coisas pequenas como a tensão do pescoço este é um grande exercício para fazer com seus filhos eles adorarão quando tiver terminado compare as notas veja como se saiu espelhando a outra pessoa agora mudem as posições provavelmente você descobrirá que deixou passar no mínimo tantas quanto as que acertou qualquer um pode tornar-se um especialista em espelhagem mas você precisa começar reconhecendo que as pessoas usam seus corpos de centenas de formas e quanto mais atento você estiver a essas posições mais bem sucedido será apesar de haver possibilidades ilimitadas as pessoas em posição sentada por exemplo geralmente fazem um número limitado de movimentos depois de alguma prática você não terá nem de pensar conscientemente para fazer isso espelhará sem perceber as posturas e fisiologia das pessoas a sua volta há infinitas particularidades para uma espelhagem eficaz mas a base é alguma coisa na qual já tocamos no capítulo sobre eliciar estratégias os três sistemas representativos básicos lembre-se todos usam os três sistemas representativos mas a maioria de nós tem fortes preferências sistemas representativos para os quais tendemos muitas vezes quase sempre somos basicamente visuais ou auditivos ou sinestésicos uma vez que tenha descoberto o sistema representativo primário da pessoa você simplificou de modo radical o trabalho de desenvolver harmonia com ela para nos comunicarmos efetivamente devemos compreender que somos todos diferentes na maneira como vemos o mundo e usar esse entendimento como guia para nossa comunicação com os outros Anthony Robbins se comportamento e fisiologia são feitos de uma série de fatores fortuitos você teria de meticulosamente pegar cada sugestão e então pô-las todas juntas mas os sistemas representativos eles são como chaves para um código secreto saber um fato lhe dá uma pista para mais uma dúzia como vimos no capítulo 8 há uma total constelação de comportamentos que segue junto com quem é basicamente visual há sugestões verbais frases do tipo é como isso parece para mim ou não posso me imaginar fazendo aquilo a fala é em geral rápida e a respiração é alta no peito o tom vocal é alto agudo nasal e ou muitas vezes forçado em geral a tensão muscular particularmente nos ombros e abdômen pessoas visualmente orientadas tendem a indicar muito com frequência tem os ombros curvos e o pescoço alongado pessoas auditivas usam frases como soa bem para mim e isso não faz um sino tocar a fala é mais modulada o tempo é equilibrado e a voz tende a ter uma tonalidade nítida e ressoante a respiração tende a ser regular e profunda vindo do diafragma ou de todo o peito a tendência para ter tensão muscular equilibrada quando as pessoas cruzam as mãos ou braços geralmente é indicação de acesso auditivo há uma tendência de os ombros ficarem de certa forma relaxados e de a cabeça pender ligeiramente para o lado como as pessoas percebem a comunicação geral eu compreendo você visual eu vejo seu ponto auditiva eu ouvi o que você estava dizendo sinestésica eu senti que fiquei tocado com o que você estava dizendo geral eu quero comunicar alguma coisa a você visual eu quero que dê uma olhada nisso auditiva eu quero fazer isto alto e nítido sinestésica eu quero que você agarre isso geral você entende o que eu estou tentando comunicar visual estou pintando um quadro claro auditiva o que estou dizendo soa certo para você sinestésica você é capaz de aprender geral eu sei que isso é verdade visual eu sei sem sombra de dúvida que isso é verdade auditiva auditiva esta informação é correta palavra por palavra sinestésica esta informação é sólida como uma rocha geral eu não estou certo sobre isso visual isso é bastante obscuro para mim auditiva isso realmente não soa compreensivo sinestésica não estou certo de o estar acompanhando geral eu não gosto do que você está fazendo visual tem uma visão sombria de sua perspectiva auditiva isto não encontra eco para mim sinestésica o que você está maquinando não me parece certo geral a vida é boa visual minha imagem mental da vida é brilhante e cristalina auditiva a vida está em perfeita harmonia sinestésica a vida parece quente e linda pessoas sinestésicas usam frase como não parece certo ou não estou em contato com as coisas falam num tempo lento muitas vezes fazem longas pausas entre as palavras e tem uma tonalidade baixa e profunda muitos dos movimentos do corpo tendem a indicar acessos tácteis ou sinestésicos exteriores relaxamentos de músculo indicam acessos interiores viscerais sinestésicos uma posição caracterizada pelas palmas das mãos viradas para cima com os braços dobrados e relaxados é sinestésica a postura tende a ser sólida com a cabeça assentada de modo direito nos ombros há outras sugestões e as coisas viram bastante de pessoa variam bastante de pessoa para pessoa logo é sempre preciso uma observação cuidadosa cada pessoa é única mas quando você conhece o principal sistema representativo de alguém então dê um largo passo em direção ao aprendizado de como entrar em seu mundo tudo que tem a fazer é igualá-la considere alguém que está basicamente no estado auditivo se você está tentando persuadi-lo a fazer alguma coisa pedindo-lhe que imagine como isso parecerá e você fala com muita muita rapidez provavelmente não se entenderá com ele a pessoa precisa ouvir o que você tem a dizer precisa escutar a sua proposta e reparar se está de acordo com ela de fato ela pode nem ao menos escutar você simplesmente porque o seu tom de voz pode tê-la afastado desde o começo uma outra pessoa pode estar no estado visual básico e se você se aproxima dela de uma forma sinestésica falando muito devagar sobre como se sente acerca de alguma coisa ela provavelmente tornar-se a irritada com o seu passo lento e pedirá por favor que vá direto ao assunto para ilustrar essas diferenças gostaria de dar o exemplo de uma vizinhança residencial que conheço uma casa está localizada numa rua calma e tranquila a qualquer hora do dia você pode passear lá fora e ouvir os pássaros cantando ela tem um jeito de casa de livro de histórias que fala tão eloquentemente que é difícil não nos perguntarmos como alguém pode ignorá-la ao entardecer você pode vagar pelo jardim só para ouvir os pássaros a brisa sussurrando através dos galhos e o som do carrilhão no portão de entrada a outra casa é espantosamente pitoresca você fica excitado só de olhá-la é visualmente atordoante do longo portão de entrada até os lindos detalhes em lambriz nas paredes cor de pêssego as janelas por toda parte e assim tem uma iluminação maravilhosa quase a qualquer hora do dia há tanta coisa para se ver de suas escadas em espiral até as elegantes portas de carvalho entalhadas que você poderia passar um dia inteiro explorando cada recanto cada fenda descobrindo que novas coisas há para se ver a terceira casa é mais difícil de descrever você tem de ir experimentá-la você tem de senti-la sua construção é sólida e segura suas salas tem um calor particular de uma forma totalmente indefinida ela toca em alguma coisa fundamental em você é quase alimentadora você fica tentado a sentar-se num canto e a deixar-se impregnar com qualquer que sejam os fluidos que fazem você sentir-se tão tranquilo em todos os três casos eu falava sobre a mesma casa a primeira é vista de um ponto de vista auditivo a segunda de um visual e a terceira de um sinestésico se você estiver mostrando a casa para um grupo de pessoas para que consiga realçar toda a sua riqueza tem de entrar nos três modos o principal sistema representativo de cada pessoa determinará qual das três descrições parece mais atraente mas lembre-se as pessoas usam todos os três a maneira mais elegante de comunicar é dizê-las todas enquanto se concentra no sistema que a outra pessoa mais usa comece fazendo uma lista de palavras visuais auditivas e sinestésicas durante os próximos dias escute as pessoas com quem esteja conversando e determine que tipos de palavras elas usam mais fale então com elas usando o mesmo tipo de palavras o que acontece fale agora durante um tempo usando um sistema representativo diferente o que acontece dessa vez deixe-me dar-lhe um exemplo de como um espelhamento efetivo pode ser potente recentemente eu estava em nova york e queria relaxar portanto fui ao Central Park andei por lá e sentei-me num banco para ver o que estava acontecendo logo reparei no rapaz sentado do outro lado então comecei a espelhá-lo uma vez que você se habitua é difícil parar eu o espelhei com exatidão estou sentado da maneira que ele está respirando da mesma forma fazendo a mesma coisa com meus pés ele começa a jogar farelos para os pássaros eu começo a jogar farelos de pão para os pássaros ele balança um pouco a cabeça eu começo a balançar um pouco minha cabeça então ele levanta o olhar e eu levanto o olhar ele olha para mim e eu olho para ele em pouco tempo ele levanta-se e dirige-se para mim não há surpresa sou totalmente atraente para ele porque pensa que sou bem igual a ele começamos a conversar e eu estou espelhando exatamente o seu tom de voz e a sua fraseologia após pouco tempo ele diz é óbvio que você é um homem muito inteligente por que acredita nisso porque sente que sou como ele em pouco tempo está me dizendo que sente que me conhece melhor do que pessoas suas conhecidas de 25 anos e logo depois disso oferece me um emprego sei que algumas pessoas a quem falo sobre espelhagem ficam logo revoltadas e dizem que isso não é natural que é algo manipulatório mas a ideia de que não é natural é absurda em qualquer ocasião em que você esteja em harmonia com alguém é natural que comece a espelhá-la na fisiologia tonalidade e assim por diante onde quer que eu lecione seminário sempre alguém presente fica confuso sobre espelhagem eu simplesmente faço-lhe ver que se olhar para a pessoa próxima a ele notará que ambos estão sentados da mesma maneira os dois estão com as pernas cruzadas suas cabeças estão inclinadas no mesmo ângulo e assim por diante invariavelmente eles estão se espelhando um ao outro porque desenvolveram harmonia devido ao convívio de vários dias então pergunto a um deles como se sente com respeito ao outro e ele diz ótimo ou próximo faço então com que a pessoa mude sua fisiologia e se sente numa posição completamente diferente quando pergunto a primeira pessoa como se sente agora com relação a outra pessoa as respostas que recebo são não tão próximo ou distante ou já não estou mais certo portanto a espelhagem é um processo natural da harmonia você mesmo o faz inconscientemente nesse capítulo estamos aprendendo o que fazer as receitas para a harmonia a fim de que possamos criar aquele resultado a qualquer tempo que quisermos com qualquer pessoa até um estrangeiro quanto a espelhagem ser manipulatória diga-me o que requer mais esforço consciente falar no seu ritmo e tom normais ou realmente descobrir como outra pessoa se comunica melhor e entrar no seu mundo e lembre-se que enquanto você está espelhando outra pessoa na realidade você experimenta o que ela sente e se sua intenção era manipular alguém uma vez que comece a espelhar você de fato começa a sentir-se mais como ela assim a pergunta torna-se está querendo manipular-me? você não está desistindo de sua identidade quando espelha uma outra pessoa você não é exclusivamente uma pessoa visual auditiva ou sinestésica todos nós devemos nos esforçar para sermos flexíveis a espelhagem simplesmente cria uma igualdade de fisiologia que salienta a nossa humanidade compartilhada quando estou espelhando posso conseguir os benefícios das sensações experiências e pensamentos de outra pessoa é uma poderosa bonita e fortalecedora lição para se aprender por experiência sobre como compartilhar o mundo com outros seres humanos um sucesso cultural sólido resulta da harmonia com as massas os líderes mais efetivos são fortes em todos os três sistemas representativos tendemos a confiar nas pessoas que nos atraem em todos os três níveis e que demonstram um senso de coerência todas as partes da sua personalidade transmitem a mesma coisa pense na eleição presidencial passada você acha que Ronald Reagan pela sua idade é um homem atraente visualmente tem ele um tom de voz e maneira de falar atraentes pode ele comovê-lo emocionalmente com sentimentos de patriotismo e possibilidades a maioria das pessoas mesmo aquelas que discordam de sua política responderiam com um sonoro sim a essas três perguntas não é de se espantar que eles o chamem de grande comunicador agora pense em Walter Mondale é ele visualmente um homem atraente quando faço essa pergunta em seminários fico feliz se consigo 20% de resposta sim tem ele um tom de voz e maneira de falar atraentes consigo um número até menor de pessoas que acreditam que ele tem mesmo aquelas que concordam com tudo que Mondale diz raras vezes respondem sim a essa pergunta pode ele comovê-lo emocionalmente com sentimentos de patriotismo e possibilidades nesse ponto em geral eu recebo uma risada esse foi um de seus maiores fracassos assim foi alguma surpresa que Reagan ganhasse por maioria esmagadora pense no que aconteceu com Gary Hart ele era bastante atraente em todos os três níveis Mondale tinha mais dinheiro e tinha estado na casa branca assim parecia ser a escolha lógica no entanto Hart esteve na disputa mas só por pouco tempo e o que aconteceu numa coisa Hart foi incoerente quando ele perguntaram porque tinham trocado seu nome ele disse que isso não era importante mas a linguagem de seu corpo e o tom de voz diziam outra coisa ele poderia ter ficado de frente para a imprensa e dito sim troquei meu nome mas fiz isso para que vocês não me julgassem pelo nome mas sim pela qualidade do trabalho que faço em vez disso ele não foi convincente então teve de ser pressionado para discutir suas novas ideias e quando o fez muita gente sentiu que não havia consistência nelas eram só palavras inconsequentes e sobre Geraldine Ferraro você acha que ela é uma mulher atraente visualmente cerca de 60% das pessoas que entrevistei acham que sim sente que ela tem um tom de voz atraente é aqui que Ferraro perde e perde feio cerca de 80 ou 90 por cento das pessoas que entrevistei disseram que a voz dela não só era sem atrativos mas irritante as únicas exceções foram pessoas da cidade de Nova York e só 10% disseram que ela comovia emocionalmente pode imaginar como seria difícil para você ser popular mesmo que tivesse as melhores ideias do mundo se as pessoas ficassem irritadas cada vez que abrisse a boca ser uma mulher e estar na mesma chapa com Mondale não ajudou a senhora Ferraro aos olhos de algumas pessoas talvez não tenham sido essas as maiores razões que fizeram com que não tivesse apoio mas sim o tom de sua voz sua falta de habilidade para comover as pessoas e finalmente sua incoerência muitos problemas surgiram quando parecia que estava transmitindo mensagens confusas sobre aborto primeira greve nuclear as finanças do marido e outras as práticas de comunicação pessoal dos candidatos democratas sozinhas tornaram a derrota quase inevitável pense agora num grande sucesso cultural como Bruce Springsteen seus concertos ficam lotados e ele oferece tudo para os olhos e ouvidos visualmente atraente ele conversa com a sua plateia com uma voz cheia de sentimento e desenvolve uma tremenda harmonia ele parece ser totalmente congruente pense num presidente da história moderna que permanece em sua mente como sendo poderoso carismático capaz de fazer uma mudança pensou em John F. Kennedy 95% das pessoas a quem perguntei também por que? bem há muitas razões mas vamos conferir umas poucas você sentiu que Kennedy era um homem atraente visualmente? pode apostar pouquíssimas vezes encontrei alguém que achasse que não era que tal do ponto de vista auditivo? 90% das pessoas que entrevistei concordaram em que ele também era atraente dessa maneira pode ele comover você emocionalmente com declarações como não pergunte o que o país pode fazer por você pergunte o que você pode fazer pelos seus pais ou melhor pelo seu país ele foi um mestre em usar comunicação para atingir pessoas ele era congruente Khrushchev deve ter pensado que sim a crise dos mísseis cubanos foi um teste de congruência entre Kennedy e Khrushchev eles estavam ambos se olhando olho no olho e como o escritor descreveu Khrushchev piscou estudos sobre pessoas de sucesso mostram com frequência que elas têm um grande talento para criar harmonia aqueles que são flexíveis e atraentes nos três modos podem afetar grande número de pessoas seja como professores homens de negócios ou líderes mundiais mas você não precisa de qualquer espécie de dom natural para fazer isso se pode ver ouvir e sentir pode criar harmonia com qualquer um só fazendo o que essa pessoa faz você deve procurar pelas coisas que possa espelhar o mais discreta e naturalmente possível se espelhar uma pessoa que é asmática ou que tenha um terrível tremor em vez de alcançar harmonia você a levará a pensar que está caçoando dela pela prática constante você entra no mundo da pessoa que estiver com você e fala como ela isso logo se torna uma segunda natureza você o fará automaticamente sem qualquer pensamento consciente quando começar a espelhar com efetividade aprenderá que o processo faz mais do que permitir que consiga harmonia e compreenda a outra pessoa devido ao que é conhecido como compassar e dirigir você é capaz de conseguir que ela o siga não importa o quão diferente você seja não importa como vocês tenham se encontrado se puder estabelecer bastante harmonia com alguém em pouco tempo poderá mudar o comportamento desse alguém fazendo com que comece a igualar o seu deixe-me dar um exemplo há poucos anos o meu negócio de nutrição começou a desenvolver um relacionamento com um médico muito poderoso em Beverly Hills começamos com o pé errado ele queria uma decisão imediata sobre uma proposta mas eu estava fora da cidade e era o único que podia tomar a decisão ele não gostou de ter de esperar por alguém tão jovem quanto eu 21 anos na ocasião estava no estado de espírito bastante hostil quando por fim me encontrei com ele encontrei-o sentado em seu escritório numa posição muito rígida músculos tensos sentei-me numa cadeira oposta a dele exatamente na mesma posição e comecei a espelhar o ritmo de sua respiração ele falava com rapidez e então eu falava com rapidez ele tinha uma maneira fora do comum de gesticular rodando seu braço direito em um círculo fiz a mesma coisa a despeito das péssimas circunstâncias do nosso encontro começamos a nos entender por quê? porque por estar imitando-o estabeleci a harmonia e em pouco tempo comecei a ver se poderia dirigi-lo primeiro tornei mais lenta a cadência de minha fala ele também recostei-me então em minha cadeira ele fez a mesma coisa no começo eu estava me igualando e espelhando mas conforme nossa harmonia se desenvolveu fui capaz de fazer com que ele me igualasse e espalhasse por fim convidou-me para almoçar e acabamos fazendo uma refeição realmente amigável como se fôssemos os melhores amigos e esse era o indivíduo que me odiava quando atravessei a porta portanto você não precisa ter circunstâncias ideais para espelhar bem só precisa de perspicácia para adaptar seu comportamento ao daquele alguém compasso compassando e liderando compasso digital igualar predicados igualar sequência de disposições de acesso igualar tonalidade igualar diapasão compasso ou espelhagem analógicos respiração pulso umidade da pele posição da cabeça movimentos faciais movimentos das sobrancelhas tamanho de pupila tensão muscular mudanças importantes movimentos dos pés localização das partes do corpo relacionamentos espaciais gestos das mãos movimento do corpo através do espaço e postura do corpo o que eu estava fazendo com esse homem era compassando e dirigindo compassar é só espelhar com graça mover-se de maneira como a pessoa se move mudar os gestos do modo como a pessoa muda uma vez que adquira grande prática em espelhar alguém você pode mudar sua fisiologia e comportamento quase instintivamente quando a outra pessoa muda harmonia não é estática não é alguma coisa que permanece estável uma vez conseguida é um processo dinâmico fluido flexível assim como a chave para estabelecer um relacionamento verdadeiramente ressonante duradouro é a habilidade de mudar-se e ajustar-se para aquilo pelo qual alguém esteja passando a chave para compassar é a habilidade para mudar as engrenagens com elegância e inteligência quando alguém mais as muda compassar é diretamente seguido por liderança quando você estabelece harmonia com alguém cria um vínculo que quase pode ser sentido liderar vem tão naturalmente como compassar você atinge um ponto em que começa a iniciar a mudança antes mesmo de espelhar a outra pessoa um ponto no qual desenvolveu tanta harmonia que quando muda a outra pessoa inconscientemente o seguirá com certeza você já passou pela experiência de estar com amigos até tarde da noite e não se sentir nada cansado mas estar em tão profunda harmonia que quando eles bocejam você também boceja os melhores vendedores fazem exatamente a mesma coisa eles entram no mundo da outra pessoa conseguem a harmonia e então usam essa harmonia para liderar uma pergunta óbvia aparece quando falamos dessa maneira sobre harmonia e se alguém for louco você espelha sua loucura ou sua raiva bem por certo isso é uma escolha no entanto no próximo capítulo vamos falar sobre como quebrar o molde de alguém quer seja de raiva quer seja de frustração e como fazê-lo rapidamente pode ser melhor quebrar o molde de alguém do que espelhar sua raiva às vezes ao espelhar a raiva de alguém você pode entrar em seu mundo tão fortemente que quando você começa a relaxar a pessoa também começa a relaxar lembre-se harmonia não significa só que você está sorrindo harmonia significa compreensão pessoas da rua por exemplo algumas vezes acham que espelhar a raiva de volta é absolutamente essencial em certas ocasiões você pode precisar ser bastante enérgico em sua comunicação com uma pessoa considerando-se que o desafio dela para você é uma das muitas maneiras como o respeito é desenvolvido nessa parte de nossa cultura aqui está outro experimento puxe conversa com alguém espelhe sua postura voz e respiração após um tempo mude aos poucos sua postura ou tom de voz a outra pessoa seguiu após uns poucos minutos se não seguiu simplesmente volte atrás e compasse outra vez tente então uma conduta diferente e faça a mudança menos radical se quando você tenta conduzir alguém ela não o segue isso significa simplesmente que você ainda não tem harmonia suficiente desenvolva mais harmonia e tente outra vez eu mandei o olhar a vida dos homens como se fosse um espelho e a dos outros para tirar um exemplo para si terêncio qual é a chave para estabelecer harmonia flexibilidade lembre-se a maior barreira para harmonia é pensar que outras pessoas têm o mesmo mapa que você e que você pode ver o mundo de uma forma e que você pode ver o mundo de uma forma elas também o veem assim excelentes comunicadores raramente cometem esse erro eles sabem que tem de mudar sua linguagem sua tonalidade seu tipo de respiração seus gestos até descobrirem uma abordagem que seja bem sucedida na conquista de seus objetivos se você fracassa ao comunicar-se com alguém é tentador assumir que a pessoa é uma tola sem tamanho que recusa a ouvir a razão mas isso virtualmente garante que você nunca conseguirá o melhor é mudar suas palavras e comportamentos até que ela iguale seu modelo do mundo um princípio essencial da PNL é que o significado de sua comunicação é a reação que você elicia a responsabilidade na comunicação fica sobre você se tentar persuadir alguém a fazer uma coisa e ele faz outra a falha estava em sua comunicação você não encontrou uma maneira de transmitir sua mensagem isso é absolutamente crucial em qualquer coisa que faça olhemos o ensino a maior tragédia em educação é que a maioria dos professores sabem suas matérias mas não conhecem os seus alunos não sabem como seus estudantes processam informações não conhecem os sistemas representativos deles não sabem como trabalhar as suas mentes os melhores professores sabem instintivamente como compassar e dirigir são capazes de estabelecer harmonia e assim suas mensagens são recebidas mas não há razão pela qual todos os professores não possam aprender a mesma coisa aprendendo a compassar seus alunos aprendendo a apresentar as informações de forma que possam processar efetivamente eles podem revolucionar o mundo educacional alguns professores acham que uma vez que conhecem seus assuntos qualquer fracasso na comunicação é dos alunos que não conseguem aprender porém reação e não satisfação é o significado da comunicação você pode saber tudo que existe sobre o sacro império romano mas se não conseguir estabelecer harmonia se não poder traduzir essa informação de seu mapa para o de outra pessoa seu conhecimento não tem sentido é por isso que os melhores professores são aqueles que estabelecem harmonia há uma história sobre uma classe na qual todos os garotos como uma travessura combinaram de deixar cair os livros às nove horas em ponto para se livrarem da professora sem perder o jeito ela pousou o giz pegou um livro e jogou também desculpem me atrasei disse ela depois disso os garotos passaram a comer em sua mão os fundadores da PNL dão um exemplo fascinante de como a educação deve trabalhar havia um jovem estudante de engenharia cujo sistema representativo primário era sinestésico a princípio ele teve problemas terríveis para aprender a ler esquemas elétricos achava o assunto difícil e aborrecido basicamente estava tendo problemas em entender os conceitos que eram apresentados visualmente então um dia começou a imaginar como se sentiria se fosse um elétron flutuando através do circuito que via diagramado em sua frente imaginou suas várias reações e mudanças de comportamento enquanto entrava em contato com os componentes do circuito simbolizados pelos caracteres no esquema quase imediatamente os diagramas começaram a fazer mais sentido para ele começou até a apreciá-los cada esquema se apresentava para ele como uma nova aventura era tão agradável que acabou se tornando engenheiro teve sucesso porque foi capaz de aprender por meio de seu sistema representativo preferido quase todos os garotos que fracassam em nossos sistemas educacionais são capazes de aprender nós simplesmente nunca aprendemos como ensiná-los nunca estabelecemos harmonia com eles e nunca igualamos suas estratégias de aprendizado tenho enfatizado o ensino porque afinal é alguma coisa que todos nós fazemos seja em casa com os nossos filhos ou no serviço com nossos empregados ou colegas o que funciona numa sala de aula também funciona numa sala de estar ou no escritório há uma coisa final maravilhosa sobre a magia da harmonia é a mais acessível habilidade do mundo você não precisa de livros e não precisa de cursos você não precisa viajar para estudar junto de um mestre você não precisa receber um grau os únicos instrumentos de que necessita são seus olhos seus ouvidos seus sentidos de tato gosto e cheiro você pode começar a cultivar a harmonia agora mesmo estamos sempre nos comunicando e nos influenciando harmonia é simplesmente fazer ambas as coisas nas maneiras mais efetivas possíveis você pode estudar a harmonia na mercearia pode usá-la no trabalho e em sua casa se quando for entrevistado para se candidatar ao emprego você pode igualar e espelhar o seu entrevistador ele gostará de você de imediato use a harmonia em seu negócio para criar uma ligação imediata com seus clientes se quiser tornar-se um mestre comunicador tudo o que precisa fazer é aprender como entrar no mundo das outras pessoas você já tem tudo o que precisa para fazê-lo agora há uma outra maneira de estabelecer harmonia conjuntos de distinções que ajudam a determinar as escolhas que as pessoas fazem no próximo capítulo falarei sobre metaprogramas capítulo 14 diferenças de excelência metaprogramas na chave certa alguém pode dizer qualquer coisa na chave errada nada a única parte delicada é a escolha da chave George Bernard Schwall uma das melhores maneiras para tornar-se ciente da espantosa diversidade de reações humanas é falar com o grupo de pessoas você não pode deixar de notar como as pessoas reagem de modo diferente ante a mesma coisa você conta uma história de motivação e uma pessoa fica pasmada enquanto outra a acha amassante você conta uma piada e uma pessoa gargalha enquanto outra não move um músculo você pensa que cada pessoa está escutando numa linguagem mental diferente a questão é por que as pessoas reagem tão diferentemente a mensagens idênticas por que uma pessoa vê o copo como meio vazio e outra o vê como meio cheio por que uma pessoa ouve uma mensagem energizada excitada e motivada enquanto outras ouvem a mesma mensagem e não reagem de modo algum a citação de Schwall é precisamente correta se você se dirigir a alguém na chave certa poderá fazer qualquer coisa se se dirigir na chave errada não poderá fazer nada a mais inspiradora mensagem o mais profundo pensamento a crítica mais inteligente não absolutamente sem sentido a menos que sejam entendidas tanto intelectual como emocionante pela pessoa a quem forem endereçadas são chaves importantes não só para o poder pessoal mas para muitos dos enormes problemas que devemos confrontar coletivamente se quiser ser um mestre de persuasão um mestre comunicador tanto no trabalho como na vida pessoal você tem de saber como encontrar a chave certa o caminho é por meio de metaprogramas metaprogramas são as chaves para a maneira como uma pessoa processa informações são poderosos padrões interiores que ajudam a determinar como ela forma as suas representações interiores e dirige seu comportamento metaprogramas são os programas ou escolhas interiores que usamos para decidir a que devemos prestar atenção nós distorcemos cancelamos e generalizamos as informações porque a mente consciente ela só pode prestar atenção a um certo número delas num dado tempo nosso cérebro ele processa as informações da mesma forma que um computador ele capta uma quantidade fantástica de dados e os organiza numa configuração que faz sentido para aquela pessoa um computador ele não pode fazer nada sem software que fornece a estrutura para realizar tarefas específicas metaprogramas eles operam da mesma maneira em nossos cérebros eles fornecem a estrutura que governa aquilo em que devemos prestar atenção como damos sentido as nossas experiências e as direções em que elas nos levam eles fornecem a base a partir da qual decidimos que alguma coisa é interessante ou enfadonha uma benção ou uma ameaça em potencial para se comunicar com um computador você tem de compreender o seu software para se comunicar efetivamente com uma pessoa você tem de compreender os seus metaprogramas as pessoas elas tem padrões de comportamento e tem padrões pelos quais organizam suas experiências para criar aqueles comportamentos somente por meio do conhecimento daqueles padrões mentais você pode esperar que sua mensagem seja dada seja para tentar fazer alguém comprar um carro seja para compreender que você realmente a ama ainda que as situações possam variar há uma estrutura consistente de como as pessoas compreendem as coisas e organizam seus pensamentos o primeiro metaprograma inclui mover-se em direção a alguma coisa ou afastar-se todo comportamento humano gira em torno da ânsia de obter prazer ou evitar dor você se afasta de um fósforo aceso a fim de evitar a dor de queimar sua mão você se senta e olha um lindo pôr do sol porque sente prazer no fato de o glorioso show celestial do dia transformar-se em noite o mesmo é verdadeiro para as ações mais ambíguas uma pessoa ela pode andar quase dois quilômetros para ir trabalhar porque gosta de exercício outra pode andar por ter uma terrível fobia de estar num carro uma pessoa pode ler Faulkner Remigwe ou Fitzgerald porque aprecia sua prosa e discernimento ela se move em direção a alguma coisa que lhe dá prazer outra para ler pode ler os mesmos escritores porque não quer que as pessoas a julguem estúpida e sem cultura não está tanto procurando prazer como evitando a dor está se afastando de alguma coisa e não indo na direção dela assim como os outros metaprogramas que discutirei este processo não é um dos absolutos todos se movem em direção a alguma coisa e afastam-se de outras ninguém reage da mesma maneira a todo e qualquer estímulo apesar de todos terem um modo dominante uma forte tendência para um ou outro programa algumas pessoas tendem a ser enérgicas são curiosas e expõem-se a riscos podem se sentir mais confortáveis movendo-se na direção do que as excita outras tendem a ser cautelosas atentas e protetoras veem o mundo como um lugar muito perigoso preferem tomar medidas que não sejam prejudiciais ou ameaçadoras em vez de tomar as que sejam excitantes para descobrir de que modo as pessoas se movem pergunte-lhes o que querem de um relacionamento uma casa carro emprego ou alguma outra coisa elas lhe dizem o que querem ou o que não querem o que significa essa informação tudo se você é um comerciante vendendo produto você pode promovê-lo de duas maneiras pelo que ele faz e pelo que ele não faz você pode tentar vender carros enfatizando que são rápidos macios ou sensuais ou pode salientar que eles não gastam muita gasolina não são de manutenção cara e são particularmente seguros em acidentes a estratégia que você usa deve depender só da estratégia da pessoa com quem você está negociando use um metaprograma errado com uma pessoa e seria melhor que tivesse ficado em casa você tenta movê-la em direção a alguma coisa e tudo que ela quer é encontrar uma boa razão para voltar lembre-se um carro ele pode andar ao longo de um mesmo caminho para frente ou para trás depende da direção em que esteja colocado o mesmo é verdade para uma situação pessoal digamos que você queira que seu filho passe mais tempo fazendo o trabalho da escola você pode dizer-lhe é melhor você estudar ou não entrará numa boa faculdade ou olha o Fred ele não estudou e foi reprovado na escola vai passar o resto da vida operando uma bomba de gasolina é esse o tipo de vida que você quer para você como funcionará essa estratégia depende de seu filho se ele for primariamente motivado pelo afastamento então poderá funcionar bem mas se ele se move em direção às coisas e se ele for motivado por coisas que o excitem por dirigir-se a coisas que ache atraentes se é assim que ele reage você não irá mudar seu comportamento oferecendo-lhe o exemplo de alguma coisa da qual ele deve se afastar você pode insistir até ficar roxo mas está falando na chave errada está falando em latim e o garoto entende grego está gastando seu tempo e o dele de fato pessoas que vão ao encontro das coisas muitas vezes elas ficam zangadas ou ressentidas com as que apresentam coisas de que devem se afastar você motivaria melhor seu filho se dissesse se você fizer isso pode escolher qualquer faculdade que queira o segundo metaprograma trata de estruturas conceituais exteriores e interiores pergunte a qualquer pessoa como ela sabe que fez um bom trabalho para algumas a prova vem de fora o patrão lhe dá um tapinha nas costas e diz que seu trabalho estava ótimo você consegue um aumento ganha uma grande recompensa seu trabalho é notado e aplaudido pelos colegas quando consegue essa espécie de aprovação exterior você sabe que seus resultados que seu trabalho é bom isso é uma estrutura conceitual exterior para outros a prova vem do interior eles simplesmente sabem dentro de si quando trabalham bem se você tem uma estrutura conceitual interior você pode projetar um edifício que ganhe todas as espécies de prêmios de arquitetura mas se você não sente que o projeto é especial nenhuma aprovação de fora o convencerá reciprocamente você pode fazer um serviço que tenha uma recepção indiferente por parte do seu patrão e colegas mas se você sente que é um bom trabalho confiará mais em seus próprios instintos do que nos deles isso é uma estrutura conceitual interior digamos que você esteja tentando convencer alguém a assistir a um seminário você pode dizer você tende a assistir esse seminário ele é ótimo eu fui a todos meus amigos a todos e eu fui e todos os meus amigos foram e todos acharam que foi fora de série e ficaram entusiasmados com ele durante vários dias todos disseram que ele mudou suas vidas para melhor se a pessoa com quem você está falando tiver uma estrutura conceitual exterior é provável que ela se convença se todas aquelas pessoas disseram que é verdade várias vezes ela assumirá que provavelmente é verdade mas e se ela tiver uma estrutura conceitual interior você terá muito trabalho para convencê-la contando-lhe o que os outros disseram não significa nada para ela isso não computa você só pode convencê-la apelando para coisas que ela já saiba se você lhe disser lembra-se da série de conferências a que você assistiu no ano passado lembra-se como disse que foi a experiência mais criteriosa que teve em anos bem sei de alguma coisa que talvez seja como aquela penso que se você for constatar você pode descobrir que terá a mesma espécie de experiência o que você acha dá certo? certo que dará porque você está falando com ela na linguagem dela é importante notar que todos esses metaprogramas eles são contextos e relacionados à tensão se você fez alguma coisa durante 10 ou 15 anos provavelmente tem uma forte estrutura conceitual interior se for novato pode não ter uma estrutura conceitual interior tão forte sobre o que é certo ou errado nesse contexto portanto você tende a desenvolver preferências e padrões com o tempo mesmo que seja destro você usa sua mão esquerda em várias situações onde for de utilidade fazê-lo o mesmo acontece com metaprogramas você não é só de um jeito você pode variar você pode mudar que espécie de estrutura conceitual a maioria dos líderes tem interior ou exterior um líder verdadeiramente efetivo tem de ter uma forte estrutura interior não seria um líder se passasse todo o seu tempo perguntando às pessoas o que elas pensam de alguma coisa antes de tomar qualquer medida e há uma média ideal a ser atingida como com os metaprogramas lembre-se poucas pessoas operam estritamente num extremo um líder que seja mesmo eficaz ele tem de ser capaz de aceitar com eficiência informações também de fora quando não o faz a liderança torna-se megalomania após um de meus recentes seminários abertos a convidados um homem veio a mim com três amigos e me disse asperamente não estou convencido ele estava fazendo tudo que podia para me provocar logo tornou-se óbvio que ele agia por uma estrutura conceitual interior pessoas exteriormente orientadas pouquíssimas vezes se aproximam e dizem a você o que deve fazer e como deve fazer alguma coisa e pela conversa dele com os amigos também se tornou claro que se afastava das coisas assim eu lhe disse não posso convencê-lo a fazer qualquer coisa você é a única pessoa que pode convencer você mesmo ele não soube como lidar com essa reação esperava que eu jogasse minhas teorias para que ele então as rejeitasse agora tinha de concordar com o que eu dissera porque dentro dele sabia que era verdade então eu disse você é a única pessoa que sabe quem sairá perdendo se não for assistir ao curso normalmente tal observação me pareceria terrível mas eu estava falando na linguagem dele e funcionou repare eu não disse que ele perderia se não assistisse ao curso se eu tivesse dito isso ele nunca o faria em vez disso eu disse você é o único que sabe estrutura conceitual interior quem perderia afastamento se não fosse ele disse sim isso é verdade e foi para o fundo da sala e inscreveu-se antes de aprender sobre metaprogramas eu teria tentado persuadi-lo fazendo conversar com outras pessoas estrutura conceitual exterior que tivessem feito o curso e teria contado sobre todos os benefícios que obteria dirigir-se para mas essa teria sido a maneira que interessava a mim e não a ele o terceiro grupo de metaprogramas envolve introvertidos e extrovertidos algumas pessoas olham para as interações humanas primeiramente em termos do que há nelas que interessa pessoalmente e algumas em termos do que podem fazer por si e pelos outros é claro que as pessoas nem sempre caem num extremo ou no outro se você só se escolhe torna-se um egoísta se você só escolhe para os outros torna-se um mártir se for obrigado a contratar pessoas não gostaria de saber onde um pretendente fica nessa escala há pouco tempo uma empresa aérea importante descobriu que 95% das queixas envolvia 5% de seus empregados esses 5% preocupavam-se muito consigo mesmo estavam mais interessados em cuidarem de si e não dos outros eram empregados ineficientes sim e não estavam é evidente em empregos errados e obviamente faziam um trabalho fraco embora pudessem ser trabalhadores espertos esforçados e adequados eles deviam ser pessoas certas colocadas em lugares errados o que fez a companhia aérea substituí-os por pessoas extrovertidas a companhia escolheu por meio de entrevistas de grupos em que perguntava-se aos candidatos porque queriam trabalhar na empresa aérea muitos dos indivíduos pensaram que estavam sendo julgados pelas respostas que davam em frente do grupo quando de fato estavam sendo julgados pelos seus comportamentos como membros de uma plateia isso é eles receberam as melhores notas os indivíduos que prestaram mais atenção que estabeleciam contato com olhares sorrisos ou apoio a pessoa que estava fazendo a palestra na frente da sala enquanto aqueles que prestaram pouco ou nenhuma atenção e estavam em seu próprio mundo enquanto outros estavam falando foram considerados como sendo primariamente introvertidos e não foram contratados a média das queixas da companhia caiu 80% como resultado dessa mudança por isso é que metaprogramas são tão importantes no mundo dos negócios como pode você avaliar uma pessoa se não sabe o que a motiva como pode preencher a vaga que tem disponível com a pessoa certa em termos de técnicas requeridas capacidade de aprender e constituição interior muitas pessoas bastante ativas acabam com suas carreiras totalmente frustradas porque estão desempenhando funções em que não fazem o melhor uso das suas capacidades inerentes uma deficiência num contexto pode ser um valioso recurso em outro na área de prestação de serviços como uma empresa aérea é óbvio que você precisa de pessoas que se preocupem com os outros se você estiver contratando um auditor deve querer alguém que seja extrovertido quantas vezes você já teve de lidar com alguém que o deixou num estado de confusão porque fez um bom trabalho intelectualmente mas pobre de emoções é como um médico que fosse fortemente introvertido ele pode ser brilhante para diagnosticar mas a menos que você sinta que ele se preocupa com você ele não será totalmente eficiente de fato uma pessoa assim teria a probabilidade de ser melhor pesquisador do que clínico por a pessoa certa no trabalho certo continua sendo um dos maiores problemas nas empresas norte-americanas mas é um problema que poderia ser resolvido se as pessoas soubessem como avaliar os meios que os candidatos ao emprego usam para processar informações nesse ponto vale a pena notar que nem todos os metaprogramas foram criados igualmente ficam as pessoas em melhor situação movendo-se em direção às coisas do que afastando-se delas talvez seria o mundo um lugar melhor se as pessoas se preocupassem mais com os outros e menos consigo mesmas provavelmente mas temos de lidar com a vida como ela é e não da maneira que gostaríamos que fosse você pode querer que seu filho mova-se em direção às coisas mais do que se afaste se quiser comunicar-se efetivamente com ele tem de fazer isso de forma que funcione e não da maneira que você acha que o mundo deve andar a chave é observar a pessoa o mais cuidadosamente possível ouvir o que ela diz que tipo de metáforas você usa o que a sua fisiologia revela quando ela está atenta ou desinteressada as pessoas revelam seus metaprogramas de uma forma consistente e progressiva não é preciso um estudo muito atento para perceber quais são as suas tendências ou como estão se classificando no momento para determinar se as pessoas se preocupam consigo ou com os outros veja se prestam atenção às outras pessoas elas inclinam-se em direção às pessoas e têm expressões faciais que refletem interesse pelo que os outros estão dizendo ou recostam-se e permanecem desinteressadas e não dizem nada todos se preocupam consigo mesmo vez por outra e isso é importante algumas vezes a chave é o que você faz consistentemente e se seu procedimento de escolha lhe possibilitou alcançar os resultados que queria o quarto programa de classificação diz respeito a associadores e desassociadores quero tentar uma experiência com você olhe para essas figuras e diga-me como elas se relacionam entre si você tem dois retângulos em pé e um retângulo deitado se eu lhe peço que descreva a relação entre as três figuras você pode responder de diversas maneiras você pode dizer que todas são retângulos você pode dizer que todas têm quatro lados você pode dizer que duas são verticais e uma é horizontal ou que duas estão de pé e uma está deitada ou que nenhuma figura tem precisamente a mesma relação com as outras duas ou que uma é diferente e as outras duas são iguais tenho certeza de que você pode pensar em mais descrições o que está acontecendo todas foram descrições da mesma cena mas foram feitas abordagens completamente diferentes assim é com associadores e desassociadores esse metaprograma ele determina como você escolhe informação para aprender e compreender os outros algumas pessoas reagem ao mundo encontrando semelhanças elas olham para as coisas e veem o que tem em comum elas são associadoras assim quando olham para as nossas figuras elas podem dizer bem todas são retângulos outra espécie de associador encontra semelhanças com exceções então ela poderá olhar as figuras e dizer todas são retângulos mas uma está deitada e as outras duas estão em pé outras pessoas são desassociadoras pessoas que diferenciam há duas espécies delas um tipo olha para o mundo e vê como as coisas são diferentes ele pode olhar as figuras e dizer que elas são todas diferentes e tem diferentes relações entre si não são iguais de forma alguma o outro tipo de desassociador vê diferenças com exceções ela é como um associador que encontra semelhanças com exceções ao contrário ele vê primeiro as diferenças e então acrescentará as coisas que tem em comum para determinar se uma pessoa é um associador ou desassociador pergunte-lhe sobre a relação entre qualquer conjunto de objetos ou situações repare se ele focaliza primeiro as semelhanças ou as diferenças pode imaginar o que acontece quando um associador de semelhanças encontra-se com um desassociador de diferenças quando um diz que todos são iguais o outro diz não, não são são todos diferentes o raciocínio da pessoa que acha sempre semelhança é que todos que são que são todos retângulos o das pessoas que acham tudo diferente é que a espessura das linhas pode não ser exatamente a mesma ou que os ângulos não são exatamente os mesmos em todas as três figuras portanto quem está certo? é claro que ambos estão tudo depende da percepção da pessoa no entanto os desassociadores muitas vezes tem dificuldade em criar harmonia com as pessoas por estarem sempre criando diferenças eles podem desenvolver harmonia com mais facilidade com outros desassociadores por que é importante compreender essas distinções vou dar um exemplo no meu trabalho eu tenho cinco sócios e todos menos um são associadores na maioria das vezes isso é extraordinário somos parecidos portanto gostamos uns dos outros pensamos da mesma maneira e vemos as mesmas coisas e em nossas reuniões podemos alcançar uma maravilhosa sinergia todos falamos e apresentamos ideias e todos parecemos ficar cada vez melhores porque estamos nos igualando uns aos outros vendo o que os outros estão vendo construindo com seus critérios nos tornando mais e mais entusiasmados isso até o nosso desassociador falar o tempo todo ele vê as coisas de forma diferente de nós enquanto vemos como as coisas se juntam ele vê a maneira como elas não se juntam enquanto ficamos entusiasmados e queremos ir em frente ele pula e nos diz que não vai dar certo ele não presta atenção ao que vemos e em vez disso enxerga toda espécie de problemas com os quais não queremos nos preocupar nós queremos devagar em nossa nuvem mental ele quer os pés no chão e diz ah sim e sobre isso e sobre aquilo ele é uma pessoa difícil pode apostar que sim é um sócio valioso com certeza o que precisamos fazer é usá-lo no processo de planejamento na hora certa não o queremos criando casos com detalhes e arruinando nossa inspiração a sinergia que conseguimos planejando juntos é mais valiosa do que as suas minúcias naquela hora depois que nos acalmamos precisamos então desesperadamente de alguém que veja as falhas as incongruências que veja como as coisas não se encaixam como não combinam essa é a função que ele desempenha e muitas vezes nos salva de nós mesmos os desassociadores são minoria as generalizações oferecidas pela avaliação mostram que cerca de 35% das pessoas entrevistadas eram desassociadores se você for um desassociador provavelmente dirá que as avaliações não são exatas no entanto os desassociadores são muito valiosos porque eles tendem a ver o que o resto de nós não vê não são em geral as almas da inspiração poética muitas vezes mesmo quando ficam excitados eles começam a desassociar e encontram uma maneira de perder o interesse mas as suas sensibilidades críticas e analíticas são importantes para qualquer negócio pense no fracasso de um negócio titânico como o filme Portal do Paraíso se você pudesse olhar atrás das cenas poderia ter encontrado um grupo de associadores criativos com estruturas conceituais interiores todos movendo-se em direção à meta e não olhando para nada do qual precisassem se afastar eles precisavam desesperadamente de um desassociador que dissesse espere um segundo e sobre isso e comunicasse isso de uma forma que pudesse ser aceita pelas molduras interiores de referência das pessoas criativas os hábitos de associar e desassociar são extremamente importantes porque podem ser aplicados de muitas formas até mesmo na nutrição associadores extremos muitas vezes podem acabar comendo alimentos que são maus para eles porque querem que a comida seja sempre a mesma eles não quereriam uma maçã ou uma ameixa há uma variedade muito grande de maturação textura sabores tempo de conservação e várias outras variáveis em vez disso eles podem comer muita comida enlatada porque estas não mudam pode ser comida pouco apetitosa mas satisfaz a alma imutável de um associador se você tem um negócio que requer o mesmo serviço repetitivo ano após ano quereria encontrar uma pessoa que faz distinções claro que não você quer encontrar uma pessoa que seja uniforme e ela ficará feliz muito feliz em tal serviço enquanto você precisar dela se no entanto você tem um negócio que requer grande flexibilidade ou mudança constante quereria encontrar uma pessoa uniforme para essa posição é óbvio que não essas distinções podem ser muito úteis para se descobrir em que tipo de serviço as pessoas ficariam mais felizes durante um período de tempo mais longo considere o caso de um artilheiro de futebol poucos anos atrás ele começou o campeonato com grande sucesso chutando com precisão notável mas uma vez que era um desassociador logo ele sentiu-se obrigado a variar sua rotina e começou a fracassar começou a concentrar-se nos vários tipos de fãs por detrás do gol em cada estádio diferente reparando em como era diferente ele podia desassociar para sua alegria em alguma coisa trivial quando na realidade o que interessava é que continuasse o seu melhor desempenho da mesma maneira você usaria as mesmas técnicas de persuasão com um associador e um desassociador você os quereria no mesmo serviço você trataria da mesma forma duas crianças com estratégias de associação diferentes claro que não isso não quer dizer que as estratégias são imutáveis pessoas não são como os cachorros de Peve Love elas podem modificar suas estratégias até um certo ponto mas somente se alguém conversar com elas em suas próprias linguagens sobre como fazer isso é preciso um tremendo esforço e paciência para transformar uma pessoa que foi desassociadora em uma associadora mas você pode ajudá-la a fazer grande parte de sua abordagem e a ser um pouco menos rude e doutrinaria no processo esse é um dos segredos para viver com pessoas que são diferentes de você por outro lado é útil aos associadores verem mais diferenças pois tem uma tendência a generalizar pode ser útil que para os associadores notar todas as diferenças entre esta semana e a semana passada ou entre as cidades que visitam em vez de dizerem que Los Angeles é muito parecida com Nova York focalize você também um pouco as diferenças são parte do tempero da vida podem um associador e um desassociador viver felizes juntos sim desde que se compreendam dessa forma quando ocorrerem as diferenças eles logo perceberão que a outra pessoa ela não é má ou está errada simplesmente ela percebe as coisas de uma maneira diferente você não precisa ser totalmente igual para estabelecer harmonia você precisa lembrar-se das diferenças nas formas em que ambos percebem as coisas e aprender a respeitar e apreciar o outro o metaprograma seguinte diz respeito ao que é preciso para convencer alguém de alguma coisa a estratégia da persuasão ela tem duas partes para calcular o que realmente convence alguém você deve em primeiro lugar descobrir quais partes da estrutura sensorial deve alguém ou desse alguém precisam ser convencidas então deve descobrir com que frequência ele tem de receber esses estímulos antes de convencer-se para descobrir o metaprograma de persuasão de alguém pergunte como você sabe quando alguém está indo bem no trabalho você tem de vê-lo trabalhando ouvir dizer como ele é bom trabalhar com ele ou ler sobre sua capacidade a resposta pode ser uma combinação disso tudo você pode acreditar que alguém é bom quando o vê fazer um bom serviço e quando outras pessoas lhe dizem que ele é bom a pergunta seguinte é quantas vezes alguém tem que demonstrar que é bom antes que você se convença há quatro respostas possíveis a imediatamente por exemplo se eles demonstrem uma vez que são bons em alguma coisa você acredita neles b várias vezes duas ou mais c durante um período de tempo digamos umas poucas semanas ou um mês ou um ano e d consistentemente no último caso a pessoa tem de demonstrar que é boa todas as vezes se você é o cabeça de uma organização um dos mais valiosos estados que você pode conseguir com seus auxiliares chaves é a confiança e a harmonia se sabem que você se preocupa com eles trabalharão muito mais e melhor para você se não confiam em você não se esforçarão por você mas o meio de estabelecer essa confiança é estar atento às diferentes necessidades das várias pessoas algumas estabelecerão um relacionamento e o manterão se sabem que você age direito e se preocupa com elas podem estabelecer um vínculo que durará até você fazer alguma coisa que as traia isso não funciona com todos alguns trabalhadores precisam mais do que isso seja uma palavra amável um memorando de aprovação uma demonstração pública de apoio ou uma tarefa importante para realizar eles podem ser bastante leais e capazes mas precisam de maior confirmação sua do que outras pessoas precisam de maiores provas de que o vínculo entre vocês ainda existe do mesmo modo qualquer bom vendedor conhece o cliente só de vender uma vez e este será sempre seu cliente outras pessoas têm de ver o produto duas vezes ou três vezes antes de se decidirem a comprar enquanto para outras podem passar talvez uns seis meses antes que haja necessidade de vender para elas outra vez é claro também há o favorito do vendedor aquele que usa o produto há anos e cada vez que o vendedor chega quer saber outra vez por que deve usá-lo tem de ser demonstrado a ele todas as vezes o mesmo processo acontece com até maior intensidade em relacionamentos pessoais com algumas pessoas se você puder provar seu amor uma vez terá provado para sempre com outras você tem de prová-lo todos os dias o valor de compreender esses metaprogramas é que eles lhe dão um esquema de plano para convencer alguém você sabe com antecedência o que será preciso para convencê-lo e assim não será mais perturbado pela pessoa a quem tem de demonstrar a toda hora você espera esse comportamento de parte da pessoa outro metaprograma é a possibilidade versus a necessidade pergunte a alguém porque é que ela trabalha para determinada companhia ou porque comprou seu carro atual ou a casa algumas pessoas são principalmente movidas pela necessidade mais do que pelo que querem fazem alguma coisa porque devem fazê-lo não são levadas a agir pelo que é possível não estão procurando por infinitas variedades de experiências elas seguem pela vida aceitando o que aparece e o que está disponível quando precisam de um novo trabalho ou de uma nova casa ou de um novo carro ou mesmo de uma nova esposa elas saem e aceitam o que estiver disponível outras são motivadas pela procura de possibilidades são menos motivadas pelo que já tem do que pelo que querem fazer elas procuram opções experiências escolhas caminhos a pessoa que é motivada pela necessidade ela está interessada no que é conhecido e seguro a pessoa que é motivada pela possibilidade ela está igualmente interessada no que não é conhecido ela quer saber o que pode evoluir que oportunidades deve desenvolver se você fosse um empregador que tipo de pessoa gostaria de contratar alguns provavelmente responderiam a pessoa que é motivada pela possibilidade afinal ter um senso rico de potencial resulta numa vida mais rica instintivamente a maioria de nós mesmo muitas pessoas que são motivadas pela necessidade defenderia a virtude de se permanecer aberto a uma infinita variedade de novas direções na realidade nem tudo está tão pronto a serviços que requerem atenção para detalhes firmeza e persistência digamos que você seja um inspetor de controle de qualidade de uma fábrica de autos um senso de possibilidade é bom no entanto o que você pode precisar mais é de um senso de necessidade você precisa saber exatamente o que é necessário e tem de verificar se está tudo sendo feito alguém motivado por possibilidade provavelmente ficaria muito aborrecido no emprego desses enquanto alguém motivado pela necessidade se sentiria perfeitamente de acordo com o emprego pessoas motivadas pela necessidade também tem outras vantagens alguns empregos dão particular valor à permanência quando você os preenche quer alguém que fique durante um longo tempo uma pessoa motivada por possibilidades está sempre procurando por novas opções novos empreendimentos novos desafios se ela encontra outro empregado que pareça oferecer mais potencial há uma boa chance de que ela mude já a pessoa laboriosa motivada pela necessidade ela não age assim ela aceita o emprego quando precisa de um e permanece nele porque trabalhar é uma necessidade de vida há vários empregos que pedem pessoas que acreditem em possibilidades sonhadoras temerárias que se arriscam se sua companhia estiver diversificando num campo todo novo você quer contratar alguém que se adapte a todas as possibilidades e a outros empregos que dão valor a solidez persistência e longevidade para esses empregos você precisa de alguém que seja motivado mais pelo que precisa é igualmente importante saber quais são os seus próprios metaprogramas pessoais pois se você estiver procurando um emprego você pode escolher o que melhor apoie as suas necessidades o mesmo princípio funciona para motivar seus filhos digamos que você está tentando dar ênfase às virtudes da educação e de ir para uma boa faculdade se sua filha é motivada pela necessidade você tem de lhe mostrar porque ela precisa de uma boa educação pode falar-lhe sobre todos os empregos que exigem que exigem diploma você pode explicar porque é preciso base em matemática para ser um bom engenheiro ou em técnicas de linguagem para ser um bom professor se seu garoto é motivado pela possibilidade você deve fazer uma abordagem diferente ele se aborrece com o que tem de fazer então você enfatiza as infinitas possibilidades abertas para aqueles que têm uma boa educação mostre-lhe como o aprendizado é o maior caminho para a possibilidade encha sua cabeça com imagens de novos caminhos a serem explorados novas dimensões a serem abertas novas coisas para serem descobertas com cada uma das crianças o resultado será o mesmo apesar dos caminhos que as levem até lá serem muito diferentes outro metaprograma é o estilo de trabalho da pessoa cada pessoa tem sua própria estratégia para trabalhar algumas não são felizes a menos que sejam independentes tem grande dificuldade em trabalhar junto de outras pessoas e não podem trabalhar bem sob muita supervisão elas têm de dirigir suas próprias vidas outras trabalham melhor como parte de um grupo chamamos sua estratégia de cooperativa querem repartir a responsabilidade de qualquer tarefa que façam outra ainda tem uma estratégia de proximidade que fica entre as outras duas preferem trabalhar com outras pessoas mas mantendo para si a responsabilidade da tarefa elas são as encarregadas mas não são sozinhas se você quiser conseguir o máximo de seus empregados ou de seus filhos ou daqueles que você supervisiona descubra suas estratégias de trabalho as maneiras pelas quais eles são mais eficientes algumas vezes você encontrará um empregado que é brilhante mas com quem é difícil lidar ele sempre tem de fazer as coisas a seu modo talvez não tenha sido talhado para ser um empregado pode ser do tipo de pessoa que tem de dirigir seu próprio negócio e mais cedo ou mais tarde provavelmente o fará se você não lhe propiciar um meio de ele se expressar se você tem um empregado valioso como esse você deve tentar um meio de aumentar ao máximo os seus talentos dando-lhe a maior autonomia possível se você torná-lo parte de uma equipe ele deixará todos loucos mas se lhe der a independência que for possível ele poderá tornar-se inestimável é sobre isso que os novos conceitos de empresariado tratam você ouviu pelo primeiro de Peter que todas as pessoas são promovidas ao nível de sua incompetência uma das razões para isso aconteça para que isso aconteça é que os empregados eles são sempre insensíveis às estratégias de trabalho de seus empregados há pessoas que trabalham melhor em um ambiente de cooperação elas têm sucesso com grande quantidade de feedback e interação humana você as recompensaria pelo bom trabalho colocando-as à testa de algum novo empreendimento autônomo não se você quiser fazer uso de seus melhores talentos isso não significa que você deve manter a pessoa no mesmo nível significa porém que você deve dar promoções e experiências de novos trabalhos que utilizem os melhores talentos da pessoa e não os seus piores do mesmo modo muitas pessoas com estratégias de proximidade elas querem ser parte de uma equipe mas precisam fazer seus próprios serviços sozinhas em qualquer estrutura há serviços que estimulam todas as três estratégias a chave é ter a sutileza de saber como as pessoas trabalham melhor e então encontrar uma tarefa na qual elas tenham sucesso aqui está um exercício para você fazer hoje após ler esse capítulo pratique eliciando os metaprogramas das pessoas pergunte-lhes o que você quer num relacionamento casa, carro ou carreira como você sabe que foi bem sucedido em alguma coisa qual é a relação entre o que está fazendo neste mês e o que fez no mês passado quantas vezes alguém tem de demonstrar alguma coisa para você antes que se convença que é verdade conte-me sobre uma experiência favorita de trabalho e por que ela foi importante para você a pessoa prestou atenção enquanto você fazia essas perguntas estava ela interessada em suas perguntas ou ela estava ocupada com qualquer outra coisa há somente umas poucas perguntas que você pode fazer para iniciar com sucesso os metaprogramas que discutimos se não conseguir a informação que precisa reestruture a pergunta até conseguir pense em qualquer problema de comunicação que você tenha e provavelmente descobrirá que compreender os metaprogramas das pessoas o ajudará a ajustar as comunicações e assim esse problema desaparecerá pense em uma frustração de sua vida alguém que você ame mas que não se sinta amado alguém para quem trabalhe e que consegue irritá-lo ou alguém que tentou ajudar e que não correspondeu o que você precisa fazer é identificar o metaprograma que está operando identificar o que você está fazendo e o que a outra pessoa está fazendo por exemplo vamos supor que você precisa só de uma confirmação de que tem um relacionamento amoroso e que a sua companheira precise disso com insistência ou você faz uma exposição que mostra aspectos semelhantes de determinadas coisas e seu supervisor só quer ouvir sobre os pontos que são diferentes ou você tenta prevenir alguém sobre alguma coisa que precise evitar e ela só está interessada em ouvir sobre alguma coisa que quer seguir quando você fala na chave errada a mensagem que sai é a errada é tanto um problema para pais que lidam com filhos como para execução ou como para executivos que lidam com empregados no passado muitos de nós não desenvolvemos a perspicácia de reconhecer e calibrar as estratégias básicas que os outros usam quando você falha em transmitir a sua mensagem para alguém não há necessidade de mudar o significado você tem de desenvolver a flexibilidade de ser capaz de alterar a sua forma para se ajustar ao metaprograma da pessoa com quem você está tentando se comunicar muitas vezes você pode comunicar-se mais efetivamente quando usa diversos metaprogramas juntos meus sócios e eu certa vez tivemos um desacordo de negócios com um homem que tinha feito determinado trabalho para nós nos reunimos e eu comecei a conversa tentando estabelecer um ambiente positivo dizendo que queria criar um objetivo que satisfizesse a ambos e imediatamente ele disse não estou interessado em nada disso eu tenho esse dinheiro e não vou largá-lo eu só não quero mais seu advogado me chamando e me aborrecendo começou então a se afastar e eu disse nós queremos fazer esse trabalho porque estamos todos empenhados em ajudar os outros e nós mesmos a experimentar uma qualidade de vida melhor e trabalhando juntos poderemos fazer isso ele disse nós não estamos todos empenhados em ajudar os outros eu não me importo nem um pouco com você tudo que me preocupa é sair daqui feliz conforme a reunião continuou com pouco progresso tornou-se claro que ele se afastava do problema que era introvertido que era desassociador que ele tinha uma moldura interior de referência e que não acreditava nas coisas a menos que as visse ou visse e as tivesse seguidamente reforçadas esses metaprogramas eles não acrescentaram para um plano de comunicação perfeita especialmente porque eu sou o oposto de quase todas essas coisas conversamos durante quase duas horas sem progresso e eu já estava pronto para desistir então acendeu-se uma luz na minha cabeça e eu mudei de tática eu falei sabe essa coisa que você tem em sua cabeça eu a tenho bem aqui então mostrei minha mão fechada assim tomei sua moldura interior de referência que eu não podia manipular com palavras e exteriorizei-a para poder controlá-la controlá-la disse então eu a tenho bem aqui e você tem 60 segundos decida-se ou estará prestes a perder e perder muito eu não vou perder mas você vai perder pessoalmente isso deu-lhe algo de novo do que se afastar continuei daí dizendo você você mesmo vai perder afastar-se porque não acredita que haja uma solução que possa ser desenvolvida ora ele era um desassociador logo começou a pensar o oposto que havia uma solução continuei então é melhor você se analisar bem e ver moldura interior de referência e ver se está realmente querendo pagar o preço que terá de pagar dia após dia como resultado de suas decisões de hoje porque eu vou continuar a contar para as pessoas sua estratégia de persuasão como você se comportou aqui e o que fez você tem um minuto para decidir pode decidir agora que quer prosseguir esse trabalho ou caso contrário perderá tudo você pessoalmente para sempre confira-me veja se sou congruente levou 20 segundos para que ele pulasse e dissesse olha gente eu sempre quis trabalhar com vocês sei que podemos resolver as coisas ele não fez isso de má vontade levantou-se muito entusiasmado como se fôssemos verdadeiros amigos e disse eu só queria saber se podíamos conversar porque tão positivo depois de duas horas porque eu usei seu metaprograma e não o meu modelo do mundo para motivá-lo o que eu disse teria sido um insulto para mim costumava ficar frustrado com as pessoas quando elas agiam de formas opostas às minhas até que aprendi que as diferentes pessoas têm diferentes metaprogramas e padrões os princípios de classificação de metaprogramas com que lidamos até agora são importantes e poderosos no entanto o importante a lembrar é que o número de metaprogramas dos quais você fica ciente é limitado só pela sua sensibilidade atenção e imaginação uma das chaves do sucesso em qualquer coisa é a capacidade de fazer novas distinções os metaprogramas eles eles lidam as ferramentas para fazer distinções importantes ao decidir como lidar com as pessoas você não está limitado aos metaprogramas discutidos aqui torne-se um estudante de possibilidades constantemente julgue e ajuste as pessoas à sua volta anote os padrões específicos que elas tenham para perceber o mundo e comece a analisar se outros têm padrões semelhantes por meio dessa abordagem você pode desenvolver um conjunto completo de distinções entre as pessoas que podem capacitá-lo a saber como comunicar-se efetivamente com todo tipo de gente por exemplo algumas pessoas elas classificam-se primariamente por sensações e outras por pensamentos lógicos você tentaria convencê-las usando o mesmo meio claro que não algumas pessoas elas tomam decisões baseadas somente em fatos específicos e números primeiro você tem que saber se as partes vão dar certo mais tarde pensarão sobre a imagem total outras são convencidas primeiro pelo conceito geral ou ideia elas reagem ao bloco global querem ver primeiro a imagem grande se gostarem então pensarão nos detalhes algumas pessoas se prendem em inícios ficam muito excitadas quando tem uma nova ideia se realizando então logo tendem a perder o interesse e partem para outra coisa nova outras se fixam em conclusões qualquer coisa que façam tem de ir até o fim seja a leitura de um livro ou a execução de um trabalho algumas pessoas classificam-se por comida é isso mesmo por comida quase tudo que fazem ou pensem em fazer é avaliado em termos de comida pergunte-lhes como chegar a algum lugar e elas dirão desça a estrada até chegar ao Burger King vire à esquerda e continue em frente até chegar ao McDonald's e vire à direita e então vire à esquerda no KFC até chegar àquele edifício marrom chocolate pergunte sobre um cinema a que tenham ido e imediatamente elas começam a lhe dizer como está ruim o serviço de lanches pergunte sobre um casamento e elas lhe contarão sobre o bolo uma pessoa que é primariamente extrovertida falará muito mais sobre as pessoas que estavam no casamento ou sobre os personagens do filme uma pessoa que se classifica primariamente por atividades falará sobre o que aconteceu no casamento o que aconteceu no filme e assim por diante a outra coisa que um empreendimento de metaprogramas estabelece é um modelo para balança todos nós seguimos uma ou outra estratégia para usar os metaprogramas por alguns metaprogramas nós poderemos perder pender ligeiramente mais para um lado do que para outro por outros poderemos balançar fortemente para uma estratégia em vez de outra mas não há nada que não possa ser mudado em qualquer dessas estratégias assim como você pode decidir se a se colocar no estado que o fortaleça você pode escolher adotar um metaprograma que mais o ajude do que embarace o que um metaprograma faz é dizer a seu cérebro o que cancelar assim se por exemplo você estiver avançando você está cancelando as coisas para afastar-se se você estiver se afastando você está cancelando as coisas das quais poderia se aproximar para mudar os seus metaprogramas tudo que você tem que fazer é tornar-se consciente das coisas que você normalmente cancela e começar a concentrar sua atenção nelas não cometa o engano de confundir-se com seus comportamentos ou fazer o mesmo com outra pessoa você diz eu conheço o Joey ele faz isso e isso e isso bem você não conhece o Joey você o conhece por meio de seu comportamento mas ele não é o comportamento dele assim como você não é o seu se você for alguém que tende a se afastar de qualquer coisa talvez esse seja seu padrão de comportamento se você não gosta dele pode mudá-lo de fato não há desculpa para que não o mude você agora tem o poder a única questão é se você tem bastantes motivos para fazer uso do que sabe há duas maneiras de mudar os metaprogramas uma é pelos acontecimentos emocionais significativos significante emotional events C.E.Is se você vê seus pais constantemente se afastando das coisas sem serem capazes de atingir como resultado seus potenciais completos isso pode influenciá-lo na maneira como você avança ou se afasta se você só se classifica pela necessidade e perdeu a oportunidade de um grande emprego porque a firma estava procurando alguém com um dinâmico senso de possibilidade você pode ficar chocado em mudar sua abordagem se você tende a mover-se em direção a tudo e foi logrado por um chamativo investimento falso isso provavelmente afetará a maneira como você olhará a próxima proposta que aparecer em seu caminho a outra maneira pela qual você pode mudar é pela decisão consciente de fazê-lo a maioria das pessoas nunca se preocupa com os metaprogramas que utiliza o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento a consciência exata do que estamos fazendo presentemente proporciona oportunidade para novas escolhas e assim para mudanças digamos que você perceba que tem uma forte tendência a se afastar das coisas como você se sente sobre isso claro há coisas das quais você quer se afastar se você puser a mão no ferro quente querer atirá-la o mais depressa que puder mas não há coisa das quais você gostaria realmente de se aproximar a parte que está no controle não está fazendo nosso consciente para fazer um movimento em direção de alguma coisa a maioria dos grandes líderes e grandes sucessos não se movem em direção das coisas mas do que se afastam portanto você deve querer começar a se estender um pouco pode começar pensando sobre coisas que o atraíam e ativamente mover-se em direção a elas você também pode pensar em metaprogramas em nível mais alto as nações têm metaprogramas bem elas têm comportamentos não é logo tem também metaprogramas os seus comportamentos coletivos muitas vezes formam um padrão baseados nos metaprogramas de seus líderes a maior parte dos Estados Unidos tem uma cultura que parece avançar um país como o Irã tem uma estrutura conceito conceitual exterior ou interior pense na última eleição qual era o metaprograma básico de Walter Mondale muitas pessoas achavam que ele estava recuando ele estava sobre condenação e tristeza e sobre como Reagan não estava falando a verdade iria aumentar os impostos ele nos disse pelo menos eu lhes direi agora que teremos de subir os impostos ou o desastre é certo não estou dizendo que ele estava certo ou errado só anote o padrão Ronald Reagan só dava mensagens positivas enquanto Mondale era notório por invocar questões importantes que a nação precisava confrontar mas em nível emocional que é onde muito da política é apresentado parece que os metaprogramas de Reagan combinaram mais efetivamente com os da nação como tudo o mais nesse livro os metaprogramas eles devem ser usados em dois níveis no primeiro como um instrumento para ajustar e guiar nossa comunicação com os outros assim como a fisiologia de uma pessoa que lhe contará inúmeras histórias sobre ela seus metaprogramas lhe falarão com eloquência sobre o que a motiva e a fugenta se no segundo como um instrumento para mudança pessoal lembre-se você não é o seu comportamento se você tende a seguir qualquer espécie de padrão que trabalhe contra você tudo o que você tem a fazer é mudá-lo os metaprogramas eles oferecem uma das mais úteis ferramentas para o ajuste e a mudança pessoal eles proporcionam chaves para algumas das mais úteis ferramentas de comunicação disponíveis no próximo capítulo nós veremos outras ferramentas valiosas de comunicação ferramentas que lhe mostrarão como enfrentar resistência e resolver problemas capítulo 15 como enfrentar resistência e resolver problemas uma pessoa pode permanecer parada numa correnteza mas não no mundo dos homens provérbio japonês no começo do livro você aprendeu a modelar a iniciar os padrões decisivos das ações humanas que produzem resultados desejáveis a dirigir suas próprias ações para ter controle de sua vida a ideia básica era de que você não precisaria escolher seu comportamento por tentativa e erro você poderia tornar-se um soberano aprendendo a maneira mais efetiva de dirigir seu próprio cérebro quando você lida com outras pessoas um certo número de tentativas e erros é inevitável você não pode dirigir o comportamento dos outros com a velocidade certeza e efetividade com as quais controla os seus próprios resultados porém uma chave para o sucesso pessoal é aprender como acelerar esse processo você pode fazê-lo desenvolvendo harmonia entendendo metaprogramas aprendendo a ajustar os outros de forma que possa lidar com eles em seus termos esse capítulo é sobre como dominar tentativas e erros inerentes à interação humana e aumentar a marcha da descoberta aprendendo como enfrentar a resistência e resolver problemas se havia uma palavra chave na primeira parte do livro ela era modelagem modelar a excelência é crucial para aprender a criar rapidamente os resultados que você deseja se há uma palavra chave para a segunda parte desse livro ela é flexibilidade a coisa efetiva que os comunicadores têm em comum eles aprendem como ajustar alguém e então ficam mudando seu próprio comportamento verbal e não verbal até criarem o que querem a única maneira de se comunicar bem é começar com um senso de humildade e vontade de mudar você não pode comunicar-se por força de vontade você não pode ameaçar alguém para que entenda o seu ponto de vista você só pode comunicar-se por flexibilidade constante rica de recursos e atenta muitas vezes a flexibilidade ela não vem naturalmente muitos de nós seguimos os mesmos padrões com uma regularidade sem emoções alguns de nós estamos tão certos sobre alguma coisa que assumimos que uma mera repetição vigorosa nos fará alcançar um objetivo há uma combinação de ego e inércia trabalhando muitas vezes é mais fácil fazer exatamente o que fizemos antes mas o mais fácil é muitas vezes a pior coisa para se fazer nesse capítulo nós vamos ver as maneiras de mudar direções quebrar padrões redirecionar comunicações e lucrar com a confusão o poeta místico William Blake certa vez escreveu o homem que nunca muda sua opinião é como água estagnada e cria répteis da mente o homem que nunca altera seus padrões de comunicação ele encontra-se na mesma lama perigosa aprendemos no começo que em qualquer sistema a máquina com o maior número de opções maior flexibilidade terá o maior efeito é o mesmo com as pessoas a chave para a vida é ir abrindo o maior número possível de avenidas tentando o maior número de portas usando as mais diferentes abordagens que sejam necessárias para resolver o problema se você segue um programa e trabalha com uma estratégia será tão eficiente quanto um carro que corre com uma marcha só certa vez eu vi uma amiga tentar convencer o rapaz da portaria de um hotel e a deixá-la manter o quarto durante algumas horas após o tempo marcado seu marido se ferira num acidente de esqui e ela queria que ele pudesse descansar até que o transporte fosse providenciado o rapaz polida e persistentemente continuava dando-lhe todas as excelentes razões pelas quais não era de maneira alguma possível minha amiga ouvia respeitosamente então continuava com razões ainda mais convincentes eu vi minha amiga percorrer toda a gama de persuasão charmosa e feminina até a razão lógica sem nunca tornar-se arrogante ou provocar um clima de tensão ela simplesmente permanecia ali perseguindo o objetivo desejado afinal o rapaz deu-lhe um sorriso pesaroso e disse madame creio que está vencendo como ela conseguia o que queria porque foi flexível o bastante para manter-se produzindo novos comportamentos e novas manobras até que o rapaz não tivesse mais como se opor a maioria de nós pensa em acertar uma diferença como alguma coisa similar a uma luta de boxe verbal você insiste em seus argumentos até conseguir o que quer modelos muito mais elegantes e efetivos são as artes marciais do oriente como o aikido e o tai chi lá a meta não é sobrepujar a força mas redirecioná-la não se trata de contrapor força com força mas de alinhar-se com a força dirigida a você e dirigí-la para uma nova direção isso foi precisamente o que minha amiga fez é o que os melhores comunicadores fazem lembre-se que não há essa coisa chamada resistência há somente comunicadores inflexíveis que empurram na direção errada como um mestre de aikido um bom comunicador em vez de se opor aos pontos de vista de alguém ele é flexível e tem recursos suficientes para sentir a criação da resistência encontrar pontos de concordância alinhar-se com eles e então redirecionar a comunicação da maneira que queria o melhor soldado não ataca o lutador superior vence sem violência o maior dos conquistadores vence sem esforço o gerente mais bem sucedido dirige sem impor isso é chamado não agressividade inteligente isso é chamado superioridade dos homens é importante lembrar-nos que certas palavras e frases eles criam resistência e problemas grandes líderes e comunicadores sabem disso e prestam muita atenção para as palavras que usam e o efeito que causam em sua autobiografia Benjamin Franklin descreve a sua estratégia para comunicar suas opiniões e ainda manter a harmonia desenvolvido o hábito de expressar-me em termos de desprentesiosa timidez nunca usando quando avançava em alguma coisa que pudesse ser discutida as palavras certamente indubitavelmente ou qualquer outra que desse um ar de certeza a uma opinião mas eu diria eu imagino ou entendo que uma coisa seja assim e assim eu usava parece para mim ou eu não pensaria isso ou aquilo por tais e tais razões ou imagino que isso seja assim ou isso é assim se não me engano acredito que esse hábito tenha uma grande vantagem para mim quando eu disse quando eu tive ocasião de inculcar minha opinião e persuadir homens a tomar providências que eu de tempos em tempos me empenhava em promover o velho bem frankly sabia como persuadir estava certo ao não criar nenhuma resistência a suas propostas pelo uso de palavras que acionariam reações negativas a outras palavras deixe-me dar-lhe um exemplo de uma palavra que eu sempre sempre uso está sempre presente mas usada de maneira inconsciente e automática pode ser uma das mais destrutivas palavras de nossa língua se alguém diz é verdade mas o que está ele dizendo está dizendo que não é verdade ou que é irrelevante a palavra mas negou tudo que foi dito antes como você se sente se alguém lhe diz que concorda com você mas e se você disser é verdade e aqui está outra coisa que também é verdade ou é uma ideia interessante e aqui está outra maneira de pensar sobre isso em ambos os casos você começa concordando em vez de criar resistência você criou uma avenida de redireção lembre-se não há pessoas que resistem somente comunicadores inflexíveis assim como há frases e palavras que automaticamente acionam sensações ou estados de resistência há também meios de se comunicar que tornam as pessoas envolvidas e abertas o que aconteceria por exemplo se você tivesse um instrumento de comunicação que pudesse usar para comunicar exatamente o que sente sobre um problema sem comprometer sua integridade de nenhuma maneira e sem nunca ter de discordar da pessoa seria um instrumento bastante poderoso bem aqui está é a chamada estrutura do entendimento consiste em três frases que você pode usar em qualquer comunicação para respeitar a pessoa com quem você está se comunicando manter a harmonia compartilhar com ela o que sente ser verdade e no entanto nunca se opor às opiniões dela de nenhuma forma sem resistência não há conflito aqui estão as frases eu aprecio e eu respeito e eu concordo e em cada caso você está fazendo três coisas está construindo harmonia ao entrar no mundo da outra pessoa e ao conhecer a sua comunicação em vez de ignorá-la ou denegrí-la com palavras como mas ou no entanto está criando uma estrutura de entendimento que dá e que os une e está abrindo a porta para redirecionar qualquer coisa sem criar resistência deixe-me dar-lhe um exemplo alguém lhe diz você está absolutamente errado sobre alguma coisa se você disser não não estou errado com bastante veemência vocês irão continuar em harmonia não haverá um conflito e haverá resistência em vez disso diga aquela pessoa respeito a intensidade de seu sentimento sobre isso e penso que se você ouvir o que penso a respeito poderá se sentir diferente repare você não tem de concordar com o conteúdo da comunicação da pessoa você sempre pode apreciar respeitar ou concordar com os sentimentos de alguém sobre alguma coisa você pode apreciar o sentimento dela porque se estivesse com a mesma fisiologia se tivesse a mesma percepção você se sentiria da mesma forma você também pode apreciar a intenção de alguém mais por exemplo muitas vezes duas pessoas em lados opostos de um problema elas não apreciam os pontos de vista uma da outra e nem ao menos se ouvem mas se você usar a estrutura de entendimento se verá ouvindo com mais atenção o que a outra pessoa está dizendo e descobrirá como resultado novas formas de apreciar as pessoas vamos supor que você esteja discutindo com alguém sobre o problema nuclear ele é a favor do desenvolvimento de armas nucleares enquanto você é por um congelamento da produção de armamento nuclear vocês dois podem se ver como rivais no entanto tem a mesma intenção mais segurança para suas famílias e para si mesmos e um mundo de paz portanto se a outra pessoa diz a única maneira de se cuidar do problema nuclear é ser duro com os russos em vez de discutir com ele você entra em seu mundo e diz eu realmente aprecio seu compromisso e seu desejo de criar segurança para nossas crianças e penso que deve haver uma maneira mais eficiente do que ser intransigente com os russos para conseguir isso o que acha da possibilidade quando você se comunica dessa maneira a outra pessoa sente-se respeitada sente-se ouvida e não há disputa não há desentendimento e ao mesmo tempo novas possibilidades são também introduzidas essa fórmula pode ser usada com qualquer pessoa não importa o que alguém diga você pode sempre encontrar alguma coisa para apreciar respeitar e concordar é impossível brigar com você porque você não brigará a pessoa que é muito insistente em seus próprios pontos de vista encontra poucos para concordar com ela em meus seminários eu faço uma pequena e simples experiência que proporciona resultados memoráveis a maioria das pessoas faço duas pessoas ficarem em lados opostos numa questão e debatê-la sem nunca usarem a palavra mas e sem tentarem denegrir o ponto de vista do outro seria um aikido verbal as pessoas acham isso uma experiência libertadora elas aprendem elas aprendem porque são capazes de apreciar o ponto de vista da outra pessoa mais do que sentem que tem de destruí-la podem argumentar sem se tornarem beligerantes ou perturbadas ou perturbadas podem fazer novas distinções e podem alcançar pontos de entendimento tente a mesma coisa com alguém escolha um assunto em que possa ficar em lados opostos e argumentarem exatamente da maneira que descrevi acima como um jogo de encontrar coisas em comum e então levá-las na direção que você queira não quero dizer com isso que você deva atrair suas crenças ou melhor que você deva atrair suas crenças não quero que você seja um molenga intelectual mas você descobrirá que pode atingir seu objetivo mais eficientemente alinhando-se com gentileza e então dirigindo uma vez de empurrar com violência e você será capaz de desenvolver um ponto de vista mais rico e mais equilibrado por estar aberto para outra perspectiva muitos de nós olhamos uma discussão como um jogo de perder e ganhar nós estamos certos e o outro camarada está errado um lado tem um monopólio da verdade e o outro mora na mais profunda escuridão descobri que ainda hoje eu aprendo mais e chego aonde eu quero ir mais rapidamente encontrando uma moldura de entendimento outro exercício de valor é argumentar por alguma coisa em que não acredite você se surpreenderá ao descobrir novas perspectivas os melhores vendedores os melhores comunicadores eles sabem que é muito difícil persuadir alguém a fazer alguma coisa que ele não queira fazer é muito mais fácil convencer esse alguém a fazer o que ele quer fazer criando uma estrutura de entendimento dirigindo-se naturalmente e não por meio de conflito você consegue o último e não o primeiro a chave para a comunicação efetiva é estruturar as coisas de forma que a pessoa faz o que quer fazer não o que você quer que ela faça é muito difícil superar a resistência é muito mais fácil evitá-la construindo um entendimento e harmonia essa é uma maneira de transformar resistência em assistência uma maneira de resolver problemas é redefiní-los encontrar um modo de concordar mais do que de discordar outro modo é quebrar os seus padrões todos nós nos encontramos em estados fixos nos quais reciclamos nossas próprias lavadoras de sujeira mental é como um disco preso num sulco arranhado que fica tocando o mesmo velho cansativo refrão outra e outra vez a maneira de conseguir soltar o disco é dar uma cutucada na agulha ou tirá-la e colocá-la em outro lugar a maneira de mudar um estado físico ou melhor um estado fixo é a mesma coisa você precisa interromper o padrão o velho cansativo refrão e começar de novo eu sempre me divirto com o que acontece quando eu dirijo uma sessão de terapia em minha casa na Califórnia é um lugar bonito onde se contempla do alto o oceano e quando as pessoas chegam tendem a ficar em estado positivo gosto de olhá-las da pequena torre sobre a casa posso vê-las dirigirem-se até a casa saírem do carro olharem em volta com uma excitação evidente e encaminharem-se para a porta da frente é claro que tudo que vem que vem as está pondo no estado vivo positivo então o que acontece elas sabem sobem e conversamos um pouco tudo é muito agradável e positivo então eu pergunto bem o que os traz aqui imediatamente posso ver seus ombros caírem seus músculos faciais relaxarem suas respirações tornarem-se mais leves suas vozes assumirem um tom de autopiedade quando começam suas histórias de angústia e decidem-se a entrar em seus estados perturbados a melhor maneira de lidar com esse padrão a melhor maneira de lidar com esse padrão é mostrar como é fácil quebrá-lo o que geralmente faço é dizer com muita energia quase de uma forma zangada ou aborrecida desculpe-me nós ainda não começamos o que acontece imediatamente elas dizem ah sinto muito sentam-se direito reassumem a respiração normal postura expressões faciais e tornam a se sentir bem a mensagem é alta e clara elas já sabem como ficar em bom estado também sabem como fazer ficar em mau estado elas têm todos os instrumentos para mudar a fisiologia mudando suas representações interiores e mudando seus estados a fim de mudar o comportamento na hora certa com que rapidez podem fazer isso num instante descobrir que a confusão é um dos melhores recursos para quebrar um padrão as pessoas caem em padrões porque não sabem como fazer outra coisa elas podem lastimar-se por aí e tornarem-se deprimidas porque elas pensam que evocaram questões sensíveis e aflitas sobre o que as está perturbando é a forma de elas chamarem atenção e usarem seus recursos da melhor maneira que sabem para mudar seus estados se você conhecesse alguém assim como reagiria? bem você poderia fazer o esperado poderia sentar-se e começar uma longa sensível e angustiada discussão isso poderia fazer a pessoa sentir-se um pouco melhor mas também reforçaria o padrão esse padrão diz a pessoa que se ela ficar por aí se lastimando conseguirá toda a atenção que quer e se você fizesse alguma outra coisa e se começasse a lhe fazer cócegas ignorá-la ou a latir como um cachorro na sua cara descobriria que essa pessoa não saberia como reagir e a partir da confusão ou risada dela surgiria um novo padrão de como perceber sua experiência existem horas em que todos nós precisamos de alguém para conversar em que precisamos de um amigo as circunstâncias reais de pesar e dor que requerem um ouvido sensível e carinhoso mas estou falando sobre padrões e estados fixos repetidas sequências de comportamento que são auto perpetuadoras e destrutivas quanto mais você as reforça mais dano você causa o verdadeiro alvo é mostrar para as pessoas que elas podem mudar esses padrões que podem mudar os comportamentos se você acredita que é a bola na linha esperando que alguém a chute assim é que agirá se você acredita que está no controle que pode mudar os seus padrões então será capaz o problema é que muitas vezes a nossa cultura nos fala de outro modo ela diz que não controlamos nossos comportamentos que não controlamos nossos estados que não controlamos nossas emoções a maioria de nós adotou um modelo terapêutico que diz que estamos à mercê de tudo desde traumas de infância até descontrole hormonal portanto a lição a aprender é que padrões podem ser interrompidos e mudados num instante quando Richard Bandler e John Grinder estavam fazendo terapia particular eles eram conhecidos como os mestres da interrupção de padrões Bandler contou-me uma história sobre uma visita a uma instituição para doentes mentais e sobre o procedimento com o homem que insistia que era Jesus Cristo que era Jesus Cristo não metaforicamente não em espírito mas em carne um dia Bandler foi lá para encontrar esse homem você que é Jesus perguntou sim meu filho respondeu o homem Bandler disse voltarei em um minuto aquilo deixou o homem um pouco confuso em três ou quatro minutos Bandler voltou trazendo uma fita métrica pedindo ao homem que abrisse os braços Bandler mediu a largura de seus braços e a altura da cabeça ao dedo do pé depois disso Bandler saiu o homem que dizia ser Jesus ficou um pouco preocupado um pouco mais tarde Bandler voltou com um martelo alguns pregos grandes e afiados e uma porção de tábuas começou a prendê-los em forma de uma cruz o homem perguntou o que está fazendo enquanto Richard põe aos últimos pregos na cruz perguntou você é Jesus outra vez o homem respondeu sim meu filho Bandler disse então você sabe porque eu estou aqui de alguma forma o homem subitamente lembrou-se quem era na realidade seu velho padrão já não parecia mais uma ideia tão boba eu não sou Jesus eu não sou Jesus começou o homem a gritar e caso encerrado uma interrupção de padrão mais positiva é uma campanha contra o fumo que começou poucos anos atrás ela sugeria que cada vez que alguém que você ama lhe pedisse um cigarro você lhe desse um beijo em vez do cigarro em primeiro lugar interrompe o padrão automático de procurar para um cigarro ao mesmo tempo produz uma nova experiência que pode colocar dúvidas na sabedoria da antiga interrupções de padrões são também valiosas em negócios um executivo usou-as para fazer os trabalhadores de uma fábrica mudarem a maneira como encaravam seu trabalho quando assumiu a direção foi a fábrica onde estavam fazendo seu modelo pessoal do produto da campanha mas quando saiu de linha em vez de aproveitá-lo ele escolheu outro modelo que era feito para o público em geral não deu nem para começar ele ficou com raiva e deixou claro que queria cada um dos produtos da fábrica feitos como se fossem para seu uso pessoal disse que poderia aparecer a qualquer hora para checar a qualidade de cada produto a notícia se espalhou como fogo e a experiência interrompeu o padrão de manufatura pobre e fez com que muitas pessoas re-examinassem o que estavam fazendo um mestre de harmonia ou executivo foi capaz de trazer isso para fora sem que os trabalhadores se ressentissem porque apelou para o orgulho deles interrupções de padrões podem ser particularmente úteis em política houve um bom exemplo recentemente na Louisiana Kevin Raley um deputado estadual de lá ele tentava obter aprovação por meio da sessão legislativa para mais dinheiro para os colégios e universidades do estado todos os seus esforços pareciam em vão não havia mais dinheiro disponível quando furioso se retirava da capital estadual um repórter perguntou-lhe o que pensava ele lançou-se em uma tirada declarando que a Louisiana não passava de uma república de bananas disse o que deveríamos fazer é declarar falência nos separar da união e pedir auxílio estrangeiro lideramos em todas as boas coisas falta de instrução mães solteiras e somos os últimos em educação a princípio suas declarações provocaram uma tempestade de críticas porque tinham ido muito além do nível geralmente circunspecto de um discurso político mas logo ele se tornou uma espécie de herói provavelmente ele fez mais para mudar o pensamento do estado sobre verbas para educação com aquela única tirada do que ao longo de toda sua ardente carreira pública você pode usar interrupções de padrões na vida diária todos nós temos disputas que levam uma vida inteira a razão original por trás da disputa pode já ter sido esquecida há muito tempo mas nós nos enraivecemos ficando mais e mais raivosos e cada vez mais querendo vencer provando nosso ponto disputas disputas como essa podem ser a coisa mais destrutiva que o relacionamento pode enfrentar quando terminam é possível que você pense como foi que isso escapou tanto do controle mas enquanto a disputa ainda está acontecendo você não tem nenhuma outra perspectiva pense nas situações em que esteve ultimamente em que você ou outros estavam enredados que interrupções de padrões poderiam ter sido usado pare por um momento agora para criar cinco interrupções de padrões que posso usar no futuro e pense nas situações que elas seriam úteis reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente e se você tivesse uma interrupção de padrão marcada com antecedência como um despertador para cortar uma disputa antes que ela saia de seu controle descobri que uma piada é um dos melhores interruptores de padrões é difícil ficar zangado quando você está rindo minha esposa Beck e eu temos uma escolhida que usamos a toda hora a sátira do programa de televisão Saturday Night Live baseada na frase eu odeio quando isso acontece é bastante lariante os atores contam uns aos outros as coisas horríveis que fazem para si mesmos como esfregar lixa nos lábios ou então pôr e esfregar álcool neles ou ralar o nariz com um rasgador de cenoura e então grudar uma pastilha de mentol nele e depois eles dizem sim sei o que quer dizer odeio quando isso acontece assim Beck e eu fizemos um acordo quando um de nós sente que uma discussão está se tornando corrosiva o parceiro pode dizer eu odeio quando isso acontece e o outro tem de parar isso nos força a quebrar o estado negativo em que estamos só de pensar em alguma coisa que nos faz rir e também nos faz lembrar que odiamos fazer isso é tão desagradável começar uma discussão viciosa com a pessoa que você ama quanto esfregar lixa nos lábios e depois passar álcool neles tudo que alarga a esfera dos poderes humanos que mostra ao homem que ele pode fazer o que pensa que não pode é valioso Ben Johnson há duas coisas principais nesse capítulo e ambas vão contra a base na qual muitos de nós fomos ensinados a primeira é que você pode persuadir melhor por meio de entendimento do que de conquista vivemos numa sociedade que se diverte com competições que gosta de fazer claras distinções entre ganhadores e perdedores como se cada interação devesse ter ambos lembra-se de uma propaganda de cigarros de poucos anos atrás que trazia a mensagem prefiro lutar do que bater mostrava uma pessoa ostentando orgulhosamente um olho preto como prova de que mantinha seus princípios não importa o que acontecesse mas tudo que conheço sobre comunicação me diz que o modelo competitivo é muito limitado eu já falei sobre a magia da harmonia e como ela é essencial para o poder pessoal se você vê alguém como um competidor alguém para ser conquistador você está começando com uma estrutura exatamente oposta tudo que eu conheço sobre comunicação me diz para construir a partir de entendimento não de conflito para aprender a alinhar e dirigir mais do que tentar superar resistência isso é mais fácil de dizer do que fazer no entanto por meio de atenção consciente e coerente nós podemos mudar os nossos padrões de comunicação a segunda ideia é que nossos padrões de comportamento estão indelevelmente gravados em nosso cérebro se repetidas vezes fazemos alguma coisa que nos limita nós não estamos sofrendo de alguma confusa indisposição mental estamos só usando um terrível padrão muitas e muitas vezes pode ser uma maneira de nos relacionarmos com os outros ou uma maneira de pensarmos a solução é simplesmente interromper o padrão parar o que estávamos fazendo e tentar alguma coisa nova nós não somos robôs ligados apenas em lembranças de traumas pessoais se fazemos alguma coisa de que não gostamos tudo o que temos a fazer é reconhecer e mudar o que diz a bíblia nós seremos mudados num instante num piscar de olhos nós seremos se quisermos ser em ambos os casos a base comum é a ideia da flexibilidade se você tem dificuldade em montar um quebra-cabeça você não chegará a lugar nenhum tentando a mesma solução diversas vezes você o resolverá sendo flexível o bastante para mudar adaptar experimentar tentar alguma coisa nova quanto mais flexível você for mais opções criará mais portas poderá abrir e mais bem sucedido será no próximo capítulo nós olharemos outro instrumento crucial para a flexibilidade pessoal capítulo 16 reestruturando o poder da perspectiva a vida não é uma coisa estática as únicas pessoas que não mudam suas mentes são os incapazes nos asilos porque não podem e aqueles nos cemitérios Everett Dirksen considere o som de um passo se eu lhe perguntasse o que significa um passo você provavelmente responderia não significa nada para mim bem pensemos sobre isso se estiver andando por uma rua movimentada há tantos passos que você nem os ouvirá nessa situação eles não têm nenhum significado efetivo mas e se você estiver em sua casa sozinho tarde da noite e ouvir passos lá embaixo um momento atrás você ouviu os passos em sua direção os passos agora têm um significado é certo que tem o mesmo sinal o som dos passos terá muitos significados diferentes dependendo do que significou para você em situações similares no passado sua experiência passada pode lhe dar um contexto para esse sinal e assim determinar se ele o relaxa ou assusta por exemplo você pode classificar o som como o de um seu cônjuge chegando tarde em casa pessoas que passaram pela experiência de um assalto podem pensar que seja um intruso assim o significado de qualquer experiência na vida depende da estrutura que colocamos à sua volta se você muda a estrutura o contexto o significado muda instantaneamente um dos mais efetivos instrumentos para mudança pessoal é aprender como colocar as melhores estruturas em qualquer experiência esse processo é chamado reestruturação em um pedaço de papel descreva a figura da página seguinte o que você vê muitas coisas pode ver o que considera ser um chapéu de perfil um monstro uma flecha apontando para baixo e assim por diante descreva para você mesmo o que vê agora também vê a palavra flying pode ser que agora veja porque esse exemplo já foi usado em grandes cartazes e outros itens promocionais assim sua estrutura conceitual anterior ajuda-o a ver flying imediatamente se você não vê isso por que será agora já vê se você não viu a palavra provavelmente é porque sua estrutura de percepção habitual leva-o a esperar ver palavras escritas em tinta preta sobre um papel branco portanto enquanto usar essa estrutura para interpretar essa situação você não verá a palavra fly nesse caso fly está escrito em branco você tem de ser capaz de reestruturar sua percepção para poder ver essa palavra o mesmo é verdade para a vida muitas vezes há ao nosso redor oportunidades que fariam nossas vidas exatamente como gostaríamos que fossem há maneiras de ver nossos maiores problemas como se fossem nossas maiores oportunidades só se pudéssemos sair de nossos padrões de percepção habituais mais uma vez como já discutimos em diversas ocasiões nesse livro nada no mundo tem nenhum significado inerente como nos sentimos sobre alguma coisa e o que fazemos no mundo depende de nossa percepção das coisas um sinal só tem significado na estrutura ou contexto no qual percebemos o infortúnio é um ponto de vista sua dor de cabeça pode ser boa para um vendedor de aspirina os seres humanos tendem a dar significados específicos para as experiências nós dizemos que isso acontece portanto isto significa aquilo quando na realidade deve haver um número infinito de maneiras de interpretar qualquer experiência tendemos a estruturar as coisas baseadas em como as percebemos no passado muitas vezes trocando esses padrões habituais de percepção podemos criar as maiores escolhas para nossas vidas é importante lembrar que percepções são criativas isto é se percebemos alguma coisa como uma responsabilidade essa é a mensagem que enviamos para nosso cérebro o cérebro então produz estados que a tornam realidade se mudarmos nossa estrutura conceitual olhando para a mesma situação de um ponto de vista diferente podemos mudar a maneira como reagimos na vida podemos mudar nossa representação ou percepção sobre qualquer coisa e num instante mudamos nossos estados e comportamentos reestruturação é sobre tudo isso lembre-se nós não vemos o mundo como ele é porque as coisas podem ser interpretadas a partir de muitos pontos de vista do jeito que somos nossas estruturas conceituais os nossos mapas é que definem o território por exemplo olha a figura A o que você vê? claro que vê uma mulher velha e feia olha a figura B como pode ver esse é o desenho de uma mulher semelhante feia e velha com o queixo enterrado em seu casaco de peles olhe com atenção e tente imaginar que espécie de velha ela é é feliz ou tristonha o que acha que ela está pensando no entanto há uma coisa interessante sobre essa velha mulher o artista que a desenhou diz que é um retrato de sua filha jovem e bonita se você mudar sua estrutura conceitual será capaz de ver essa jovem bonita aqui vai alguma ajuda o nariz da velha torna-se o queixo e a linha do maxilar do rosto da jovem o olho esquerdo da velha tornou-se a orelha esquerda da jovem a boca da mulher mais velha torna-se um colar em volta do pescoço da mulher mais jovem se você ainda tem dificuldade arranje um desenho que o ajudará a entendê-lo olhe a figura C a pergunta óbvia é por que você viu a mulher velha e feia na figura B em vez de uma garota jovem e bonita a resposta você estava antecipadamente condicionado para ver a velha muitas vezes em meus seminários eu mostro a figura A para a metade do grupo e a figura C para a outra metade mostro-lhes então o desenho composto da figura B quando os dois grupos se defrontam as disputas logo começam sobre quem está certo aqueles que primeiro viram a A tem dificuldade em ver a jovem e vice-versa para aqueles que primeiro viram a C é importante notar que nossas experiências passadas filtram regularmente a nossa capacidade de ver o que na realidade está acontecendo no mundo mas há múltiplas maneiras de ver ou experimentar qualquer situação o cambista que compra entradas com antecedência para um concerto e depois vende-as a um preço mais alto na porta pode ser visto como uma pessoa desprezível que tira proveito dos outros ou pode ser visto como uma valiosa ajuda para aqueles que não conseguiram entradas ou não querem ficar na fila a chave do sucesso na vida é representar consistentemente sua experiência de forma que apoia você a produzir até mesmo melhores resultados para si e para os outros se você aceita o pequeno como ele se vê o fraco pela força que tem e o fosco pela luz que dá então tudo irá bem chama-se a isso agir naturalmente laotissé saoteking reestruturar em sua forma mais simples é mudar a declaração negativa para uma positiva trocando a estrutura conceitual usada para entender a experiência há dois modos principais para reestruturar ou meios para alterar nossa percepção sobre alguma coisa reestruturação de contexto e reestruturação de conteúdo ambos alteram suas representações interiores resolvendo um conflito ou dores interiores e assim deixando você num estado mais rico de recursos a reestruturação de contexto inclui tomar uma experiência que parece ser ruim perturbadora ou indesejável e mostrar como o mesmo comportamento ou experiência pode ser na verdade uma grande vantagem em outro contexto a literatura infantil está cheia de exemplos de reestruturação de contexto o nariz de Rudolph que fazia as pessoas caçoarem dele torna-se uma vantagem e transforma-o em herói no contexto de uma noite escura e de nevasca o patinho feio sofre muito por ser tão diferente mas sua diferença foi sua beleza ao tornar-se um cisne adulto a reestruturação de contexto é inestimável em negócios nosso sócio desassociador era ineficiente até que percebemos depois de uma súbita inspiração que ele podia ser uma grande ajuda como observador como a pessoa que nota com antecedência qualquer problema em potencial grandes inovações são feitas por aqueles que sabem como reestruturar atividades e problemas em recursos potenciais em outros contextos por exemplo o petróleo era considerado uma coisa que acabava com o valor da terra para uso de plantações olhe seu valor hoje há muitos anos os depósitos de madeira tinham dificuldade para se livrar da enorme quantidade de serragem de suas serrarias um sujeito pegou esse refogo e decidiu aproveitá-lo em outro contexto prensou a serragem com cola e benzina e criou um tipo de aglomerado depois de combinar que retiraria toda a serragem sem valor dessas serrarias em dois anos ele desenvolveu um negócio multimilionário e com seu principal recurso não lhe custando nada mas isso é próprio de um empreendedor alguém que dá aos recursos um novo potencial de renda então em outras palavras alguém que é expert em reestruturação 10 saladas por favor a reestruturação de conteúdo inclui pagar exatamente a mesma situação você pegar exatamente a mesma situação e mudar o seu significado por exemplo você pode dizer que seu filho nunca para de falar nunca cala a boca depois de reestruturar o conteúdo você pode dizer que ele certamente deve ser um jovem muito inteligente para ter tanto para dizer aí a história de um famoso general que ficou conhecido por ter reestruturado suas tropas durante um pesado ataque inimigo dizendo nós não estamos nos retirando estamos avançando em outra direção quando morre uma pessoa chegada a nós a maioria das pessoas em nossa cultura fica triste porque muitas razões sensação de perda por exemplo no entanto algumas pessoas ficam alegres elas reestruturam a morte para significar que o morto está sempre com eles que nada no universo é jamais destruído que as coisas só mudam de forma algumas consideram a morte como uma promoção para um nível mais alto da existência por isso ficam felizes outra forma de reestruturar conteúdo é realmente mudar a maneira como você vê ouve ou representa uma situação se você está aborrecido com o que alguém lhe disse você pode imaginar se sorrindo enquanto ele diz as mesmas palavras negativas no mesmo tom de voz de seu cantor favorito ou você pode ver a mesma experiência em seu cérebro só que dessa vez com o narrador cercado pela sua cor favorita ou em primeiro lugar você pode até mudar o que ele lhe diz enquanto reexperimenta em sua mente você pode ouvi-lo se desculpar ou pode vê-lo falando de uma perspectiva que coloca você muito acima dele reestruturar o mesmo estímulo muda o significado enviado ao cérebro e assim todos os estados e comportamentos associados a ele este livro é cheio de reestruturas as sete mentiras do sucesso é um capítulo todo de reestruturas pouco tempo atrás houve um artigo tocante e forte no Baltimore Sun republicado nas seleções de Reds Digest com o título um menino de visão fora do comum era sobre um garoto chamado Calvin Stanley parece que Calvin anda de bicicleta joga beisebol vai à escola e faz tudo que os meninos de 11 anos fazem exceto ver como pode esse garotinho fazer todas essas coisas enquanto muitas pessoas na mesma situação desistem da vida ou vivem em tristeza enquanto lia o artigo tornou-se claro que a mãe de Calvin é uma mestra em reestruturar ela transformou todas as experiências que Calvin tinha experiências que outros classificariam como limitações em vantagens na mente dele uma vez que isso é o que ele representa para si isso é o que Calvin experimenta aqui estão alguns exemplos de comunicação da mãe com ele a mãe de Calvin lembra-se do dia em que o filho em que seu filho perguntou por que era cego expliquei-lhe que nasceu assim e não era culpa de ninguém por que eu perguntou ele não sei por que Calvin talvez haja um plano especial para você respondi então fez o filho sentar-se e disse-lhe você vê Calvin só que usa as mãos em vez de seus olhos e lembre-se não há nada que possa fazer um dia Calvin estava muito triste porque compreendera que nunca veria o rosto da mãe mas a senhora Stanley sabia o que dizer a seu único filho continua o artigo Calvin você pode ver meu rosto você pode vê-lo com suas mãos e ouvindo minha voz e você pode contar mais sobre mim do que alguém que pode usar os olhos o artigo continua dizendo que Calvin se movimenta no mundo dos que enxergam com crença fé e a inabalável confiança de uma criança cuja mãe sempre esteve a seu lado Calvin quer tornar-se programador de computadores e algum dia preparar programas para os cegos o mundo está cheio de Calvin precisamos de mais pessoas que usem a reestruturação tão efetivamente quanto a senhora Stanley tive a sorte de recentemente encontrar outro mestre de reestruturação seu nome é comandante Jerry Coffey ele é um homem incrível que usou a reestruturação para manter sua sanidade quando passou sete anos em prisão solitária como prisioneiro de guerra no Vietnã nossa primeira reação ao ouvir isso provavelmente é assustar-nos um pouco no entanto nada é bom ou mal no mundo exceto pela maneira como o representamos para nós mesmos Jerry decidiu representar a prisão para si mesmo como uma grande oportunidade um desafio para permanecer forte uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo como nunca tivera antes uma chance para ficar mais próximo de Deus algo que algum dia o faria sentir-se orgulhoso da maneira como se portara com essa estrutura ele via tudo o que acontecia como parte do desenvolvimento de uma experiência pessoal e saiu total e positivamente transformado pela experiência diz ele que não desistiria da experiência nem por um milhão de dólares pense num grande engano que cometeu no passado você pode sentir uma súbita onda de tristeza mas é bem provável que o engano tenha sido parte de uma experiência com mais sucesso do que fracasso e quando você refletir a respeito começará a perceber que provavelmente aprendeu mais com ele ou mais com aquele engano do que com qualquer outra coisa que tenha feito na época portanto você pode zerar o que fez de errado ou pode reestruturar a experiência de forma a focalizar mais além para o que aprendeu há inúmeros significados para cada experiência o significado é tudo o que se escolhe para dar ênfase assim como seu conteúdo é o que se escolhe para focalizar uma das chaves para o sucesso é encontrar a estrutura mais útil para qualquer experiência a fim de você poder torná-la alguma coisa que trabalhe para você e não contra você há alguma experiência que você não possa mudar há algum comportamento que é uma parte imutável de seu ser você é seus comportamentos ou você é encarregado deles o que eu tenho salientado em cada parte desse livro é que você está no controle você dirige seu cérebro você produz os resultados de sua vida a reestruturação é um dos mais poderosos meios que você pode usar para mudar a maneira como pensa sobre uma experiência você já põe estruturas em experiências algumas vezes você muda as estruturas conforme os acontecimentos mudam pare por um momento e reestruture estas situações 1. meu patrão grita comigo o tempo todo 2. tenho de pagar 4 dólares a mais de imposto esse ano em relação ao ano passado 3. temos pouco ou nenhum dinheiro extra para comprar presentes de Natal este ano 4. cada vez que começo a ser bem sucedido em grande estilo eu saboto o meu sucesso aqui estão algumas reestruturações possíveis 1. é ótimo que ele se preocupe o bastante para lhe dizer como na realidade se sente ele poderia simplesmente despedi-lo 2. isso é ótimo você deve ter ganho muito mais dinheiro neste ano do que no ano passado 3. ótimo assim você pode se tornar muito mais inventivo e fazer alguma coisa de que as pessoas nunca se esquecerão em vez de comprar presentes comuns seus presentes serão pessoais 4. é ótimo que você esteja tão consciente do que seu padrão foi no passado agora você pode perceber o que acionou a mudá-lo para sempre reestruturar é crucial para aprendermos a nos comunicar com nós mesmos e com os outros no âmbito pessoal é como escolhemos o significado para colocar nos eventos num âmbito mais amplo é um dos instrumentos de comunicação mais efetivos de que dispomos pense em vendas pense em qualquer forma de persuasão a pessoa prepara uma estrutura a pessoa que define o campo é a maior influência a maioria dos grandes sucessos em que você possa pensar em campos que variem da propaganda à política é o resultado de reestruturações engenhosas mudanças nas percepções das pessoas de forma que suas novas representações sobre alguma coisa as coloquem em um estado que as faça sentir ou agir diferentemente um amigo meu vendeu sua cadeia de restaurantes naturais para o General Mills por 167 vezes o seu lucro nunca se ouviu falar disso na indústria como ele fez isso fez com que a General Mills decidisse o valor de sua companhia baseado em quanto valeria dentro de 5 anos se não a comprasse e ela continuasse a expandir ele poderia facilmente esperar para vendê-la mas eles precisavam dela naquele momento para alcançar as metas de sua empresa portanto concordaram com sua estrutura toda a persuasão é uma mudança de percepção a maior parte da reestruturação é feita para nós não só por nós alguém muda a estrutura para nós e reagimos a ela o que é a propaganda afinal além de uma enorme indústria com o único propósito de reestruturar ou melhor de estruturar e reestruturar as percepções das massas você pensa mesmo que há algo de particularmente másculo em uma marca específica de cerveja ou algo sexy em um determinado cigarro se você desse a um aborígine um cigarro Virginia Slings ele não diria ei isso é muito sexy mas os concessionários puseram a estrutura e nós reagimos se eles acham que não estamos reagindo satisfatoriamente eles põem uma nova estrutura e observam se funciona uma das maiores reestruturações de propaganda que já houve foi feita pela Pepsi Cola como todos podem se lembrar a Coca-Cola foi a bebida pioneira do tipo cola sua indústria tradição e posição nos mercados são indiscutíveis não havia nada que a Pepsi pudesse fazer para vencer a Coca em seu próprio campo se você está contra um clássico não pode dizer somos mais clássicos que eles as pessoas simplesmente não acreditam em vez disso a Pepsi virou o jogo de cabeça para baixo reestruturou as percepções que o povo já tinha quando começou a falar sobre a geração Pepsi e publicou seu desafio Pepsi tornou sua fraqueza uma força a Pepsi dizia é certo que outros sujeitos foram reis mas olhemos o dia de hoje você quer um produto de ontem ou você quer o de hoje os anúncios reestruturavam o tradicional domínio da Coca como uma fraqueza como indicando que era um produto do passado não do futuro e eles reestruturaram o status tradicional da Pepsi de segundo violino para a grande estrela da companhia o que aconteceu? a Coca finalmente decidiu que tinha que jogar no campo da Pepsi lançou sua nova Coca Oxymoronic e o resto é história de marketing agora teremos de esperar e ver se a reestruturação da Coca de dar ao povo sua velha Coca clássica e sua nova Pepsi Coca funcionará mas o processo foi um clássico exemplo de reestruturação porque a batalha toda foi sobre nada mais do que imagem foi simplesmente uma questão de qual estrutura entraria no cérebro das pessoas não há nenhum conteúdo social intrínseco numa bebida de açúcar carbonado que estrague seus dentes não há nada mais intrinsecamente contemporâneo do que o sabor da Pepsi versus o sabor da Coca mas mudando a estrutura e definindo os termos a Pepsi deu um dos maiores golpes de marketing da história atual a reestruturação foi o fator principal na conclusão do processo de difamação de 120 milhões de dólares movidos pela General C Western Marland contra a CBS ao ir para o tribunal West Mosterland parecia ter considerável apoio popular para seu ponto de vista no processo a TV Guide em uma reportagem chamou o conflito de anatomia de uma ofência a CBS começou a perceber sua dificuldade e finalmente contratou um relações públicas John Scalham seu trabalho era inverter a maré de apoio popular ao ponto de vista de West Mosterland e fazer o povo parar de se concentrar nas táticas do processo dos 60 minutos e começar a prestar atenção às acusações contra Westmoreland acusações que a CBS estava tentando provar serem verdadeiras no final Westmoreland retirou seu processo em troca de uma simples desculpa ficando a CBS eternamente grata às técnicas de reestruturação de Scalham pense na política como os homens de marketing e os consultores tornaram-se cada vez mais parte do processo a batalha para estabelecer uma estrutura tornou-se parte dominante da política americana às vezes parece ser a única parte depois dos debates Reagan Mondale e os repórteres eram assediados pelos operadores de ambos os partidos que tentavam dar a melhor interpretação a melhor estrutura para cada palavra que fora dita a razão não é o teor tanto quanto a estrutura que interessa Reagan foi responsável por uma das mais engenhosas reestruturação no segundo debate presidencial no primeiro debate sua idade tornou-se um problema pela primeira vez na campanha claro que isso também era uma reestrutura o povo já sabia a idade dele não é? mas seu desempenho hesitante e a cobertura do fato pela imprensa reestruturaram sua idade de um simples fato para uma deficiência em potencial no segundo debate Mondale fez comentários que novamente implicavam que a idade de Reagan era uma deficiência o público esperava pela réplica de Reagan em seu melhor tom de impaciência ele disse que não que idade não devia ser um problema na campanha pois não tinha intenção de transformar em problema a juventude e inexperiência do seu oponente com uma sentença ele reestruturou completamente a questão de uma maneira que lhe tirou o caráter do fator importante na disputa muitos de nós achamos que é mais fácil reestruturar quando nos comunicamos conosco mesmos se estamos tentando vender nosso velho carro a alguém sabemos que temos de reestruturar nossa apresentação de uma maneira que realce o carro realce o que o carro tem de bom e disfarce o que é ruim se seu comprador em potencial tem uma estrutura diferente seu trabalho é mudar a percepção dele mas poucos de nós passamos muito tempo pensando em como reestruturar nossas comunicações conosco mesmo alguma coisa acontece conosco formamos uma representação interior da inexperiência ou melhor uma representação interior da experiência e pensamos que é com isso que temos de viver pense como isso é louco é como ligar a ignição dar partida no carro e só então decidir para onde ir em vez disso você precisa entender você precisa aprender e a comunicar se consigo mesmo com tanta finalidade direção e persuasão como faria em uma apresentação de negócios precisamos começar estruturando e reestruturando experiências de forma a fazê-las trabalhar para você uma maneira está simplesmente no nível do pensamento cuidadoso e consciencioso todos nós conhecemos pessoas que ficam inseguras depois de um romance mal sucedido elas se tornam namoradeiras ou magoadas e decidem afastar-se de relacionamentos subsequentes o fato é que os relacionamentos traziam a elas mais alegria do que dor é por isso que era tão difícil de desistir mas bloquear as lembranças boas e concentrar-se nas más faz com que a pessoa ponha a estrutura pior possível numa experiência a ideia é mudar a estrutura ver a alegria ver o lucro ver o crescimento então é possível passar para uma estrutura positiva mais do que para uma negativa e ficar fortalecido para criar um relacionamento até maior no futuro pare por um minuto e pense em três situações em sua vida que o estão desafiando de quantas maneiras diferentes você pode ver cada uma das situações quantas estruturas pode pôr ao redor delas o que você aprende ao vê-las de uma maneira diferente como isso liberta você para agir diferentemente eu até posso ouvir alguns de vocês dizerem ah isso não é fácil de fazer algumas vezes eu fico muito deprimido para fazer isso e o que é depressão é um estado lembra-se do começo do livro quando discutimos associação e desassociação um pré-requisito para você ser capaz de reestruturar-se é a habilidade de desassociar-se da experiência depressiva e vê-la sob uma nova perspectiva você pode então mudar sua representação interior e a fisiologia se estiver em estado rico então pode ou melhor se estiver em estado rico então sabe como mudá-la se estiver pondo alguma coisa numa estrutura que não lhe esteja fazendo bem mude a estrutura uma maneira de reestruturar é mudar o significado de uma experiência ou comportamento imagine uma situação na qual alguém faz coisa de que você não goste e então você pensa que o comportamento da pessoa tem um significado particular consideremos um casal no qual o marido gosta especialmente de cozinhar e acha importante que suas comidas sejam apreciadas sua esposa permanece muito quieta durante a refeição o marido acha isso muito perturbador se ela estivesse gostando da refeição deveria comentar se não está falando é porque não deve estar satisfeita o que você faria para reestruturar a percepção dele em relação ao comportamento da esposa lembre-se o importante para ele era a apreciação uma reestruturação de significado envolve a mudança de uma percepção para a outra que apoie o que é importante para a pessoa que faça isso de uma forma como ela nunca considerou antes nós poderíamos sugerir ao cozinheiro que talvez sua companheira esteja apreciando tanto que não quer perder tempo falando quando pode estar comendo a ação fala mais alto do que palavra certo outra possibilidade seria fazê-lo reestruturar ele mesmo o significado do comportamento poderíamos perguntar já houve alguma ocasião em que você pessoalmente ficou quieto durante uma refeição por estar apreciando muito o que acontece com você o comportamento de sua esposa só era aborrecido dentro da estrutura em que ele o colocara em casos como esse só é preciso um pouco de flexibilidade para mudar a estrutura a segunda espécie de estrutura é a respeito de trabalhar com um comportamento do qual você não gosta geralmente você não aprecia que ele diz sobre você como pessoa ou não gosta do que ele consegue para você a maneira de reestruturar reestruturá-lo é imaginar outra situação ou contexto na qual esse comportamento seria útil para conseguir para você alguma coisa que quisesse vamos supor que você seja um vendedor você tem um grande uma grande preocupação em conhecer todos os detalhes de seu produto mas na hora da venda você tende a dar tantas informações para seus fregueses que eles se sentem oprimidos algumas vezes até demorando a decidir comprar a questão é onde esse comportamento poderia ser mais efetivo que tal escrever um folheto de propaganda ou um escrito técnico sobre o produto conhecendo tantas informações e tendo livre acesso a elas isso poderia até ser útil ao estudar para um teste ou ao ajudar seus filhos nas lições de casa portanto como vê não é comportamento em si que é o problema mas onde está sendo empregado você pode pensar em exemplos em sua própria vida todos os comportamentos humanos eles são úteis em algum contexto protelação pode parecer inútil mas não seria bom deixarmos para ficar zangados ou tristes em outro dia ou então não ficar nunca você pode aprender a fazer exercícios de reestruturação com imagens e experiências que o aborrecem pense numa pessoa ou experiência por exemplo que esteja afligindo sua mente você volta para casa após um dia de trabalho terrível e tudo em que consegue pensar é no ridículo projeto que seu supervisor lhe deu no finalzinho do expediente em vez de se afastar do problema você trouxe a frustração para casa está assistindo a televisão com seus filhos mas tudo que está pensando nesse estado é em seu supervisor burro e em seu projeto idiota em vez de se deixar ou de deixar que seu cérebro o torne infeliz no fim de semana você pode aprender a reestruturar a experiência de forma a fazê-lo sentir-se melhor comece desassociando-se dela tome a imagem de seu supervisor e coloque-a em sua mão ponha nele um par de óculos engraçados como um grande nariz e bigode ouça-o falando com uma voz engraçada esganiçada de desenho animado sinta-o como se estivesse acolhedor e afetuoso e ouça-o dizer que precisa de sua ajuda no projeto você poderia por favor ajudar depois de ter forjado isso talvez você possa considerar que ele estava sob pressão tendo talvez se esquecido de dizer a você o que do que ele precisava até o último minuto talvez possa lembrar-se de uma época em que você fez a mesma coisa com outra pessoa pergunte-se se essa situação é de tamanha importância que você deva permitir que ela estrague o seu fim de semana se há qualquer motivo para permitir que ela o aborreça você quando está em casa não estou dizendo que o problema não é real talvez você precise de um novo emprego ou talvez precise comunicar-se melhor no emprego em que está mas se o caso for esse você precisa resolver o problema em vez de ficar atormentado por algum fantasma insistente negativo em sua mente que faz com que você reaja e trate aqueles que lhe são próximos de uma maneira pouco agradável faça isso com eficiência algumas vezes e na próxima vez em que se encontrar o seu supervisor poderá vê-lo com óculos e um narigão daí você se sentirá de modo diferente quando ele lhe falar criando pois um novo feedback para ele e uma nova maneira para os dois se entenderem fora da dinâmica estímulo reação passada que tinha estabelecido um com o outro usei essas estruturas em pequenas doses para aquilo que algumas pessoas consideram grandes problemas muitas vezes em situações complexas você deve ter de fazer uma série de reestruturações menores para gradual porém radicalmente conseguir o estado desejado em seu sentido mais amplo a reestruturação ela pode ser usada para eliminar sensações negativas sobre quase tudo uma das técnicas mais efetivas é imaginar-se num cinema veja uma experiência que o está perturbando como um filme numa tela primeiro você pode querer passá-lo rapidamente como um desenho animado pode querer pôr uma música de circo ou som de um órgão então pode querer passá-lo de trás para diante olhando a imagem cada vez mais absurda tente essa técnica com alguma coisa que o está aborrecendo descobrirá que ela logo perde sua força negativa a mesma técnica pode ser usada com fobias mas você tem de mudar mas você tem de mudar tudo eis como uma fobia frequentemente está enraizada num profundo nível sinestésico portanto você precisa manter maior distância dela a fim de fazer uma reestruturação eficaz as reações fóbicas são tão fortes que a pessoa pode reagir ao simples pensamento de alguma coisa a maneira de lidar com tais pessoas é desassociá-las de suas representações diversas vezes chamamos isso de dupla desassociação por exemplo se você tem uma fobia sobre alguma coisa tente esse exercício volte ao tempo quando se sentia totalmente fortalecido e vivo volte àquele estado e sinta aquelas sensações fortes e confiantes agora veja-se como se estivesse protegido por uma bolha rapidamente uma vez que tenha essa proteção vá ao seu cinema mental favorito sente-se numa cadeira confortável com uma boa visão dela a seguir sinta-se flutuar fora de seu corpo entre na cabine de proteção sentindo o tempo todo a bolha protetora à sua volta olhe para baixo e veja-se sentado na plateia olhando para a tela vazia feito isso olhe para a tela e veja uma cena parada a imagem preto e branco da fobia ou alguma experiência terrível que realmente costuma perturbá-lo você olha para si lá embaixo na plateia e se vê observando o que está acontecendo na tela você está duplamente se desassociando nesse estado faça a imagem preto e branco correr para trás com um movimento exatamente rápido fazendo com que a coisa que o estava perturbando se pareça com um filme doméstico barato ou uma antiga comédia pastelão reparem suas reações engraçadas quando você se observa na plateia vendo esse filme na tela vamos dar um passo adiante quero que a sua parte que está realmente rica de recursos a parte que está lá em cima na cabine flutue de volta para onde seu corpo está sentado e então levante-se e caminhe para a frente da tela você deve ser capaz de fazer isso no estado muito forte e confiante diga então a seu eu mais antigo que você o esteve observando e que veio com dois ou três meios que podem ajudar a mudar aquela experiência duas outras reestruturações do significado ou conteúdo que o ajudarão a controlá-lo diferentemente agora e no futuro são meios que o eu mais novo poderá controlar com suas percepções atuais mais maduras você não precisa sentir toda aquela dor e medo você está mais enriquecido agora do que quando era mais jovem e aquela velha experiência é só história nada mais ajude o seu eu mais novo a competir com alguma coisa que não podia controlar antes depois volte para sua cadeira e veja o filme mudar passe a mesma cena em sua cabeça mas dessa vez observe como o seu eu mais novo controla a mesma situação com grande confiança quando você tiver feito isso você deve andar de volta para a tela e cumprimentar seu eu mais novo dando-lhe um abraço por livrar-se da fobia trauma ou medo ponha então esse eu mais novo de volta dentro de você sabendo que está mais rico de recursos do que antes e que é uma parte importante de sua vida faça isso com quantas fobias tiver então faça a mesma coisa por outra pessoa essa experiência pode ser incrivelmente poderosa foi capaz de lidar com pessoas que tinham fobias terríveis durante toda a vida e livrá-las de seus medos muitas vezes em questão de minutos por que isso resolve? porque para entrar no estado de fobia são necessárias representações interiores específicas se você mudar essas representações você mudará o estado que a pessoa cria quando pensa naquela experiência para algumas pessoas alguns desses exercícios envolvem um nível de disciplina mental e poder de imaginação aos quais elas podem não ter tido acesso antes como resultado muitas das estratégias mentais que estou dando podem a princípio parecer complicadas no entanto seu cérebro pode operar com esses meios e se você trabalhar cuidadosamente nessas estratégias se sentirá mais prático o tempo todo uma coisa importante a ser lembrada sobre reestruturação é que todos os comportamentos humanos têm uma finalidade em algum contexto se você fuma não faz isso por gostar de pôr carcinógenos em seus pulmões é porque fumar faz com que se sinta relaxado ou mais confortável em certas situações sociais você adotou esse comportamento para criar algum ganho para si logo em alguns casos você pode achar impossível reestruturar o comportamento sem confrontar a necessidade fundamental que o comportamento satisfaz esse é um problema que às vezes surge quando as pessoas tentam terapia de eletrochoque para curar o vício de fumar talvez devessem levar choques por outras coisas também ruins como sentir-se sempre ansioso ou comer demais não estou dizendo que essa abordagem é ruim estou simplesmente dizendo para nós dizendo que para nós é útil descobrir o intento inconsciente a fim de que possamos satisfazer essa necessidade com mais elegância todo comportamento humano é adaptável de uma forma ou de outra destina-se a preencher uma finalidade não é um problema fazer as pessoas odiarem o cigarro mas eu também quero ter certeza de que criei para elas novas escolhas de comportamento que preenchem suas necessidades sem efeitos colaterais negativos como aqueles criados pelo vício de fumar se fumar faz as pessoas se sentirem relaxadas confiantes ou concentradas elas precisam de um comportamento mais elegante que preencha a mesma necessidade Richard Bandler e John Grinder planejaram um processo de reestruturação em seis passos para mudar qualquer comportamento indesejável que você possa ter para um comportamento desejável mantendo os benefícios importantes que o velho comportamento costumava a lhe proporcionar 1. identificar o padrão ou comportamento que queira mudar 2. estabelecer comunicação com a parte da sua mente consciente que gera o comportamento entre dentro de si e faça a seguinte pergunta permanecendo alerta porém passivo para detectar e relatar quaisquer mudanças nas sensações do corpo nas imagens visuais ou nos sons que ocorram como reação a sua pergunta a pergunta é a parte de mim que gera o comportamento X está querendo se comunicar comigo conscientemente? agora peça a essa parte que chamaremos de parte X que intensifique aquele sinal quando quiser comunicar sim e para diminui-lo quando quiser comunicar não agora teste a reação pedindo para a parte comunicar sim e agora não até poder distinguir bem as duas reações 3 separar a intenção de comportamento agradeça a parte por sua presteza em cooperar agora pergunte se ela estaria disposta a deixar você saber o que está tentando fazer por você gerando o comportamento X enquanto faz a pergunta mais uma vez esteja alerta para detectar um sim ou um não de resposta anote os benefícios que esse comportamento lhe proporcionou no passado e então agradeça a essa parte sua por manter esses importantes benefícios para você 4 criar comportamentos alternativos para satisfazer a intenção entre agora dentro de si contate a sua parte mais criativa e peça-lhe que gere três comportamentos alternativos que sejam tão bons ou melhores do que o comportamento X para satisfazer a intenção da parte com a qual esteve-se comunicando faça sua parte criativa assinalar com o sinal sim quando estiver gerando ou quando tiver gerado três novos comportamentos agora pergunte a parte criativa se estaria disposta a lhe revelar quais são os três novos comportamentos 5 fazer a parte X aceitar as novas escolhas e a responsabilidade de gerá-las quando for necessário pergunte agora a parte X se os três novos comportamentos são pelo menos tão eficazes quanto o comportamento X pergunte-lhe então se está disposta a aceitar a responsabilidade de gerar os novos comportamentos em situações apropriadas quando sua intenção precisar ser preenchida 6 fazer uma verificação ecológica agora entre dentro de si e pergunte se alguma das partes se opõe às negociações que acabaram de ser feitas ou se todas concordam em apoiá-la entre então no futuro e imagine uma situação que teria acionado o velho comportamento experimente usar uma de suas novas opções e ainda alcançar os benefícios que deseja entre em outra situação que no futuro teria acionado o comportamento indesejável e experimente outra de suas novas opções se você receber um sinal de que outras partes se opõem às novas opções deve recomeçar do início identificar qual parte está se opondo e quais benefícios ela lhe proporcionou no passado faça-a trabalhar com a parte X para gerar novas opções que manteriam os benefícios que sempre lhe deu e também para providenciar-lhe um novo conjunto de opções pode parecer um tanto estranho falar sobre conversar com partes de si mesmo mas isso é um padrão hipnótico básico que pessoas como os Erickson Bundler e Grindr acharam bastante úteis se você anda comendo realmente muito por exemplo pode executar um padrão switch que fará com que produza novas espécies de comportamento ou pode identificar isso como um comportamento que gostaria de mudar você pode pedir a seu inconsciente que compartilhe com você os benefícios desse padrão no passado talvez descubra que usa comida para mudar seu estado quando se sente sozinho ou talvez ela ajude você a criar um senso de segurança e o faça relaxar a seguir você deve criar três novos meios para dar a si a sensação de posse e companheirismo ou segurança e relaxamento talvez você possa entrar para uma academia de esportes onde a estrutura dos eventos torna fácil para você conhecer pessoas e sentir a segurança de relaxar com amigos e simultaneamente tornar-se mais magro além disso você pode ganhar mais adiante a segurança de saber que está com uma boa aparência talvez você possa meditar e criar uma sensação de unidade com todo o universo e com essa conexão sentir-se mais seguro e relaxado do que quando comia muito uma vez que apresentou essas alternativas veja se elas se sentem congruentes isso é esteja certo de que você de que você todo está querendo apoiar o uso dessas novas opções no futuro se se sentir congruente essas opções produzirão comportamento que agora o apoiam para conseguir o que quer e você não terá de comer muito para conseguir entre agora no futuro e experimente em sua mente usar essas novas opções efetivamente anotando o resultado que produzem agradeça sua mente inconscientemente por essas novas opções e aproveite seu novo comportamento você pode até querer fazer um padrão switch recolocando o comportamento que deseja uma vez que descobriu o que apoiaria melhor suas necessidades inconscientes do que o velho comportamento indesejado fazia você deu novas opções quase toda experiência aparentemente negativa ela pode ser reestruturada numa positiva quantas vezes você disse algum dia provavelmente olharei para trás e rirei disso por que não olhar para trás e rir disso agora é tudo uma questão de perspectiva é importante notar que você pode reprogramar a representação de alguém por meio de padrões switch e outras técnicas mas se a pessoa consegue maiores benefícios com o velho comportamento do que com as novas opções que desenvolveu provavelmente ela voltará para o velho comportamento se trabalho por exemplo com uma mulher com uma inexplicável dormência no pé e descubro o que ocorre em sua cabeça e fisiologia para criar isso então ela aprende a dar um sinal ao seu corpo de uma maneira que não mais crie dormência seu problema está resolvido mas a dormência pode voltar quando ela vai para casa e não receber mais os grandes benefícios secundários que tinha quando seu pé estava adormecido tais como seu marido lavar os pratos dar atenção a ela massagear os pés e assim por diante nas primeiras semanas ou meses ela está ele está entusiasmado por ela não ter mais o problema no entanto depois de um tempo já que ela não tem mais problemas ele não só espera que ela recomece a lavar os pratos como não massageia mais seus pés e até parece que lhe dá menos atenção logo seu problema reaparece misteriosamente ela não fez isso conscientemente para sua mente inconsciente o velho comportamento funciona melhor para oferecer-lhe o que quer e pronto seu pé está dormente outra vez em tal caso ela deve encontrar outros comportamentos que lhe deem a mesma qualidade de experiência com seu marido deve conseguir mais do novo comportamento do que conseguiu com o comportamento passado num de meus treinamentos uma mulher que estava cega há oito anos parecia invulgarmente habilitada e concentrada mais tarde descobri que ela não era de todo cega no entanto ela tinha vivido sua vida como se fosse por que? bem elas sofreram um acidente no começo de sua vida e ficaram com a visão muito fraca depois disso as pessoas a sua volta deram-lhe uma tremenda demonstração de amor e apoio mais do que já tinham experimentado antes em sua vida além do mais começou a descobrir que mesmo fazendo as coisas comuns do dia a dia ela obtinha grande reconhecimento quando as pessoas pensavam que ela era cega eles a tratavam de modo especial e assim ela manteve seu comportamento até se convencendo às vezes de sua cegueira ela não encontrara uma maneira mais poderosa para fazer com que as pessoas reagissem automaticamente a ela de uma forma carinhosa e amorosa até estranhos tratavam-na como deficiente o comportamento só mudaria se ela desenvolvesse alguma coisa maior da qual se afastar ou alguma coisa que lhe desse mais benefícios do que seu atual comportamento oferecia até agora estamos nos concentrando nas maneiras pelas quais podemos reestruturar percepções negativas e impositivas mas não quero que você pense em reestruturação como uma terapia como um meio de ir de situações que considera más para outras que considera boas reestruturação é na realidade nada mais do que uma metáfora para potencial e possibilidade há muitas coisas há muito poucas coisas em sua vida que não possam ser reestruturadas em alguma coisa melhor uma das mais importantes estruturas a considerar são as possibilidades muitas vezes caímos em rotinas podemos estar conseguindo resultados confortáveis mas poderíamos estar conseguindo resultados espetaculares portanto por favor faça esse exercício faça uma lista de cinco coisas que esteja vivendo agora e com as quais esteja muito satisfeito elas podem ser relacionamentos que estão indo bem alguma coisa no serviço talvez alguma coisa que tenha a ver com seus filhos ou suas finanças agora imagine as bem melhores passe alguns minutos pensando sobre isso você provavelmente se surpreenderá por encontrar maneiras pelas quais sua vida seria dramaticamente melhorada reestruturação de possibilidade é alguma coisa que todos podemos fazer tudo que é preciso é flexibilidade mental para estar alerta para um potencial e poder pessoal para agir deixe-me acrescentar um pensamento final que se aplica a tudo neste livro reestruturação é outra técnica efetiva que você pode tirar do seu estojo de instrumentos mentais para produzir resultados maiores pense nisso num sentido mais amplo como um processo em adamento de explorar suposições e encontrar contextos úteis para aquilo que você faz bem os líderes e todos os outros grandes comunicadores são mestres da arte de reestruturar eles sabem como motivar e fortalecer pessoas pegando qualquer coisa que aconteça e transformando-a em modelo para a possibilidade há uma história famosa contada sobre Tom Watson o fundador da IBM um de seus subordinados cometeram um engano pavoroso que custara a companhia 10 milhões de dólares ele foi chamado ao escritório de Watson e disse suponho que queira minha demissão Watson olhou e respondeu está brincando nós acabamos de gastar 10 milhões de dólares educando você há uma lição valiosa em tudo que acontece os melhores líderes são aqueles que aprendem a lição e põem as estruturas mais fortalecedoras em acontecimentos de fora isso funciona para política negócios ensino e também na sua vida doméstica todos nós conhecemos pessoas que são reestruturadas às avessas não importa quão brilhante seja o céu elas podem sempre encontrar uma nuvem escura mas para cada atitude incapaz para cada comportamento contraproducente há uma reestruturação efetiva você gosta de alguma coisa mude-a ou melhor você não gosta de alguma coisa mude-a você está se comportando de uma forma que não o apoia faça alguma outra coisa é uma maneira de produzir não só comportamentos efetivos mas de ter certeza que eles estão disponíveis quando precisamos deles no próximo capítulo aprenderemos como acionar de novo qualquer comportamento útil no momento em que desejarmos capítulo 17 ancorar-se no sucesso faça o que pode com o que tem onde estiver Theodori Rosenvelt há pessoas e eu sou uma delas você talvez também seja que ficam orgulhosas cada vez que veem uma bandeira americana é uma reação curiosa se você pensar analiticamente sobre isso afinal uma bandeira é só um pedaço de tecido com um padrão colorido e decorativo não há nada de mágico inerente a isso mas é claro que essa interpretação omite o fundamental sim é só um pedaço de tecido ao mesmo tempo porém ela representa todas as virtudes e características de uma nação portanto quando uma pessoa vê uma bandeira ela também vê um símbolo poderoso e ressoante de tudo que nossa nação significa uma bandeira como inúmeras outras coisas em nossa vida é uma âncora um estímulo sensorial ligado a um conjunto específico de estados uma âncora pode ser uma palavra ou uma frase ou um toque ou um objeto pode ser alguma coisa que vemos ouvimos sentimos provamos ou cheiramos as âncoras tem grande poder porque podem instantaneamente acessar estados poderosos é o que acontece quando você vê a bandeira do seu país imediatamente você experimenta sensações e emoções fortes que representam como você se sente com relação a nação como um todo porque tais sentimentos estão associados àquela cor e àquele desenho em particular o mundo é cheio de âncoras algumas delas profundas outras triviais se você não fuma pode achar que todos os cigarros têm um gosto horrível mas os anúncios de determinada marca nada falam do gosto em vez disso recorrem a imagens agradáveis de beleza lazer e sucesso de tal modo que você ficará tentado a experimentar um cigarro a propaganda foi tão efetiva que ancorou uma reação em você mesmo que você não acredite nela o mesmo tipo de reação acontece a toda hora você pode ver certas pessoas e ficar instantaneamente num estado do bom ou mal dependendo dos sentimentos que associe a elas você pode ouvir uma música e ter uma mudança instantânea de estado tudo isso resulta de âncoras poderosas essa parte do livro termina com esse capítulo sobre ancoragem por um bom motivo a ancoragem é a maneira de tornar permanente uma experiência podemos mudar nossas representações interiores ou nossa fisiologia num momento e criar novos resultados e essas mudanças requerem pensamento consciente no entanto com a ancoragem você pode criar um mecanismo acionar consistente que automaticamente fará com que crie o estado que deseja em qualquer situação sem ter que pensar a respeito quando você ancora alguma coisa com bastante eficácia ela estará lá sempre que você quiser até agora você aprendeu neste livro um grande número de lições e técnicas muito valiosas a ancoragem é a técnica mais efetiva que conheço para canalizar construtivamente nossas poderosas reações inconscientes de forma a estarem sempre ao nosso dispor leia outra vez a citação com a qual este capítulo começa todos nós tentamos fazer o melhor com o que temos todos tentamos usar o máximo dos recursos ao nosso dispor a ancoragem é a maneira de assegurar que sempre teremos acesso aos nossos maiores recursos é uma forma de ter certeza de que sempre teremos o que precisamos todos nós ancoramos regularmente na verdade é impossível não fazê-lo toda ancoragem é uma associação de pensamentos ideias sentimentos ou estados criados por um estímulo específico você se lembra de ter estudado sobre Pavlov ele pegou cachorros famintos e colocou carne onde esses pudessem cheirá-la e vê-las mas não alcançá-la essa carne tornou-se um estímulo poderoso para as sensações de fome dos cachorros logo eles estavam salivando abundantemente enquanto estavam nesse intenso estado de salivação Pavlov insistentemente tocava uma campainha com um tom específico logo ele não precisava mais de carne era só tocar a campainha e os cachorros salivavam como se a carne estivesse na frente deles ele criara um vínculo neurológico entre o som da campainha e o estado de fome ou salivação a partir daí tudo que tinha a fazer era tocar a campainha e os cachorros literalmente entravam em estado de salivação nós também vivemos num mundo de estímulo reação onde muito do comportamento humano consiste em reações inconscientes programadas por exemplo muitas pessoas sob pressão imediatamente procuram por um cigarro álcool ou em alguns casos alguma coisa para dormir elas não pensam sobre isso são exatamente como os cachorros de Pavlov de fato muitas pessoas gostariam de mudar sua atitude elas sentem que seus comportamentos são inconscientes e incontroláveis a chave é tornar-se consciente do processo assim se as âncoras não o apoiam você pode eliminá-las e substituí-las como novos vínculos estímulo reação que automaticamente o colocarão nos estados que deseja portanto como são criadas as âncoras toda vez que uma pessoa encontra-se num estado intenso em que a mente e o corpo estão fortemente envolvidos juntos e um estímulo específico é coerente e simultaneamente propiciado no auge do estado o estímulo e o estado tornam-se neurologicamente ligados então cada vez que o estímulo for propiciado resulta automaticamente o estado intenso nós cantamos o hino nacional criamos certos sentimentos em nosso corpo e olhamos para a bandeira pronunciamos o compromisso de fidelidade e vemos a bandeira em pouco tempo só de olhar para a bandeira esses sentimentos são automaticamente acionados no entanto nem todas as âncoras são associações positivas algumas são desagradáveis ou piores depois de ter sido multado por excesso de velocidade você fica apreensivo cada vez que passa no mesmo lugar como se sente quando vê uma luz vermelha brilhando em seu espelho retrovisor seu estado muda de forma instantaneamente e automática uma das coisas que afeta o poder de uma âncora é a intensidade do estado original algumas vezes as pessoas têm uma experiência desagradável tão intensa como brigar com a esposa ou o chefe que a partir de então cada vez que vem o rosto da pessoa logo sentem raiva por dentro e a partir desse ponto seu relacionamento ou emprego perdem toda a alegria se você tem tais âncoras negativas este capítulo o ensinará a substituí-las por âncoras positivas você não terá de se lembrar acontecerá automaticamente muitas âncoras são agradáveis você associa uma certa canção dos Beatles com um verão maravilhoso e até o fim de sua vida cada vez que você ouvir a canção pensará naquele tempo você encerra um encontro perfeito compartilhando uma torta de maçã com sorvete de chocolate e a partir daí é a sua sobremesa favorita você não pensa nelas mais do que os cachorros de Pavalov mas a cada dia você tem experiência de ancoragem que o condicionam a reagir de uma maneira particular em geral recebemos âncoras totalmente por acaso somos bombardeados com mensagens de televisão de rádio e da vida diária algumas tornam-se âncoras outras não grande parte depende simplesmente de possibilidade se você estiver num estado forte seja bom ou mal quando entrar em contato com um estímulo em particular há possibilidade de tornar-se ancorado a consistência de um estímulo é um vínculo poderoso ou um instrumento de ancoragem se você ouvir alguma coisa com frequência como slogans de publicidade há uma boa possibilidade de que isso fique ancorado em seu sistema nervoso a boa nova é que você pode aprender a controlar o processo de ancoragem e portanto instalar âncoras positivas e afastar as negativas ao longo da história líderes de sucesso souberam como fazer uso das âncoras culturais que os rodeavam quando um político está enrolando-se na bandeira ele está tentando fazer uso de toda a magia dessa âncora poderosa ele está tentando ligar-se a bandeira no seu melhor resultado esse processo pode criar um saudável elo comum de patriotismo e harmonia e harmonia pense em como se sente quando assiste a um desfile do dia da independência há alguma surpresa no fato de que qualquer candidato a cargo público que se preze não deixe de comparecer aquele desfile no seu pior resultado a ancoragem pode proporcionar assustadoras exibições de infâmias coletivas Hitler era um gênio de ancoragem ele vinculou estados específicos de mente e emoção a suástica tropas compasso e ganso e comícios de massa punha o povo em estados intensos enquanto os tinha assim proporcionava coerentemente estímulos específicos e únicos até que tudo que tinha a fazer mais tarde era oferecer aqueles mesmos estímulos como levantar a mão aberta no gesto de para fazer surgir toda a emoção que havia vinculado a eles ele usava constantemente esses instrumentos para manipular as emoções e assim os estados e comportamentos de uma nação em nosso capítulo sobre reestruturação notamos que os mesmos estímulos podem ter significados diferentes dependendo da estrutura que colocarmos em volta deles a ancoragem vai tanto para o lado positivo como para o negativo para os membros do partido Hitler vinculava emoções positivas fortes e de orgulho pelos símbolos nazistas mas também os vínculos ao estado de medo para seus oponentes a suástica tinha o mesmo significado para um membro da comunidade judaica como tinha para uma tropa de choque é óbvio que não no entanto a comunidade judaica fez história dessa experiência e criou uma poderosa âncora positiva que ajudou a construir uma nação e protegê-la do que poderiam parecer desigualdades impossíveis a âncora auditiva nunca mais que muitos judeus usam os leva a ficar num estado de total compromisso de fazerem o que for preciso para proteger seus direitos soberanos muitos analistas políticos acreditam que foi um erro Jimmy Carter tentar desmistificar o cargo de presidente dos Estados Unidos no começo do seu mandato pelo menos ele cortou as mais fortes âncoras da presidência presidência pompas e cerimônias coisas como tocar how the chief a intenção pode ter sido admirável mas do ponto de vista tático foi provavelmente tolice os líderes são mais efetivos quando podem fazer uso de âncoras poderosas para viabilizar apoio poucos presidentes tem se enrolado na bandeira com tanta assiduidade como o Ronald Reagan quer você goste ou não de sua política é difícil não admirar sua perspicácia ou a de seus assessores para simbolismo político a ancoragem ela não está restrita às mais profundas emoções e experiências os comediantes são mestres de ancoragem eles sabem como usar uma frase e tonalidade específicas ou a fisiologia para conseguir risadas instantaneamente como fazem isso fazem alguma coisa para fazer você rir e enquanto você está neste estado intenso e específico eles providenciam um estímulo específico e único como um certo sorriso ou expressão facial ou talvez um tom de voz específico eles fazem isso coerentemente até que o estado de riso esteja vinculado às suas expressões em pouco tempo fazem a mesma expressão facial e você não pode deixar de rir Richard Pryor é um mestre nisso e Johnny Carson tem toda a cultura ancorada tudo que ele tem a fazer é aquele trejeito com a língua e a bochecha e antes mesmo de terminar a piada sua audiência já começa a rir ele já fez isso tantas vezes antes que todos sabem o que vai acontecer e suas mentes acionam os mesmos estados e o que acontece quando Ronald Rodney Dungerfield diz leve minha esposa não há nada intrinsecamente engraçado nessas palavras mas a frase está ancorada numa piada tão conhecida que quase qualquer pessoa pode dizer essas três palavras e começar a rir deixe-me dar um exemplo de uma época em que eu era capaz de fazer uso máximo de âncoras disponíveis John Grinder e eu estávamos negociando com o exército dos Estados Unidos para criar uma série de novos modelos de treinamento para melhorar a efetividade de várias áreas o general encarregado arranjou para nós os encontros com os oficiais adequados para combinarmos horários preços locais e assim por diante encontramos-nos com eles numa grande sala de conferências dispostos em forma de ferradura na cabeceira da mesa estava a cadeira reservada ao general era claro que mesmo sem ele estar lá sua cadeira era a mais poderosa âncora na sala todos os oficiais tratavam-na com o máximo respeito era de onde as decisões eram tomadas e de onde ordens inquestionáveis eram dadas John e eu fizemos questão de passarmos pelo outro lado por trás da cadeira do general tocando-a e até por fim sentando-se nela fizemos isso até que transferimos para nós algumas das reações que os oficiais tinham para com o general e aquele símbolo dele quando chegou a hora de apresentar o preço que eu queria fiquei de pé próximo à cadeira do general e disse-lhes na minha voz e fisiologia mais decisiva e autoritária quanto queria receber antes tínhamos regateado sobre o preço mas dessa vez ninguém questionou por ter usado a âncora da cadeira do general fomos capazes de negociar por um bom preço sem perder tempo em discussões as negociações foram tão decisivas como se eu as tivesse ordenado a maioria das negociações de alto nível faz uso de processos de ancoragem efetivos a ancoragem é um instrumento usado por muitos atletas profissionais eles podem não a chamar assim ou não terem consciência do que estão fazendo mas estão usando esse princípio há atletas que são acionados ou ancorados por situações de fazer ou morrer para ficarem em seus estados mais efetivos e ricos com os quais conseguem resultados mais relevantes alguns atletas fazem certas coisas para ficarem em estado tenistas usam um certo ritmo para jogar a bola ou uma certa maneira de respirar para se colocarem em seus melhores estados antes de dar o saque eu usei a ancoragem e reestruturação a trabalhar com Michael O'Brien o ganhador da medalha de ouro dos 1500 metros estado estilo livre nas Olimpíadas de 1984 eu reestruturei suas crenças limitadoras e ancorei seus estados melhores ao disparo do revólver da partida fazendo-o lembrar o estímulo da música que usar anteriormente numa disputa bem sucedida contra seu oponente e a linha preta que podia focalizar embaixo d'água enquanto nadava os resultados que consegui nesse estado máximo eram aqueles que mais desejava vamos rever mais especificamente como você pode com consciência criar uma âncora para si ou para os outros basicamente são dois passos simples primeiro você deve se pôr ou a pessoa que vai ancorar no estado específico que ela deseja ancorar então deve proporcionar consistentemente um estímulo específico único enquanto a pessoa experimenta o auge desse estado por exemplo quando alguém está rindo está no estado congruente específico naquele momento seu corpo todo está envolvido se você apertar sua orelha com pressão única e específica e simultaneamente emitir um certo som muitas vezes você pode voltar mais tarde providenciar o estímulo que é o apertão e o som e ela conseguirá começar a rir outra vez outra maneira de criar uma âncora de confiança para alguém é pedir-lhe que se lembre de uma época em que se sentiu o estado que agora deseja ter disponível sob sugestão faça a pessoa então voltar para aquela experiência de maneira que fique totalmente associada e possa sentir aquelas sensações em seu corpo enquanto ela faz isso você começará a ver mudanças em sua fisiologia expressões faciais postura respiração quando vê que esses estados estão se aproximando do auge providencie rapidamente um único estímulo específico diversas vezes você pode intensificar essas âncoras ajudando a pessoa a ficar no estado de confiança mais rapidamente por exemplo faça a mostrar-lhe como fica quando está se sentindo confiante e no momento em que sua postura mudar providencie um estímulo peça-lhe então que lhe mostre como respira quando se sente totalmente confiante e quando ela o fizer providencie o mesmo estímulo outra vez pergunte-lhe então o que diz para si mesma quando se sente totalmente confiante e faça falar-lhe no tom de voz que tem quando está confiante enquanto a pessoa faz isso providencie outra vez o mesmo exato estímulo por exemplo apertar seu ombro toda vez no mesmo lugar chaves para ancoragem intensidade do estado regulagem o auge da experiência singularidade do estímulo réplica do estímulo uma vez que você acredite ter uma âncora precisa testá-la primeiro ponha a pessoa no estado novo ou neutro a maneira mais fácil de fazer isso é fazê-la mudar sua fisiologia ou pensar em alguma coisa completamente diferente agora para testar sua âncora simplesmente providencie os estímulos apropriados e observe sua fisiologia é a mesma de quando ele estava no estado se estiver sua âncora é efetiva se não você pode ter deixado passar uma das quatro chaves para uma ancoragem bem sucedida primeiro para uma âncora ser efetiva quando você providenciar o estímulo deve ter a pessoa num estado completamente associado e congruente com todo seu corpo totalmente envolvido chamo isso de estado intenso quanto mais intenso mais fácil é para ancorar e mais tempo a âncora permanecerá se você ancora alguém enquanto parte dele está pensando numa coisa e a outra parte em algo mais o estímulo ficará vinculado a muitos sinais diferentes e assim não será tão poderoso também como já discutimos antes se uma pessoa estiver olhando uma época em que sentia alguma coisa e você ancora nesse estado quando você providenciar o estímulo no futuro ela estará vinculada mais para ver a cena do que para ter o corpo todo e a mente associados dois você deve providenciar o estímulo no auge da experiência se você ancorar muito cedo ou muito tarde não capturará toda a intensidade você pode descobrir o auge da experiência observando a pessoa entrar no estado e reparando o que ela faz quando começa a desaparecer ou pode pedir sua ajuda fazendo com que lhe diga quando estiver se aproximando do auge e usar essa informação para ajustar a chave do momento para providenciar seu único estímulo 3. Você deve escolher um único estímulo é essencial que a âncora dê um sinal claro e inconfundível para o cérebro se alguém entra num estado intenso específico e você tenta vinculá-lo digamos com um olhar que dá essa pessoa o tempo todo isso provavelmente não será uma âncora muito efetiva porque não é única e será difícil para o cérebro perceber um sinal específico a partir disso um aperto de mão da mesma forma pode não ser efetivo porque apertamos mãos a toda hora apesar de que funcionaria se você apertasse mãos de maneira única tais como uma pressão diferente localização e outras as melhores âncoras combinam vários sistemas de representação visual auditivo sinestésico e outros de uma vez de uma só vez para formar um único estímulo que o cérebro pode mais facilmente associar a um significado específico portanto ancorar uma pessoa com um toque e um certo tom de voz em geral será mais efetivo do que ancorar só com o toque quatro para uma âncora funcionar você deve reproduzi-la exatamente se você põe uma pessoa no estado e toca sua homoplata num ponto específico e com uma pressão específica você não pode acionar essa âncora mais tarde se tocá-la num lugar diferente ou com uma pressão diferente se seus procedimentos de ancoragem seguirem essas quatro regras eles serão efetivos uma das coisas que faço no passeio no fogo é ensinar as pessoas como produzir âncoras que mobilizem suas energias mais ricas de recursos e mais positivas por meio de um processo de condicionamento fiz com que fechassem com força as mãos cada vez que convocassem suas mais poderosas energias no fim da noite podiam fechar a mão e imediatamente sentiam uma onda poderosa de energia produtiva façamos agora um exercício simples de ancoragem levante-se e pense numa época em que você estava totalmente confiante quando sabia que poderia fazer qualquer coisa que quisesse ponha seu corpo na mesma fisiologia em que estava então fique em pé do jeito que fazia quando estava totalmente confiante no auge dessa sensação feche a mão e diga sim com força e certeza respire do jeito que fazia quando estava totalmente confiante outra vez faça a mesma coisa mão fechada e diga sim na mesma tonalidade agora fale no tom de uma pessoa com confiança e controle total enquanto faz isso torne a fechar a mesma mão e então diga sim da mesma maneira se não pode lembrar-se de uma época pense como ficaria se estivesse tido tal experiência ponha seu corpo na fisiologia em que ele estaria se você soubesse como se sentir totalmente confiante e controlado quero que você faça isso agora como qualquer outro exercício desse livro só ler a respeito não o ajudará fazê-lo operará maravilhas agora enquanto você permanece no estado de confiança total no auge dessa experiência suavemente feche a mão e diga sim num tom poderoso de voz perceba o poder à sua disposição os notáveis recursos físicos e mentais que tem e sinta a irrupção completa daquele poder e concentração comece novamente e faça isso mais vezes cinco ou seis cada vez sentindo-se mais forte criando uma associação que seu sistema nervoso entre em estado e é o ato de fechar a mão e dizer sim mude então seu estado mude sua fisiologia agora feche a mão e diga sim da mesma forma que fez quando estava ancorado e repare como se sente faça isso diversas vezes durante os próximos dias ponha-se no estado mais confiante e poderoso de que esteja ciente e no auge desses estados feche a mão de uma única maneira em pouco tempo descobrirá que fechando a mão você pode provocar aquele estado à vontade instantaneamente pode não acontecer depois de uma ou duas vezes mas não levará muito tempo para que você faça isso consistentemente você pode ancorar-se com somente uma ou duas repetições se o estado for bastante intenso e seu estímulo for também único uma vez que se ancorou dessa forma você pode usá-la na próxima vez que estiver numa situação que ache difícil pode fazer o gesto de fechar a mão e sentir-se totalmente rico de recursos a ancoragem tem muito poder porque num instante alinha a sua neurologia o tradicional pensamento positivo faz com que você pare e pense mesmo o ato de colocar-se numa fisiologia poderosa leva tempo e esforço consciente a ancoragem leva só um instante para convocar seus recursos mais poderosos como ancorar esclarecer o objetivo específico para o qual deseja usar uma âncora e o estado específico que terá o maior efeito no apoiar a realização desse objetivo para si e os outros dois calibrar a linha básica da experiência três eliciar e ajustar o indivíduo no estado desejado através do uso de seus padrões de comunicação verbal e não verbal quatro usar a cuidade sensorial para determinar quando a pessoa está no auge do estado e nesse estado nesse exato momento providenciar o estímulo âncora cinco testar a âncora mudando a fisiologia para interromper o estado e acionando o estímulo âncora e observando se a reação é o estado desejado é importante para você saber que as âncoras elas podem ficar mais poderosas se forem amontoadas uma empilhada em cima da outra juntando muitas das mesmas ou semelhantes experiências ricas de recursos sobre uma base acumulativa eu por exemplo eu fico num dos meus mais poderosos e centralizados estados entrando numa fisiologia e posição que é alguma coisa como a de um mestre de karatê nesse estado fiz centenas de passeio no fogo saltei de paraquedas em queda livre superei desafios notáveis de todas as espécies em cada uma dessas situações quando eu me ponha mais rico de recursos no auge da experiência eu fazia um único fechamento de mão agora portanto quando faço o mesmo gesto todas aquelas poderosas sensações e fisiologia são simultaneamente acionadas dentro de meu sistema nervoso é uma sensação maior do que qualquer droga jamais poderia criar tive experiência de saltar de paraquedas mergulhar a noite no Havaí dormir nas grandes pirâmides nadar com golfinhos andar no fogo romper limitações e ganhar uma competição esportiva tudo ao mesmo tempo assim quanto mais frequentemente eu fico nesse estado e anexo a ele experiências novas poderosas e positivas mais poder e sucesso são ancorados nele é outro exemplo de ciclo de sucesso sucesso para sucesso poder e estados ricos de recursos geram mais poder e mais recursos eu tenho um desafio para você saia e ancore três pessoas diferentes em estados positivos faça-as lembrarem uma época em que estavam se sentindo exuberantes certifique-se de que elas estejam reexperimentando plenamente e ancore-as diversas vezes no mesmo estado comece então a conversar com elas e teste a âncora quando estiverem distraídas elas voltaram para o mesmo estado se não voltaram verifique os quatro pontos chaves e ancore outra vez se sua âncora falhou ao acionar o estado que desejava você omitiu um dos quatro pontos talvez você ou a outra pessoa não estivesse num estado específico e totalmente associado talvez você tenha aplicado a âncora no tempo errado depois que o auge do estado tinha passado talvez o estímulo não fosse bastante distinto ou você não o reaplicou perfeitamente quando tentou trazer de volta a experiência ancorada em todos esses casos você só precisa de perspicácia sensorial para ter certeza de que a ancoragem está sendo feita corretamente e quando ancorar outra vez fazer as mudanças apropriadas em sua abordagem até conseguir uma âncora que funcione aqui está outra tarefa selecione três a cinco estados ou sensações que você gostaria de ter na ponta de seus dedos ancore-os então numa parte específica de si de forma que tenha fácil acesso a eles digamos que você é o tipo de pessoa que tem dificuldades em tomar decisões mas gostaria de mudar você quer se sentir mais decisivo para ancorar a sensação de ser capaz de tomar uma decisão rápida efetiva e facilmente você deve escolher a junta de seu dedo indicador a seguir pense numa época de sua vida em que você se sentiu totalmente cheio de decisão entre dentro dessa situação em sua mente e associe-se plenamente a ela para se sentir da mesma maneira comece por experimentar se tomando a grande decisão de seu passado no auge da experiência quando se sentir com maior espírito de decisão aperte sua junta e emita um som em sua mente como a palavra sim agora pense em outra experiência parecida e no auge desse processo de tomar decisão crie a mesma pressão e o mesmo som faça isso cinco ou seis vezes para acumular uma série de âncoras poderosas agora pense numa decisão que você precisa tomar pense em todos os fatos que precisa saber então apronte-se e dispare a âncora e você será capaz de tomar uma decisão rápida e facilmente você pode usar outro dedo para ancorar sensações de relaxamento se precisar eu ancorei sensações de criatividade numa junta posso transformar em questão de momentos de sentir-me parado a sentir-me criativo aproveite o tempo para selecionar cinco estados e instalá-los e então divirta-se usando-os para dirigir seu sistema nervoso com rapidez e precisão infinitesinal infinitesimal por favor faça isso agora maneiras de calibrar identificar mudanças do estado notar mudanças em respiração localização pausas média volume movimentos dos olhos tamanho do lábio inferior postura tônus muscular dilatação da pupila coloração da pele reflexo voz predicados tempo timbre tom e volume a ancoragem sempre é mais efetiva quando a pessoa que está sendo ancorada não sabe o que aconteceu em seu livro keeping faith Jimmy Carter dá um exemplo excepcional de ancoragem durante as conversações sobre controle de armas Leonid Brezven surpreendeu ao colocar sua mão no ombro de Carter e dizer em um inglês perfeito Jimmy se nós não tivermos sucesso Deus não nos perdoará anos mais tarde quando entrevistado na televisão Carter descreveu Brezven como um homem de paz e contou sua história enquanto falava Carter tocou o próprio ombro e disse eu ainda posso sentir sua mão em meu ombro Carter lembrava-se tão vivamente da experiência porque Brezven surpreendeu-o ao usar o inglês perfeito e falar em Deus sendo profundamente religioso é óbvio que Carter teve sensações intensas sobre o que Brezven falou e o momento chave foi quando ele o tocou a intensidade da emoção de Carter e a importância do problema virtualmente garantem que ele se lembrará dessa experiência pelo resto de sua vida a ancoragem pode ser muito bem sucedida para superar medos e mudar comportamentos deixe-me dar um exemplo de ancoragem que uso em meus seminários peço a alguém homem ou mulher que tenha dificuldade em lidar com o sexo oposto que venha à frente da sala recentemente foi um jovem bastante tímido que se ofereceu quando lhe perguntei como se sentia ao falar com uma mulher desconhecida ou convidar uma estranha para sair pude ver uma reação física imediata sua postura decaiu seu olhar se abaixou sua voz ficou trêmula não me sinto nada à vontade fazendo isso disse mas na verdade ele não precisava dizer nada sua fisiologia já tinha me contado o que eu precisava saber quebrei seu estado perguntando-lhe se podia se lembrar de uma época em que se sentia muito confiante orgulhoso e seguro época em que sabia que seria bem sucedido ele concordou e eu o dirigi para aquele estado fiz com que parasse daquela maneira respirasse daquela maneira para sentir-se muito confiante de todas as formas como jamais tinha se sentido antes disse-lhe para pensar sobre o que alguém lhe dissera nessa época quando se sentia confiante e orgulhoso e que se lembrasse das coisas que dizia para si enquanto estava naquele estado no auge de sua experiência toquei-o no ombro então levei-o pela mesma experiência diversas vezes a cada vez eu me certificava de que ele sentia e ouvia exatamente as mesmas coisas no auge de cada experiência fazia o mesmo toque da ancoragem lembre-se o sucesso da ancoragem depende de repetição precisa portanto eu tinha o cuidado de tocá-lo da mesma maneira e punha-o exatamente no mesmo estado a cada vez nesse ponto eu tinha a reação muito bem ancorada logo precisava testá-la quebrei seu estado e outra vez lhe perguntei como se sentia com relação às mulheres imediatamente começou a voltar para aquela fisiologia deprimida seus ombros se curvaram sua respiração parou quando toquei seu ombro no ponto que havia escolhido com uma âncora automaticamente seu corpo começou a mudar para aquela fisiologia rica por meio da ancoragem é interessante ver como o estado de alguém pode mudar rapidamente do desespero ou medo para a confiança nesse ponto do processo uma pessoa pode tocar o ombro dela ou qualquer que seja o ponto que tenha escolhido para servir de âncora e acionar seu estado desejado toda vez que quiser no entanto podemos levar as coisas um passo a frente podemos transferir esse estado positivo para o processo estímulo que costuma criar sensações de riqueza de recursos assim aqueles estímulos criarão estas sensações eis como pedia o jovem que escolhesse uma mulher atraente na plateia alguém que normalmente ele nem sonharia em se aproximar ele hesitou o momento até que o toquei no ombro no instante que fiz isso a postura de seu corpo mudou e ele escolheu uma mulher atraente pedia a ele que viesse para a frente da sala disse-lhe então que o rapaz ia tentar marcar um encontro e que ela devia rejeitá-lo completamente toquei o ombro dele ele ficou em sua fisiologia rica seus olhos para cima respiração profunda ombros para trás dirigiu-se para ela e disse oi como vai ela retrucou deixe-me sozinha ele não se perturbou antes até olhar para uma mulher deixava toda a sua fisiologia confusa agora ele só sorria continuava a segurar seu ombro e ele continuava a importuná-la quanto mais áspera ela se mostrava mais ele ficava em seu estado forte ele continuou a sentir-se rico de recursos e confiante mesmo depois que retirei minha mão de seu ombro criei um novo vínculo neurológico que agora faz com que ele se torne mais rico de recursos quando vê uma bela mulher ou quando encontra rejeição nesse caso a mulher finalmente disse você não pode me deixar sozinha e ele replicou com uma voz profunda você não reconhece o poder quando vê a plateia inteira explodiu em risadas ele estava no estado muito poderoso e o estímulo que o mantinha assim era uma bela mulher e ou sua rejeição resumindo eu peguei uma âncora e a transferi mantendo-o num estado poderoso enquanto ela o rejeitava seu cérebro começou a associar a rejeição da mulher com seu estado calmo e confiante quanto mais ela o rejeitava mais relaxado confiante e calmo ele se tornava é notável ver a transformação que ocorre em questão de momentos a pergunta lógica é bem isso é ótimo num seminário agora o que acontecerá no dia a dia o mesmo laço estímulo reação está estabelecido de fato as pessoas com as quais trabalhávamos saíram naquela noite e encontraram outras pessoas e os resultados foram surpreendentes como o medo foi afastado elas começaram a desenvolver relacionamentos com pessoas de quem nunca teriam se aproximado no passado isso não é tão surpreendente se você pensar a respeito afinal você teve de aprender como reagir a rejeição quando cresceu há muitos modelos agora você simplesmente tem um novo conjunto de reações neurológicas para escolher um homem que assistiu aos nossos seminários cerca de dois anos atrás e que era totalmente amedrontado pelas mulheres agora é cantor num ambiente esfrequentado só por mulheres e adora isso eu uso algumas variações dessa situação em cada seminário revolução da mente que dirijo e em cada caso a mudança na pessoa é notável uso variações dessa técnica de ancoragem para alterar reações de pessoas com fobias se você faz o que sempre fez conseguirá o que sempre conseguiu anônimo é importante estar ciente da ancoragem porque ela está sempre acontecendo a sua volta se você estiver ciente de quando ela está acontecendo poderá lidar com ela e mudá-la se não estiver ciente dela ficará iludido com estados que vêm e vão aparentemente sem razão vou lhe dar um exemplo comum digamos que houve uma morte na família de uma pessoa ela está num estado de profundo pesar no enterro muitas pessoas aproximam-se dela e a tocam com simpatia na parte superior de seu braço esquerdo apresentando condolências se muitas pessoas a tocarem da mesma maneira e ela permanecer num estado depressivo essa espécie de toque nesse lugar pode ficar ancorada em seu estado depressivo o que muitas vezes acontece então muitos meses mais tarde quando alguém tocar lá ali com o mesmo tipo de pressão num contexto completamente diferente isso pode liberar a mesma sensação de pesar e a pessoa não mesmo saberá porque nem mesmo saberá porque está se sentindo assim você já teve uma experiência assim quando de repente se sente deprimido e nem ao menos sabe porquê é provável que já tenha tido talvez não tenha nem reparado na música tocando baixo ao fundo uma música que você ligava a alguém que amava muito e que são e que não está mais em sua vida ou talvez foi um certo olhar que alguém lhe deu lembre-se âncoras as âncoras funcionam sem nossa atenção consciente deixe-me fornecê-lhe algumas técnicas para controlar âncoras negativas uma é disparar âncoras opostas ao mesmo tempo peguemos aquela sensação de pesar ancorada acionada no funeral se ela está ancorada na parte superior do seu braço esquerdo um jeito de lidar com ela é ancorar uma sensação oposta suas sensações mais poderosas e ricas de recursos no mesmo lugar no seu braço direito se você acionar ambas as âncoras ao mesmo tempo descobrirá que acontece uma coisa notável o cérebro conecta as duas em seu sistema nervoso então a qualquer hora em qualquer âncora for tocada ela tem uma escolha de duas reações e o cérebro quase sempre escolherá a reação mais positiva ou ela o porá num estado positivo ou irá para um estado neutro no qual ambas as âncoras se cancelam a ancoragem é importante se você deseja desenvolver um relacionamento duradouro e íntimo minha esposa beck e eu por exemplo viajamos muito juntos compartilhando essas ideias com as pessoas por todo o país entramos frequentemente em estados poderosos positivos e sempre estamos nos olhando ou tocando durante essas experiências importantes como resultado nosso relacionamento está cheio de âncoras positivas toda vez que nos olhamos no rosto todos esses momentos poderosos amorosos felizes são acionados em contraste quando o relacionamento chega ao ponto de dois companheiros não se suportarem mais a razão muitas vezes são as âncoras negativas há um período em muitos relacionamentos em que um casal pode ter mais experiências negativas do que positivas se eles se veem um ao outro firmemente enquanto estão nesses estados as sensações ficam vinculadas algumas vezes só de se olharem um ao outro ficam querendo se separar isso acontece especialmente se um casal começa a brigar muito e se durante esses estados de zanga cada um diz coisas destinadas a magoar ou irritar o outro lembre-se de usar os padrões de interrupção esses estados intensos ficam ligados ao rosto da outra pessoa depois de um tempo cada um deles quer estar com outra pessoa talvez alguém novo alguém que represente só experiências positivas associadas Beck e eu tivemos uma experiência como essa quando nos registramos no hotel tarde da noite não havia mensageiro ou camareiro na frente do hotel portanto pedimos ao homem da recepção que fizesse o camareiro estacionar e pedisse ao mensageiro que subisse as malas ele disse que não havia problemas daí subimos para o nosso quarto e começamos a relaxar passou uma hora e nossas malas ainda não tinham chegado descemos então para encurtar a história tudo o que tínhamos tinha sido roubado nossos cartões de crédito passaportes e um vultoso cashier check que eu já tinha assinado tínhamos nos preparado para uma viagem de duas semanas pode imaginar em que estado eu fiquei enquanto senti essa raiva um estado perturbador ficava olhando para a beck e ela também estava brava cerca de 15 minutos depois compreendi que ficar perturbado não iria mudar nada e uma vez que acredito que nada acontece por acaso tinha de haver algum benefício naquilo portanto mudei meu estado e estava me sentindo bem outra vez mas 10 minutos depois olhei para beck e quando fiz comecei a sentir raiva pelas coisas que ela não havia feito naquele dia certamente eu não estava me sentindo atraído por ela parei então e perguntei me o que está acontecendo aqui compreendi que tinha vinculado todos os meus sentimentos negativos por ter perdido nossas coisas a beck apesar de ela não ter nada com aquilo olhar para ela fazia com que eu me sentisse desprezível quando lhe contei o que estava sucedendo percebemos que ela também estava sentindo a mesma coisa em relação a mim por conseguinte o que fizemos simplesmente deixamos cair as âncoras começamos a fazer algumas coisas excitantes positivas um com o outro coisas que em 10 minutos nos puseram no estado ótimo enquanto nos olhávamos no rosto Virginia Satter a mundialmente famosa conselheira familiar e conjugal usa ancoragem o tempo todo em seu trabalho seus resultados são relevantes ao modelá-la Bundler e Grindr notaram a diferença entre seu estilo e o dos terapeutas familiares tradicionais quando um casal se apresenta para terapia muitos terapeutas acreditam que o problema básico seja a emoção e raiva reprimidas que o casal sente um pelo outro e que contar ao outro exatamente como se sentem todas as coisas de que tem raiva os ajudará você pode imaginar o que muitas vezes acontece quando eles começam a dizer todas as coisas de que tem raiva se o terapeuta os encoraja a libertar as mensagens de raiva com força e vigor eles criam âncoras negativas até mais fortes ligadas só à vista do rosto um do outro com certeza expressar esses sentimentos pode ajudar se as pessoas os mantiverem dentro de si durante um longo tempo e mesmo acreditando que contar a verdade num relacionamento é necessário para sucesso eu questiono os efeitos das âncoras negativas que esse processo pode criar todos nós tivemos discussões em que começamos a dizer coisas que não são realmente o que significam e quanto mais dizemos pior fica assim quando uma pessoa sabe quais são os seus reais sentimentos há um número regular de desvantagens em se pôr no estado negativo antes de comunicar seus sentimentos a uma pessoa amada em vez de fazê-los gritarem um com outro Virginia Sat faz com que seus pacientes olhem-se como fizeram quando se apaixonaram ela lhes pede que falem um ao outro como fizeram quando se apaixonaram sugere empilhar âncoras positivas a fim de que ao se olharem no rosto sintam-se muito bem a partir desse estado eles podem resolver seus problemas por meio de uma comunicação clara sem ferir os sentimentos um do outro de fato eles se tratam com muito mais carinho e um novo padrão se estabelece uma nova maneira de resolver os problemas no futuro deixe-me dar-lhe outro poderoso um instrumento para lidar com âncoras negativas primeiro vamos criar uma âncora positiva e de recurso poderoso é sempre melhor começar com a positiva do que com a negativa pois se ficar difícil lidar com a negativa sempre temos um instrumento para nos ajudar a sair daquele estado rápida e facilmente quero que você pense na experiência positiva mais poderosa que já teve em toda sua vida ponha essa experiência e imagine-se fazendo isso e sinta como é tê-la na sua mão direita pense numa época em que você sentiu totalmente orgulhoso de alguma coisa que fizera e coloque essa experiência e sensação também na sua mão direita agora pense numa época em que se sentiu poderoso positivo com sentimentos amorosos e coloque -os também na sua mão direita e sinta essas sensações lá lembre-se de uma época em que você vivia rindo pegue essa experiência e coloque-a também na sua mão direita e perceba todos esses sentimentos amorosos de recurso positivo e poderoso agora repare que cor esses sentimentos poderosos criaram juntos em sua mão direita anote a cor em que primeiro veio a sua mente repare que forma eles criaram juntos se você fosse atribuir lhes um som como soariam todos eles qual é a textura de todas essas sensações juntas em sua mão se todas elas viessem juntas para lhe fazer uma poderosa declaração positiva qual seria aprecie aprecie todas essas sensações e então feche sua mão e deixe-as ficar lá agora abra sua mão esquerda e coloque nela uma experiência negativa frustrante depressiva ou de raiva alguma coisa que está ou esteve aborrecendo talvez alguma coisa da qual tenha medo ou que o preocupe coloque na sua mão esquerda não há necessidade de senti-la dentro de você esteja certo de ter se desassociado dela ela só está lá na sua mão esquerda agora quero que se torne consciente de suas submodalidades qual a cor que essa situação negativa cria em sua mão esquerda se você não vê uma cor ou não tem uma sensação na hora haja como se tivesse que cor seria se tivesse havido uma percorra as outras submodalidades qual a forma parece leve ou pesada qual é a textura dela que som ela faz se ela fosse lhe dizer uma sentença o que diria como é a textura agora vamos fazer o que é chamado de deixar cair âncoras você pode brincar com isso de qualquer maneira que lhe pareça natural uma abordagem seria tomar a cor na sua mão direita positiva fazer de conta que é um líquido e derramá-lo na sua mão esquerda num ritmo bem rápido emitindo ruídos engraçados e divertindo-se enquanto faz isso faça-o até que a âncora negativa na sua mão esquerda esteja da cor da experiência positiva da direita a seguir pegue o som que sua mão esquerda estava fazendo e jogue-o na sua mão direita repare o que sua mão direita faz com ele agora pegue as sensações de sua mão direita e derrame as na sua esquerda reparando o que elas fazem com a sua mão esquerda assim que entram lá junte suas mãos uma palma contra a outra e continue mantendo-as assim por uns momentos até que se sintam equilibradas agora a cor na sua mão direita e esquerda deve ser a mesma as sensações devem ser similares quando terminar veja como se sente sobre a experiência que está na mão esquerda é bem provável que você tenha acabado com todo o poder que ela tinha para aborrecê-lo se não acabou tente o exercício outra vez faça-o com submodalidades diferentes em um senso mais ativo de brincadeira depois de uma ou duas vezes qualquer pessoa pode anular completamente o poder de alguma coisa que costumava ser uma forte âncora negativa você pode agora sentir-se bem a esse respeito ou pelo menos ter sensações neutras sobre a experiência você pode usar esse mesmo poderoso ou esse mesmo processo se estiver aborrecido com alguém e quiser mudar seu sentimento sobre ele pode imaginar o rosto de alguém de quem realmente gosta em sua mão direita e o rosto de alguém de quem não gosta muito na esquerda comece olhando para a pessoa de quem não gosta então para a pessoa de quem gosta a pessoa de quem não goste a pessoa de quem goste faça isso cada vez mais rapidamente não mais dizendo de quem você gosta ou não gosta junte suas mãos respire espere um momento agora pense na pessoa de quem não gosta você deve agora gostar dela ou pelo menos sentir-se bem a respeito a beleza desse exercício é que pode ser feito em questão de momentos e você pode mudar seu sentimento sobre quase tudo fiz esse processo de três minutos recentemente num seminário com o grupo todo uma mulher do grupo pôs em sua mão direita alguém de quem realmente gostava e na esquerda pôs o rosto de seu pai com quem não falava havia quase dez anos dessa forma ela foi capaz de neutralizar seus sentimentos negativos sobre o pai ligou para ele naquela noite e conversaram até quatro horas da manhã depois disso tornaram a desenvolver esse relacionamento é importante que compreendemos o poder de nossas ações em ancorar crianças por exemplo meu filho Joshua foi um dia a escola e um grupo de pessoas bem intencionadas fez uma apresentação para as crianças sobre não aceitar caronas de estranhos uma mensagem admirável e importante eu gostei de meu filho ter sido reforçado a respeito o problema foi a maneira como a mensagem foi transmitida o grupo mostrou uma série de slides muito parecidos com aqueles repulsivos mostrado para adultos que vão para a autoescola mostraram pôsteres de crianças desaparecidas mostraram até os corpos de criancinhas sendo retiradas de valas crianças diziam eles que aceitam caronas de estranho podem acabar assim obviamente essa era uma grande motivação para a estratégia de afastar-se os resultados no entanto foram bastante destrutivos pelo menos para meu filho e posso supor que para outras crianças também o que eles fizeram foi o equivalente a instalar uma fobia meu filho tinha agora aquelas figuras grandes brilhantes ensanguentadas associadas com a volta para casa naquele dia recusou-se a voltar andando tivemos de ir buscá-lo na escola nos dois ou três dias seguintes ele acordou a noite com pesadelos e recusava-se a ir a pé para a escola com a irmã felizmente conheço os princípios do que cria e afeta o comportamento humano eu tinha estado fora da cidade e quando soube da situação fiz uma série de quedas de âncoras e uma cura de fobia pelo telefone no dia seguinte ele foi a pé para a escola sozinho confiante forte e cheio de recursos ele não iria ser imprudente sabia o que evitar o que fazer para cuidar-se até agora ele está fortalecido para viver sua vida de maneira que quiser sem medo as pessoas que fizeram apresentação tinham a melhor das intenções no entanto sinceridade não garante que não resultarão danos de uma falta de entendimento sobre os efeitos da ancoragem preste atenção no efeito que está causando nas pessoas especialmente nos pequeninos façamos um último exercício ponha-se naquele estado poderoso e cheio de recursos e escolha a cor que seja a de mais recursos para você faça a mesma coisa com uma forma um som e uma sensação que você associaria ao seu estado mais poderoso e cheio de recursos pense agora numa frase que você diria quando estivesse se sentindo mais feliz mais centralizado e mais forte como nunca se sentiu antes a seguir pense numa experiência desagradável uma pessoa que seja uma âncora negativa alguma coisa de que tenha medo em sua mente ponha aquela forma positiva em volta da experiência negativa faça isso com a completa crença de que pode capturar a sensação negativa dentro da forma pegue então sua cor cheia de recursos e fisicamente atire-a por sobre toda a âncora negativa com uma força tal que a âncora se dissolva ouça o som e sinta a sensação que ocorre quando está totalmente rico de recursos por fim diga a coisa que você diria em seu estado mais poderoso enquanto a âncora negativa dissolve-se numa névoa da sua cor favorita diga a coisa que acentua seu poder como se sente agora sobre a situação negativa é provável que ache difícil imaginar que aquilo possa tê-lo aborrecido tanto antes faça isso com três outras experiências e então faça-o com mais alguém se você só estiver lendo o livro esses exercícios poderão lhe parecer estranhos e tolos mas se os fizer será capaz de ver o incrível poder que tem esta é a chave componente do sucesso a capacidade de eliminar de seu próprio ambiente acionadores que tendem a colocá-lo em estados negativos ou pobres de recursos enquanto instala outros positivos em si e em outros uma das maneiras de fazer isso é elaborar uma relação de âncoras importantes positivas negativas em sua vida anote se são primariamente acionadas por estímulos visuais auditivos ou sinestésicos uma vez que sabe o que são suas âncoras você deve seguir deixando cair as negativas e fazendo o melhor uso das positivas pense no bem que pode fazer ao aprender como ancorar aqueles estados positivos efetivamente não só em você mas também nos outros já pensou se você falasse com seus associados deixasse-os com uma estrutura mental motivada e otimista e ancorasse isso com um toque expressão ou tom de voz que pudesse repetir no futuro depois de um tempo ancorando aqueles estados mentais positivos diversas vezes você poderia iniciar aquela espécie de motivação intensa a qualquer hora seus trabalhos seriam mais recompensadores a empresa mais lucrativa e todos seriam muito mais felizes pense no poder que poderia ter em sua própria vida se pudesse pegar as coisas que costumavam aborrecê-lo e fazer com que elas o fizessem sentir-se bem ou cheio de recursos o bastante para mudá-las você tem poder para fazê-lo vou deixá-lo com um pensamento final não só sobre ancoragem mas sobre todas as técnicas que aprendeu até agora há uma incrível sinergia um sentido processional sequencial que surge do domínio de qualquer dessas técnicas assim como uma pedra atirada numa lagoa calma forma um padrão de ondulações o sucesso com qualquer dessas técnicas gera mais e mais sucesso você já pode ter uma percepção forte e clara de como elas são poderosas minha esperança é que você as use não só hoje mas continuamente em sua vida assim como as âncoras empilhadas em minha postura de karatê ficam mais poderosas cada vez que as uso você aumentará seu poder pessoal com cada técnica que aprende domina e usa há um filtro para experiências humanas que afeta como nos sentimos sobre tudo que fazemos ou não fazemos em nossas vidas esses filtros afetam a ancoragem e tudo mais de que já falamos nesse livro estou falando de liderança liderança o desafio da excelência capítulo 18 avaliar hierarquias o julgamento final do sucesso um músico deve fazer música um artista deve pintar um poeta deve escrever se for para estar em paz consigo mesmo no fim Abraham Maslow todo sistema complexo seja um instrumento de fábrica seja um computador ou um ser humano tem de ser congruente suas partes tem de trabalhar juntas cada ação deve apoiar uma outra ação se é para trabalhar em um nível alto se as partes de uma máquina tentam ir em duas direções diferentes ao mesmo tempo a máquina sairá de sincronia e pode acabar quebrando é assim também com os seres humanos podemos aprender a produzir os mais efetivos comportamentos mas se esses comportamentos não apoiam nossas mais profundas necessidades e desejos se infringem outras coisas que são importantes para nós não temos conflitos interiores e então ou melhor temos conflitos interiores e nos falta a congruência necessária para um sucesso em larga escala se uma pessoa está conseguindo uma coisa mas vagamente quer alguma outra ela não será totalmente feliz ou realizada ou se uma pessoa alcança uma meta mas a fim de fazê-lo violou sua própria crença sobre o que é certo ou errado então resulta confusão a fim de realmente mudarmos crescermos e prosperarmos precisamos nos tornar muito conscientes das regras que temos para nós e para os outros e de como realmente medimos ou julgamos o sucesso ou o fracasso caso contrário podemos ter tudo e ainda nos sentirmos nada esse é o poder do elemento final e crítico chamado valor o que são valores são simplesmente suas próprias crenças pessoais e individuais sobre o que é mais importante para você seus valores são os seus sistemas de crença sobre você sobre certo errado bom e mal Maslow fala sobre artistas mas a questão é universal nossos valores são as coisas de que todos nós fundamentalmente precisamos para seguir em frente se não os temos não nos sentiremos completos e realizados essa sensação de congruência ou de totalidade e unidade vem da compreensão de que estamos satisfazendo nossos valores com nosso comportamento presente eles até determinam do que você deve se afastar eles governam todo o seu estilo de vida determinam como você reagirá a qualquer experiência na vida eles são muito parecidos com o executive level de um computador você pode colocar qualquer programa de que goste mas se o computador vai aceitar o programa ou se vai usá-lo ou não só depende de como o executive level foi programado pela fábrica valores são como o executive level do julgamento no cérebro humano o impacto de seus valores é sem fim sobre o que você veste e o que dirige para onde mora com quem você se casa ou vai se casar como educa seus filhos os motivos que o levaram a escolher o que faz para viver eles são a base que define nossas reações a qualquer situação dada na vida são a chave máxima para compreender e prognosticar seus próprios comportamentos assim como os comportamentos dos outros a chave mestra que libera a magia interior mas de onde vem eles? esses poderosos ensinamentos sobre o certo e o errado bom e mal o que fazer e o que não fazer uma vez que os valores são específicos altamente emocionais crenças associadas eles vêm de algumas das mesmas origens que discutimos antes no capítulo sobre crenças seu ambiente desempenha um papel começando quando você era um bebê seu pai e sua mãe especialmente em famílias tradicionais desempenharam o papel principal ao programarem a maioria de seus valores originais constantemente eles expressaram seus valores dizendo-lhe o que queriam e não queriam que você fizesse dissesse e acreditasse se você aceitava seus valores era um recompensado você era um bom menino ou menina se você os rejeitava ficava em apuros você era um mau menino em algumas famílias se você continuava a rejeitar os valores de seus pais era punido de fato a maioria de nossos valores tem sido programada por meio dessa técnica de recompensa punição quando você ficou mais velho os grupos de companheiros foram outra fonte de valores quando você se encontrou com outros garotos na rua pela primeira vez eles podiam ter valores diferentes dos seus você misturou seus valores com os deles ou pôde ter alterado os seus porque se não o fizesse eles poderiam bater em você ou pior não brincar com você ao longo de sua vida você foi constantemente criando novos valores ou misturando ou instalando os seus próprios nos outros também pela sua vida fora você teve heróis ou talvez anti-heróis e por admirar seus feitos você tenta igualar-se a quem pensa que eles são muitos garotos começaram com drogas porque seus ídolos cuja música eles amavam pareciam valorizar as drogas felizmente hoje muitos desses ídolos compreendendo suas responsabilidades e oportunidades como figuras públicas para moldar os valores de um grande número de pessoas estão mostrando que não usam ou apoiam o uso de drogas muitos artistas estão deixando claro que são por uma mudança positiva no mundo isso é moldar os valores de uma porção de pessoas compreendendo o poder da mídia para levantar dinheiro para alimentar pessoas famintas Bob Jeldoff dos famosos Live Aid e Band Aid liberou os valores de outros artistas poderosos por meio de seus esforços conjuntos e de seu exemplo ajudaram a fortalecer o valor de doar e de se compadecer dos outros muitas pessoas que não tinham esses valores como de grande importância em suas vidas mudaram seus comportamentos quando viram seus ídolos Bruce Springsteen Michael Jackson Kenny Rogers Bob Gillian Steve Wonder Diana Ross Lionel Rich e outros dizendo-lhes direta e diretamente por meio de suas músicas e vídeos que pessoas estão morrendo e que temos de fazer alguma coisa no próximo capítulo olharemos mais de perto a tendência da criação por ora compreenda o poder que a mídia tem no dirigir e criar valores e comportamentos a formação de valores não termina com heróis também acontece no trabalho onde vigora o mesmo sistema de punição recompensa para trabalhar para alguém e subir na empresa você adota alguns de seus valores se você não compartilha os valores de seu chefe as promoções poderão ser impossíveis e para começar se não compartilha os valores da companhia será infeliz os professores em nosso sistema escolar estão sempre expressando seus valores e muitas vezes inconscientemente usam o mesmo sistema punição recompensa para assegurar sua adoção nossos valores também mudam quando mudamos as metas ou a imagem própria se você estabeleceu a meta de ser o número um na empresa quando atingi-la estará ganhando mais dinheiro e esperando coisas diferentes dos outros seus valores de como você vai ter de trabalhar dali para frente também mudam o que você acha que é um belo carro será bastante diferente até as pessoas com quem passa o tempo podem também mudar para combinar com a sua nova autoimagem em vez de ir tomar uma cerveja com os amigos você poderá estar bebericando em P.R.E. com as três outras pessoas em seu escritório que estão planejando expansão qual o seu impulso aonde vai quem são os seus amigos o que você faz tudo reflete sua autoidentificação eles podem envolver o que é o psicólogo industrial Dr. Robert McMurray chamou de símbolos do ego invertido que também demonstram valores por exemplo o fato de alguém dirigir um carro barato não significa que ele não se tenha em alta consideração ou o preço da gasolina seja um valor importante porém ele pode querer mostrar que está acima da tendência comum da humanidade ao adotar símbolos incongruentes um cientista ou empresário altamente educados que tenham um salário bastante substancial podem querer provar para si mesmo e para os outros como são diferentes ao dirigirem um carro barato e super econômico um multimilionário que mora numa cabana pode valorizar a perda de espaço ou pode querer demonstrar seus únicos valores para si e para os outros portanto acho que você pode ver como é importante descobrirmos quais são os nossos valores o desafio para a maioria das pessoas é que muitos desses valores são inconscientes muitas vezes as pessoas não sabem porque fazem certas coisas elas só sentem que tem de fazê-las as pessoas sentem-se muito pouco à vontade desconfiadas em relação a indivíduos que tem valores diferentes dos seus muitos dos conflitos que as pessoas têm na vida resultam de valores conflitantes assim como isso é verdade numa escala local também o é em escala internacional quase toda guerra é uma guerra sobre valores veja o oriente médio Coreia Vietnã e outros e o que acontece quando um país conquista o outro os conquistadores começam a converter a cultura para seus próprios valores não só os países diferentes que tem valores diferentes e pessoas diferentes que tem valores diferentes mas cada indivíduo pensa que alguns valores são mais importantes do que outros quase todos nós temos uma meta final coisas que são importantes para nós acima de qualquer coisa para algumas pessoas isso é honestidade para outras é amizade algumas pessoas podem mentir para proteger um amigo mesmo que a honestidade seja importante para elas como podem elas fazer como podem elas fazer isso porque a amizade está mais alto na sua escala de importância e hierarquia de valores do que a honestidade nesse contexto você pode colocar um alto valor no sucesso de sua firma mas também em ter uma vida familiar unida assim surgem os conflitos você prometeu estar com a sua família certa noite e então surge uma reunião de negócios o que você escolherá para fazer depende do que colocar como seu valor mais alto naquela hora assim em vez de dizer que é mal gastar o tempo com negócios e não com a sua família ou vice-versa descubra quais são seus valores verdadeiros então pela primeira vez em sua vida você compreenderá porque faz certas coisas ou porque outras pessoas fazem o que fazem os valores são um dos mais importantes instrumentos para descobrir como uma pessoa trabalha para lidar efetivamente com pessoas precisamos saber o que é mais importante para elas especificamente qual é a sua hierarquia de valores uma pessoa pode ter grande dificuldade em compreender as motivações ou comportamentos básicos de outras pessoas a menos que compreenda a importância relativa dos valores uma vez que compreenda pode virtualmente antecipar como irão reagir a algum conjunto específico de circunstâncias uma vez que conheça sua própria hierarquia de valores você pode ficar fortalecido para resolver qualquer relacionamento ou representação interior que seja conflitante para você não existe sucesso real se não for possível manter os valores básicos algumas vezes é uma questão de aprender como conciliar valores existentes com os que estão em conflito se uma pessoa está tendo problemas num trabalho altamente remunerado e um de seus principais valores é que dinheiro é nocivo não basta concentrar-se no trabalho o problema está no nível mais alto de valores conflitantes se uma pessoa não pode concentrar-se no trabalho porque seu valor mais alto é a família e ela está passando o tempo todo no serviço é preciso recorrer ao conflito interior e ao sentimento de incongruência que ele produz é uma ótima forma de fazer isso é reestruturar e encontrar essa intenção você pode ter um bilhão de dólares mas se a vida que você leva entra em conflito com seus valores você não será feliz vemos isso frequentemente pessoas com saúde e poder levam vidas pobres do outro lado você pode ser pobre como um rato de igreja financeiramente mas se a vida que leva está de acordo com seus valores você se sentirá realizado não é uma questão de quais valores são certos ou errados não vou impor os meus valores a você mas é importante saber quais são os seus valores a fim de que possa dirigir motivar e apoiar-se no nível mais profundo todos temos um valor maior uma coisa que mais desejamos de qualquer situação quer seja um relacionamento ou trabalho pode ser liberdade pode ser amor pode ser hesitação ou pode ser segurança provavelmente você lê essa lista e diz consigo mesmo eu quero todas essas coisas a maioria de nós também mas colocamos um valor relativo nelas todas o que uma pessoa mais quer de uma amizade é êxtase outra amor uma terceira comunicação honesta uma quarta a sensação de segurança a maioria das pessoas são totalmente ignorantes de suas hierarquias ou daquelas das pessoas que amam tem um senso vago de querer amor ou desafio ou êxtase mas não tem ideia de como essas peças se juntam essas distinções são absolutamente críticas determinam se as máximas necessidades da pessoa serão ou não encontradas você não pode satisfazer as necessidades de alguém se não souber quais são elas você não pode ajudar alguém a fazer o mesmo por você e não poder lidar com seus próprios valores conflitantes até compreender as hierarquias nas quais elas estão interagindo a primeira chave para compreender é eliciá-las como você descobre a hierarquia de valores sua ou de alguém mais primeiro você precisa colocar uma estrutura em volta dos valores que está procurando isso é você precisa eliciá-los num contexto específico eles são divididos em compartimentos muitas vezes temos valores diferentes relacionamentos ou família você deve perguntar o que é mais importante para você numa relação pessoal a pessoa pode responder os sentimentos de apoio então você pode perguntar por que é importante o apoio ela pode responder mostra que alguém me ama você pode perguntar por que é tão importante alguém amar você ela pode responder isso cria sentimentos de alegria em mim continuando a perguntar mais e mais o que é importante você começa a desenvolver uma lista de valores então para ter uma compreensão clara da hierarquia de valores de alguém tudo o que você precisa fazer é pegar essa lista de palavras e compará-las pergunte o que é mais importante para você ser apoiado ou sentir alegria se a resposta é sentir alegria então é óbvio que a alegria está mais alta na hierarquia de valores a seguir você perguntaria o que é mais importante para você sentir alegria ou sentir-se amado se a resposta é sentir alegria então esses três valores alegria é o número um pergunte então o que é mais importante para você sentir-se amado ou ser apoiado a pessoa pode olhar zombeteiramente e responder bem ambos são importantes você replica sim mas qual é mais importante que alguém o ame ou que alguém o apoie a pessoa pode dizer bem é mais importante que alguém me ame agora você sabe que o segundo mais alto valor depois da alegria seria o amor e o terceiro seria apoio você pode fazer isso com uma lista de qualquer tamanho para compreender o que é mais importante para uma pessoa e o peso relativo dos outros valores a pessoa nesse exemplo ainda pode se sentir bastante forte quanto a um relacionamento mesmo que não se sinta apoiada outra pessoa no entanto pode colocar apoio acima de amor e você poderá se surpreender ao descobrir quantas pessoas o fazem essa pessoa não acreditará que alguém a ame a menos que ela a apoie e não será suficiente sentir-se amada se não se sentir apoiada as pessoas tem certos valores que quando violados fazem com que deixem um relacionamento por exemplo se apoio foi o número um na lista de valores de uma pessoa e ela não se sentir apoiada ela poderá terminar o relacionamento já alguém que classifique apoio como terceiro quarto ou quinto e amor em primeiro não deixará o relacionamento não importa o que aconteça enquanto se sentir amado estou certo de que você pode apresentar várias coisas que lhe são importantes no relacionamento íntimo fiz uma lista de algumas importantes abaixo amor prazer comunicação mútua respeito alegria crescimento apoio desafio criatividade beleza atração unidade espiritual liberdade honestidade você achou isso difícil? se não formar uma hierarquia sistematicamente arrumá-la pode tornar-se um tanto cansativo e confuso conforme a lista aumenta assim comparemos valores uns com os outros para determinar quais são mais importantes do que outros comecemos com os dois primeiros da lista o que é mais importante para você amor ou prazer se a resposta for amor ele é mais importante do que comunicação mútua você precisa percorrer a lista toda e ver se alguma coisa é mais importante do que o valor com o qual começou se não amor está no alto da hierarquia agora vá para a palavra seguinte da lista o que significa mais para você prazer ou comunicação mútua se a resposta é prazer continue descendo a lista comparando-a a palavra seguinte se a qualquer hora ou se a qualquer hora outra escolha é preferida a escolha inicial nesse caso o amor comece fazendo as comparações para o valor por exemplo se comunicação mútua está mais valorizada do que prazer você pode então continuar com a pergunta o que é mais importante comunicação mútua ou respeito se ainda for comunicação mútua então pergunte comunicação mútua ou alegria se nenhum valor for considerado mais importante do que comunicação mútua ele é o segundo na hierarquia se outro valor for considerado mais importante você compara os valores remanescentes com ele até completar a lista se você por exemplo comparou a comunicação mútua com todas as palavras deste exemplo e chegou ao último valor da lista honestidade e verificou ser mais importante do que comunicação mútua então você não tem de compará-lo com criatividade uma vez que criatividade não é tão importante como comunicação mútua assim sabemos que desde que honestidade é mais importante do que comunicação mútua ela será também mais alta do que criatividade ou qualquer outra palavra na lista já abaixo de comunicação mútua para completar a hierarquia repita esse processo usando toda a lista como virá classificá-los nem sempre é um processo fácil alguns desses valores tem diferenças muito pequenas que não estamos acostumados a fazer se a decisão não for clara torne-as mais específicas você pode perguntar o que é mais importante prazer ou crescimento uma pessoa pode responder bem se eu estou crescendo eu tenho prazer então você precisa perguntar o que significa prazer pra você o que significa crescimento pra você se a resposta for prazer significa sentir uma sensação total de alegria pessoal e crescimento significa superar obstáculos então você pode perguntar o que é mais importante superar obstáculos ou sentir uma sensação total de alegria isso tornará a decisão mais fácil se as diferenças ainda não estiverem claras pergunte o que aconteceria se você excluísse um valor se você nunca pudesse sentir prazer mas pudesse crescer seria essa sua escolha ou se você nunca pudesse crescer mas pudesse ficar extasiado qual delas você preferiria isso em geral proporciona a informação necessária para distinguir qual valor é mais importante reunir uma de suas próprias hierarquias de valores é um dos mais valiosos exercícios que você pode fazer nesse livro pare um pouco para decidir o que deseja de um relacionamento você deve fazer a mesma coisa com sua parceira se estiver com um relacionamento agora cada um de vocês irá desenvolver uma nova consciência das mais profundas necessidades do outro façam uma lista de todas as coisas que são mais importantes para vocês no relacionamento por exemplo atração alegria excitação e respeito para aumentar essa lista você deve perguntar o que é importante com relação ao respeito e sua parceira pode dizer é a principal coisa no relacionamento portanto você tem o valor número um ou sua parceria pode dizer sua parceira pode dizer quando me sinto respeitada sinto-me unida a outra pessoa logo você tem outra palavra união você pode perguntar qual é a importância da união e sua parceira pode dizer se eu me sinto unida a outra pessoa eu me sinto amada por ela então você pode perguntar por que é importante o amor continue dessa maneira para desenvolver uma lista de palavras até que fique satisfeito por estabelecer a maioria dos principais valores que são importantes para você num relacionamento agora crie uma hierarquia de importância usando a técnica descrita acima compare sistematicamente cada valor até que tenha uma hierarquia clara que lhe pareça certa após ter criado uma hierarquia de valores para seus relacionamentos pessoais faça a mesma coisa com o seu ambiente de trabalho crie o contexto de trabalho e pergunte o que é importante para mim no trabalho você poderia dizer criatividade a questão óbvia seguinte seria o que é importante sobre criatividade você poderia responder quando sou criativo eu sinto que cresço então o que é importante sobre crescer continue daí se for se você for pai ou mãe sugiro fazer o mesmo com seus filhos descobrindo as coisas que verdadeiramente os motivam você terá instrumentos únicos e efetivos para criá-los melhor e o que descobriu como se sente sobre a lista que você criou na sua opinião ela é correta se não for faça comparações adicionais até que sinta que está certa muitas pessoas ficam surpresas ao descobrirem seus valores mais altos no entanto tornando-se conscientemente informadas de suas hierarquias de valores elas começam a entender porque fazem o que fazem em relacionamentos pessoais ou no trabalho você pode expressar o que lhe é mais importante agora que já sabe quais são os seus valores e conhecendo-os pode começar a dirigir suas energias para alcançá-los reunir uma hierarquia não é suficiente como veremos mais tarde as pessoas têm significados diferentes para uma mesma palavra quando se trata de valores agora que você se tornou consciente de sua hierarquia aproveite para perguntar o que ela significa se o valor primário num relacionamento é amor você pode perguntar o que faz alguém sentir-se amado ou o que faz com que uma pessoa ame alguém ou como se pode saber quando não se é amado você deve fazer isso com a maior precisão possível pelo menos com os quatro primeiros itens de sua hierarquia sozinha a palavra amor provavelmente significa dúzias de coisas para você e vale a pena descobrir quais são não é um processo fácil mas executando cuidadosamente você saberá mais sobre si mesmo o que deseja de verdade e o que evidencia deve usar para saber se seus desejos estão sendo satisfeitos é claro que você não pode ir pela vida afora fazendo escalas completas de eliciações de valores para todas as pessoas que você conhece o grau de precisão e especificidade que você irá buscar dependerá inteiramente de seu objetivo se for para ter um relacionamento que durará para sempre com sua esposa ou um filho você quererá saber tudo que for possível sobre como funciona o cérebro dessas pessoas se você for um treinador tentando motivar um jogador ou um homem de negócios procurando avaliar um possível cliente você ainda desejará conhecer os valores da pessoa mas não com tanta profundidade você só está procurando vantagens grandes lembre-se em qualquer relacionamento seja intenso como entre pai e filho ou casual como o de dois vendedores que compartilham o mesmo telefone você tem um contrato quer este tenha sido verbalizado ou não ambos esperam certas coisas um do outro ambos julgam as ações e palavras do outro pelo menos inconscientemente por seus valores você pede ou você pode muito bem ficar sabendo quais são esses valores e criar um acordo a fim de que saiba com antecedência como seus comportamentos afetarão a ambos e quais são suas verdadeiras necessidades você pode aliciar seus valores dominantes em uma conversa casual uma técnica simples mas valiosa é ouvir com atenção as palavras que as pessoas usam as pessoas tendem a usar com frequência palavras-chave que demonstram quais são seus valores no alto de suas hierarquias duas pessoas podem compartilhar juntas uma experiência de prazer uma pode delirar com ela dizendo como deixou sua criatividade ativa outra pode só ter ficado entusiasmada e poderá dizer como eram intensas as sensações compartilhadas pela comunidade é provável que elas lhe deem pistas fortes sobre seus valores mais altos e sobre o que você deve entender se quiser motivá-las ou excitá-las eliciações de valores são importantes tanto em negócios como na vida pessoal há um valor maior que todos procuram no trabalho é o que leva uma pessoa a entrar no serviço e se o trabalho não satisfazer este valor ou se esse valor for violado faz com que ela o deixe para algumas pessoas pode ser dinheiro se você os paga bem você os manterá para muitos outros todavia é alguma coisa a mais pode ser criatividade ou desafio ou um senso de família é fundamental para o gerente saber o valor mais alto na hierarquia de valores de seus empregados para iniciá-lo a primeira coisa a perguntar é o que faz com que você entre numa organização digamos digamos que o empregado responda um ambiente criativo você desenvolve uma lista sobre o que é importante perguntando o que mais o faria entrar então você procura saber mesmo que todos os valores mais alto existam o que faria deixar o emprego suponha que a resposta é falta de confiança poderia continuar daí perguntando mesmo que haja falta de confiança o que o faria ficar algumas pessoas poderiam dizer que nunca ficariam numa organização com falta de confiança se dizem isso esse é o maior valor delas a coisa que devem ter para permanecer no emprego alguém mais pode dizer que ficaria mesmo que não houvesse confiança se houvesse chance de subir na organização continue perguntando e questionando até descobrir as coisas que a pessoa tem de ter para permanecer feliz e então saberá com antecedência o que a faria sair as pessoas as palavras que as pessoas usam são como super âncoras tem fortes associações emocionais para ser até mais efetivo seja claro como você sabe quando tem isso e também como você sabe quando não tem isso também é essencialmente importante notar o procedimento evidente de uma pessoa para determinar como seu conceito de confiança difere do dela ela pode acreditar que só há confiança se nunca for questionada em suas decisões ela pode acreditar que a falta de confiança se a responsabilidade de seu trabalho é mudada sem uma explicação clara para ela é inestimável para um gerente compreender esses valores e se ser capaz de saber com antecedência quando estiver lidando com pessoas em qualquer situação dada há alguns gerentes que acreditam estarem sendo bons motivadores se forem bons em seus próprios termos eles pensam eu pago um bom salário a esse sujeito logo espero isso e isso em troca bem de uma certa forma isso é verdade mas várias pessoas valorizam as coisas diferentemente para algumas a coisa mais importante é trabalhar com pessoas de quem gostamos quando essas pessoas começam a sair o emprego perde seu brilho alguns valorizam um senso de criatividade e excitação outros valorizam outras coisas se você quiser gerenciar bem precisa saber os valores supremos de um empregado e como satisfazê-los se você não os proporcionar o perderá ou pelo menos nunca o terá trabalhando no auge de seu desempenho e gostando de seu trabalho isso tudo exige mais tempo e sensibilidade claro mas se você valoriza as pessoas com quem trabalha vale a pena por você e por elas lembre-se de que os valores tem enorme poder emocional se você se afasta de seus valores e assume que não está agindo certo do seu ponto de vista provavelmente passará muito tempo sentindo-se amargurado e traído se você puder resolver as diferenças de valores provavelmente terá associados amigos e membros da família mais felizes e também será mais feliz não é essencial na vida ter os mesmos valores de outra pessoa mas é essencial ser capaz de alinhar-se com outras pessoas para entender quais são seus valores e também para apoiá-los e trabalhar com eles os valores são os instrumentos de motivação mais poderosos que temos se quiser mudar um mau hábito a mudança pode ser feita muito rapidamente se você vincular o sucesso da manutenção dessa mudança a altos valores eu sei de uma mulher que colocou um valor extremamente alto no orgulho e no respeito assim o que fez foi escrever um bilhete para cinco pessoas que ela mais respeitava no mundo dizendo que nunca mais fumaria que tinha respeito pelo seu próprio corpo pelo dos outros e não permitiria que isso acontecesse outra vez após ter enviado as cartas deixou de fumar houve muitas ocasiões quando disse ela teria dado qualquer coisa por um cigarro mas seu orgulho nunca deixou voltar atrás era um valor mais importante do que a sensação de tirar baforadas de um cigarro hoje é ela uma saudável não fumante valores usados corretamente tem um grande poder para mudar nosso comportamento deixe-me compartilhar com você uma experiência recente que tive eu estava trabalhando com um time de futebol de faculdade que tinha três zagueiros todos tinham valores muito diferentes eliciei seus valores simplesmente perguntando a cada um por que era importante jogar futebol o que isso dava a ele um disse que futebol era a maneira de fazer sua família ficar orgulhosa e glorificar Deus e Jesus Cristo nosso Senhor o segundo disse que futebol era importante como uma expressão de poder e que quebrar as limitações vencer e subjugar outros eram os valores máximos para ele o terceiro era um jovem do gueto que não foi capaz de encontrar nenhum valor particular no futebol quando ele perguntei por que é importante jogar futebol ele disse que não sabia acontece que estava quase sempre se afastando das coisas como pobreza e vida difícil em casa e não tinha uma noção clara do que o futebol significava para ele obviamente que motivaria esses três de maneiras muito diferentes se tentasse motivar o primeiro cujos valores eram fazer Jesus e sua família orgulhosos enchendo-lhe a cabeça com a importância de agarrar seus oponentes e amassá-los na poeira isso provavelmente lhe causaria um grande conflito interno porque ele vê no jogo um valor positivo e não violento negativo se você conversasse com ardor sobre glorificar Jesus e deixar a família orgulhosa com o segundo ele não ficaria motivado porque não é essa a principal razão para ele estar jogando acontece que o terceiro zagueiro é que tinha mais talento mas estava fazendo menos uso dele do que o dos outros dois os treinadores estavam tendo dificuldades em motivá-lo porque não tinham valores claros nada claro para o que dirigir-se ou afastar-se nesse caso eles tinham de encontrar algum valor que ele tivesse em outro contexto como orgulho e transferi-lo para o contexto do futebol por fim apesar de já termos se machucado antes do primeiro jogo pelo menos tornou-se motivado para apoiar o time e os treinadores tinham um meio de motivá-lo no futuro quando seu corpo ficasse curado os valores trabalham de uma maneira tão complexa e delicada como tudo de que já falamos nesse livro lembre-se de que quando usamos palavras estamos usando um mapa e o mapa não é território se eu lhe digo que estou com fome ou que quero dar uma volta de carro você ainda está trabalhando a partir de um mapa fome pode significar estar pronto para uma grande refeição ou querer um pequeno lanche sua ideia de um veículo pode ser uma ronda ou uma limousine mas o mapa se aproxima bastante sua equivalência complexa está bastante perto da minha e não temos muitos problemas em nos comunicar os valores se apresentam a nós como os mapas mais sutis de todos portanto quando lhe digo quais são os meus valores você está trabalhando com o mapa do mapa o seu mapa sua equivalência complexa dos valores pode ser muito diferente do meu se você ou eu dizemos que a liberdade é o nosso valor mais alto isso cria harmonia e concordância entre nós porque queremos a mesma coisa estamos motivados na mesma direção mas não é tão simples assim liberdade para mim pode significar ser capaz de fazer o que eu quiser quando quiser onde quiser com quem eu quiser e tanto quanto eu quiser liberdade para você pode significar ter alguém que tome conta de você o tempo todo ficar livre de discussões vivendo num ambiente estruturado liberdade para outra pessoa ainda pode ser um planejamento político a disciplina necessária para manter um determinado sistema político se um homem não descobriu algo porque morrer ele não está preparado para viver Martin Luther King Jr. por terem tanta prioridade os valores carregam uma incrível carga emocional não há maneira mais fácil de ligar pessoas do que alinhá-las por meio de seus valores mais altos é por isso que uma força leal lutando pelo seu país quase sempre subjugará um grupo de mercenários não há maneira mais traumática de separar pessoas do que criar comportamentos que ponham seus valores mais altos em conflito as coisas que valem mais para nós seja um sentimento de patriotismo seja o amor pela família são todas reflexões dos valores assim construindo hierarquias exatas você desenvolve alguma coisa que nunca teve antes o mapa mais sutil possível do que alguém precisa e do que será a reação desse alguém o tempo todo vemos nos relacionamentos o poder explosivo e as delicadas nuances dos valores uma pessoa pode sentir-se traída por um romance que fracassou ele dizia que me amava diz ela que piada para uma pessoa amor pode ser um compromisso que dure para sempre para outra pode ser uma união breve mas intensa essa pessoa pode ter sido grosseira ou pode ter sido alguém com um complexo de equivalência diferente do que é o amor portanto é absolutamente fundamental que você construa um mapa o mais correto possível que você determine o que o mapa de outra pessoa é realmente você precisa saber não só a palavra que ela está usando mas o que significa a maneira de fazer isso é perguntar com toda a flexibilidade e persistência que você consiga para construir um complexo de equivalência exato do que seja a hierarquia de valores deles muitas vezes as ideias de valores variam tanto que duas pessoas que professam valores partilhados podem não ter nada em comum e duas pessoas que professam valores diferentes podem descobrir que realmente querem a mesma coisa para uma pessoa diversão pode significar usar drogas ficar acordado todas as noites em festas e dançar até o dia raiar para outra diversão pode significar subir montanhas ou descer corredeiras qualquer coisa que seja nova excitante ou desafiadora a única coisa que seus valores tem em comum é a palavra que usam uma terceira pessoa pode dizer que seu valor mais importante é o desafio para ela também pode significar subir montanhas e descer corredeiras pergunte-lhe sobre diversão e ela pode dispensá-la como algo frívolo e sem importância mas por desafio ela pode querer significar exatamente a mesma coisa que a segunda pessoa faz para a diversão valores comuns formam a base para a harmonia máxima se duas pessoas tem valores totalmente vinculados seu relacionamento pode durar para sempre se seus valores são totalmente diferentes há pouca chance de um relacionamento ser duradouro e harmonioso poucos relacionamentos podem ser classificados em qualquer dessas categorias extremas como resultado você tem de fazer duas coisas primeiro encontre os valores que tem em comum com a outra pessoa a fim de poder usá-los para ajudar a superar os outros que não são iguais não foi isso que Reagan e Gorbachev tentaram fazer em seus encontros de cúpula preservar os valores que ambos os países têm em comum capazes de manter seu relacionamento como a sobrevivência por exemplo segundo procure apoiar e preencher os valores mais importantes da outra pessoa o mais que puder isso é a base de um relacionamento poderoso apoiador e duradouro quer seja de negócios quer seja pessoal ou familiar os valores são um fator dominante que provocam congruência e fazem com que as pessoas fiquem motivadas ou não se você conhece os valores delas você tem a chance final se não tem pode criar um comportamento poderoso que não dura ou não produz o seu final desejado se estiver em conflito com os valores da pessoa ela agirá como um interruptor de circuito para dominá-los os valores são como uma corte suprema eles decidem quais comportamentos funcionam e quais não quais produzem estados desejados e quais produzem incongruência assim como as pessoas têm ideias diferentes do que os valores significam elas têm diferentes maneiras de determinar se seus valores estão sendo preenchidos no âmbito pessoal o procedimento para iniciar uma evidência é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer para estabelecer metas para si aqui está um exercício que vale a pena pense em cinco valores que são importantes para você e imagine seu procedimento evidencial o que tem de acontecer para que você saiba que seus valores estão sendo encontrados e preenchidos responda isso agora em outra folha de papel avalie se seu procedimento evidencial o ajuda ou o afasta você pode controlar e mudar os seus próprios procedimentos evidenciais os que apresentamos eram inventados nada mais deveriam nos servir em vez de nos manter afastados os valores mudam algumas vezes mudam radicalmente mas em geral mudam num plano inconsciente muitos de nós temos procedimentos evidenciais que são autodestrutíveis e ou ultrapassados quando você estava no colégio deve ter precisado de inúmeros envolvimentos românticos para sentir-se atraente como adulto deve ter querido desenvolver estratégias mais elegantes se você valoriza a atração pessoal mas só se sente atraente esse seu aspecto rivalizar com cherry tiggs ou robert redford você pode estar garantindo uma frustração para si mesmo todos nós conhecemos pessoas que estão fixas num objetivo alguma coisa que simbolize algum valor máximo para elas e então quando o alcançam descobrem que não significava nada seus valores mudaram mas o procedimento evidencial teve uma vida própria algumas vezes as pessoas tem um procedimento evidencial que não está ligado a nenhum valor elas sabem o que querem mas não sabem porquê portanto quando o conseguem isso torna-se uma miragem alguma coisa que a cultura lhes vendeu mas que realmente não desejavam a incongruência entre valores e comportamentos é um dos grandes temas da literatura e filmes cidadão cani o grande gatos pau você precisa desenvolver um sentido para ver o progresso de seus valores e como eles estão mudando assim como precisa reavaliar regularmente os objetivos e metas que listou no capítulo 11 deve regularmente rever os valores que mais o motivam outra maneira de rever procedimentos evidenciais é anotar se são acessíveis num nível que possa ser atingido dentro de um período de tempo razoável pegue dois formandos do colegial que estão começando a vida para um garoto sucesso pode significar uma família estável um emprego que pague 40 mil dólares por ano uma casa de 100 mil dólares e ser fisicamente apresentável para outro pode significar uma grande família uma renda de 240 mil dólares por ano uma casa de 2 milhões de dólares o corpo de um triatleta muitos amigos um time profissional de futebol e um Rolls Royce com um motorista ter metas grandiosas é ótimo se elas trabalharem por você certamente eu criei grandes metas para mim e como resultado de criar aquelas representações interiores eu fui capaz de copiar de criar os comportamentos que as apoiaram mas assim como as metas e os valores mudam os procedimentos evidenciais também as pessoas são mais felizes se também encontrarem metas intermediárias que dirigirem seus esforços essas proporcionam o feedback de que alguém está sendo bem sucedido de que pode realizar seus sonhos algumas pessoas podem ser totalmente motivadas pela meta de um corpo de triatleta uma casa de 2 milhões de dólares um time de futebol e um Rolls Royce outras podem primeiro ver sucesso em disputar honrosamente uma corrida de 10 km ou mudar seus hábitos alimentares ou ter uma linda casa de 100 mil dólares ou um adorável relacionamento ou família após criar esses objetivos eles podem estabelecer outros novos ainda podem querer alcançar visões mais opulentas mas podem conseguir mais satisfação realizando a meta antiga outro aspecto dos procedimentos evidenciais é a especificação se colocar um valor num romance você pode dizer que seu procedimento evidencial é ter um bom relacionamento com uma mulher atraente e adorável esse é um objetivo razoável que merece ser tentado você até pode ter uma boa imagem da aparência e traços de personalidade que mais queira isso também é ótimo outra pessoa pode ter como procedimento evidencial um romance tempestuoso com uma coelhinha loura e de olhos azuis da playboy com um busto de 105 centímetros um apartamento na 5ª avenida em Manhattan e uma renda de 6 dígitos somente essas exatas submodalidades a satisfarão não há nada errado em ter esse alvo mas há um grande potencial de frustração se você ligar seus valores a uma imagem que seja muito específica você está excluindo 99% das pessoas coisas ou experiências que poderiam satisfazê-lo isso não significa que não possa criar tais resultados na vida você pode no entanto com mais flexibilidade em seu procedimento evidencial poderá facilmente realizar seus verdadeiros desejos ou valores há uma linha comum aqui a importância da flexibilidade lembre-se de que em qualquer contexto o sistema com maior flexibilidade com mais escolhas será o mais efetivo é absolutamente essencial lembrar que os valores têm prioridade para nós mas representamos suas prioridades pelos procedimentos evidenciais que adotamos você pode escolher um mapa do mundo que seja tão limitado que se torna quase uma garantia de frustração muitos de nós fazemos isso dizemos que sucesso é precisamente isso e um bom relacionamento é precisamente outra coisa mas tirar toda a flexibilidade do sistema é uma das maneiras mais certas de garantir frustração as mais dolorosas questões com as quais as pessoas podem se deparar geralmente dizem respeito a seus valores algumas vezes dois valores diferentes como liberdade e amor nos puxam para direções opostas liberdade pode significar a capacidade de você fazer o que quiser a qualquer hora amor pode significar compromisso com uma só pessoa a maioria de nós já sentiu esse conflito quando acontece não é agradável no entanto é da maior importância saber quais são os nossos valores mais altos a fim de escolhermos comportamentos que os apoiem se não o fizermos mais tarde pagaremos o preço emocional por não termos apoiado o que acreditávamos que fosse o mais importante em nossas vidas os comportamentos ligados aos valores mais altos da hierarquia substituirão os comportamentos ligados aos valores classificados como mais baixos não há nada tão desanimador como ter valores fortes a puxarem você para direções opostas isso cria um tremendo sentido de incongruência se a incongruência permanecer por bastante tempo poderá destruir um relacionamento você pode agir com um deles por exemplo exercer sua liberdade de uma forma que destrói o outro você pode tentar adaptar isto é reprimir seus anseios de liberdade de tal forma que se torna frustrado e destrutivo no relacionamento ou desde que poucos de nós realmente confrontamos e compreendemos nossos valores podemos só experimentar um sentimento geral de frustração e mal estar logo começaremos a filtrar todas as nossas experiências de vida através dessas emoções negativas até se tornarem parte de nós sentimentos de insatisfação que podemos tentar avaliar comendo muito fumando e coisas do tipo se você não compreende como os valores trabalham é difícil aproximar-se de qualquer espécie de compromisso elegante mas se você compreende não tem necessidade de enfraquecer o relacionamento ou seu senso de liberdade você pode mudar o procedimento evidencial quando você era um rapaz do colegial liberdade talvez significasse tentar imitar a vida sexual de Warren Beth mas talvez um relacionamento amoroso proporcione o conforto os recursos e a alegria que incorporam mais liberdade real do que a capacidade de correr para a cama com qualquer pessoa que você encontre num bar esse é essencialmente o processo de reestruturar uma experiência de forma a criar congruência às vezes a incongruência não vem dos valores em si mas dos procedimentos evidenciais para os valores diferentes sucesso e espiritualidade não tem de produzir incongruência você pode ser um grande sucesso e ainda ter uma vida espiritual rica mas o que acontece se o seu procedimento evidencial para o sucesso é ter uma imensa mansão e o seu procedimento evidencial para a espiritualidade é viver uma vida simples e austera você terá de definir ou melhor você terá de redefinir seu procedimento evidencial ou estruturar sua percepção de outra forma você poderia estar se condenando a uma vida de conflitos interiores poderia ser útil lembrar o sistema de crenças que W. Mitchell usou para apoiar-se a fim de ter uma vida rica e feliz apesar do que poderiam ter sido circunstâncias limitadoras não há nenhuma relação entre dois fatores isso é para ele estar paralítico não significa que não possa ser feliz ter muito dinheiro não significa que você não seja espiritual e viver uma vida austera necessariamente não significa que você seja espiritual a PNL proporciona instrumentos para mudar a estrutura da maioria das experiências a fim de que possam criar congruência uma vez trabalhei com um homem que tinha um problema não fora do comum ele tinha um relacionamento amoroso com uma mulher mas também tinha um alto valor ser sexualmente atraente e se relacionar com outras mulheres quando ele ciava sinais sexuais em uma mulher atraente começava a sentir-se o culpado devido ao valor que dava ao seu relacionamento quando encontrava uma mulher atraente sua síntaxe para a atração trabalhava dessa maneira ele veria uma tal mulher e diria alguma coisa para si essa mulher é deslumbrante e ela me quer isso levaria a um sentimento ou desejo de continuar e algumas vezes o desejo iria se tornar realidade e ele agiria mas o desejo e a aventura romântica que se seguissem resultariam em conflitos graves com a sua necessidade de um relacionamento forte com uma só pessoa que para ele era um profundo desejo ensinei-lhe a acrescentar uma nova peça a sua estratégia que tinha sido um VE um A e D um QI e um QE instaleia de forma que depois que visse uma mulher VE e dissesse para si essa é uma bela mulher e ela me quer A e D acrescentasse outra frase auditiva interior e eu amo a mulher com quem estou então eu fazia ver a mulher com a qual estava envolvido sorrindo para ele e olhando-o de uma maneira totalmente amorosa VI que criava para ele uma nova sensação sinestésica interior a qual fazia com que ele se sentisse amado amando a mulher com quem vivia fiz com que instalasse a estratégia por repetição fazia-o simplesmente ver uma mulher por quem tinha sido atraído e dizer para si essa é uma bela mulher e ela me quer e imediatamente pronunciar a nova sensação auditiva interior e eu amo a mulher com quem vivo num tom de voz amoroso e então imaginar que sua companheira sorrindo para ele de maneira amorosa fiz com que repetisse muitas e muitas vezes até que estivesse instalado como um sistema switch de forma que cada vez que uma mulher atraente passasse imediatamente fizesse com que ele percorresse o novo padrão essa estratégia permitiu lhe ter tudo sua antiga estratégia o empurrava para duas direções ao mesmo tempo provocando grandes desgastes no seu relacionamento só reprimir o impulso de sentir-se atraente teria feito com que se sentisse frustrado e conflitado a nova estratégia permitiu que conseguisse as sensações positivas de atração que precisava enquanto afastava o conflito que estava enfraquecendo seu relacionamento agora quanto mais mulheres atraentes ele vê mais ele sente que ama a mulher com quem vive a maneira suprema de usar valores é integrá-los com metaprogramas a fim de nos motivarmos e nos entendermos e aos outros os valores são os filtros finais metaprogramas são os padrões de operações que guiam a maioria de nossas percepções e assim de nossos comportamentos se souber como usar os dois juntos você pode desenvolver os mais exatos padrões de operações que guiam a maioria de nossas percepções e pois de nossos comportamentos se souber como usar os dois juntos você pode desenvolver os mais exatos padrões de motivação uma vez trabalhei com um jovem tão irresponsável que deixava seus pais loucos seu problema era que vivia completamente o momento sem nenhuma consideração pelas consequências se surgissem oportunidades que o mantivessem fora a noite toda não queria dizer com isso que fosse irresponsável mas ele reagia às coisas que estivessem diretamente à sua frente as coisas para as quais se dirigia mais do que reagia às consequências de suas ações coisas das quais deveria se afastar quando encontrei esse jovem e conversei com ele eliciei seus metaprogramas aprendi que se movia em direção às coisas e agia pela necessidade comecei então a eliciar seus valores ficou claro que seus três valores mais altos eram segurança felicidade e confiança essas eram as coisas principais que precisava na vida portanto estabeleci harmonia igualando espelhando então de uma maneira totalmente congruente comecei a explicar como seus comportamentos estavam enfraquecendo todas as coisas nas quais ele colocava o maior valor ele tinha acabado de voltar depois de uma ausência de dois dias inteiros sem ter permissão de seus pais e sem se comunicar com eles o que os deixava desesperados e transtornados disse-lhe que eles estavam perdendo toda a paciência e que seu comportamento iria abalar toda a segurança felicidade e confiança que a família lhe proporcionava se ele continuasse a gera assim iria viver num lugar sem segurança felicidade ou confiança poderia ser a cadeia poderia ser o reformatório mas se ele não fosse suficientemente responsável para viver em casa seus pais teriam de mandá-lo para algum lugar onde alguém mais fosse responsável por ele assim dê-lhe alguma coisa do que se afastar alguma coisa que era a antítese de seus valores a maioria das pessoas mesmo que se mova normalmente para frente evitará perder um valor chave a seguir dê-lhe a alternativa otimista alguma coisa para a qual se dirigir dê-lhe tarefas específicas que serviriam como um procedimento evidencial que seus pais usariam para determinar a sua capacidade de continuar e apoiar os valores de segurança felicidade e confiança que eram tão importantes para ele ele teria de estar em casa todas as noites às 10 horas teria de arranjar um emprego em 7 dias teria de fazer seus deveres domésticos todos os dias disse-lhe que reveríamos seus processos dentro de 60 dias os seus progressos dentro de 60 dias e que se ele mantivesse seus acordos o nível de confiança de seus pais se elevaria e assim também o apoio deles para sua felicidade pessoal e segurança deixei bem claro que essas coisas eram necessidades para as quais ele devia se redigir devia se dirigir agora se quebrasse seu acordo uma vez seria visto como uma experiência de aprendizado se quebrasse seu acordo duas vezes seria repreendido se quebrasse seu acordo a terceira vez iria embora o que diz o que eu fiz foi dar-lhe coisas para as quais se dirigir na hora a fim de manter e aumentar o aproveitamento das coisas que valorizava antes ele não tinha as coisas certas para as quais se dirigir que apoiassem seu relacionamento com seus pais também deixei claro que essas mudanças eram totalmente necessárias e lhe davam um procedimento evidencial muito específico para seguir a última vez que ouvi falar dele ainda estava se comportando como um rapaz modelo juntos seus valores e metaprogramas lhe proporcionaram os instrumentos motivadores fundamentais dê-lhe uma maneira de criar para si a segurança felicidade e confiança de que precisava aquele que sabe muito sobre os outros pode ser instruído mas aquele que se compreende é mais inteligente aquele que controla os outros pode ser forte mas aquele que se domina é ainda mais poderoso Laotissé Tao de King penso que você pode ver como os valores são explosivos e como podem ser valiosos instrumentos para mudanças antes seus valores operavam quase totalmente no nível subconsciente agora você tem a capacidade tanto de entendê-los como de manipulá-los para uma mudança positiva houve um tempo em que não sabíamos o que era um átomo portanto éramos incapazes de usar seu terrível poder aprender sobre os valores tem o mesmo efeito sobre nós trazendo-os para a consciência podemos produzir resultados que nunca poderíamos antes podemos brincar com botões que não sabíamos que existiam lembre-se valores são sistemas de crenças que tem efeitos globais assim fazendo mudanças em valores seja eliminando conflitos ou acentuando o poder de valores fortalecedores podemos realizar profundas mudanças em toda a nossa vida em vez de nos sentirmos desconfortáveis sobre conflitos de valores que pouco compreendíamos no passado podemos compreender o que está acontecendo dentro de nós ou entre nós e os outros e começarmos a gerar novos resultados fazemos isso de diversas maneiras podemos reestruturar a experiência a fim de que seja mais efetiva podemos mudar nossos procedimentos evidenciais manipulando suas submodalidades como fizemos ao longo deste livro quando os valores são conflitantes o conflito real é quase sempre entre um dos mais procedimentos evidenciais podemos virar a figura e o som de forma que o conflito fique oculto em alguns casos podemos até mudar os próprios valores se você tem um valor que gostaria que estivesse mais alto em sua hierarquia você pode mudar suas submodalidades de forma que fiquem mais parecidas com aquelas do alto da hierarquia na maioria dos casos é muito mais fácil e mais efetivo lidar com submodalidades mas acho que você pode ver como são poderosas essas técnicas dessa maneira você pode mudar o nível de importância dos valores mudando a maneira como as representa em seu cérebro por exemplo eu estava cuidando de um homem cujo valor número 1 era utilidade amor era o número 9 na sua escala como você pode imaginar com essa espécie de hierarquia de valores ele fazia muitas coisas que não provocavam grande quantidade de harmonia com outros seres humanos descobri que ele representava seu valor número 1 a utilidade como um enorme quadro colocado à direita muito brilhante com um certo tom associado a ele após compará-lo com o que ele representava como sendo o valor mais baixo amor um quadro muito maior em preto e branco numa posição diferente mais baixo mais escuro menor e desfocado tudo que eu precisava fazer era tornar as submodalidades do valor classificado mais baixo exatamente iguais aquelas do valor classificado mais alto e tornar as submodalidades do valor classificado mais alto iguais aquelas do valor classificado mais baixo e então criar um padrão switch para mantê-las assim fazendo isso mudamos a maneira como se sentia sobre seus valores mudamos sua hierarquia o amor tornou-se seu valor número um isso alterou radicalmente a maneira como percebia o mundo o que era mais importante para ele e assim as espécies de ações que criou sobre uma base consistente mudar a hierarquia de valores de alguém pode ter implicações imensas que nem sempre aparecem imediatamente geralmente é melhor começar descobrindo o procedimento evidencial da pessoa e mudar suas percepções sobre se estava alcançando seus valores mudar sua escala de importância acredite que você consiga ver como isso poderia ser valioso num relacionamento pessoal suponhamos que o valor número um de uma pessoa seja atração que o número dois é comunicação honesta e o número três é criatividade e o número quatro respeito há duas abordagens para criar um sentimento de satisfação dentro desse mesmo relacionamento uma seria fazer respeito ser o valor número um e fazer atração ser o número quatro por meio disso você poderia pegar um indivíduo que não se sente mais atraído por sua companheira e tornar esse sentimento menos importante do que o seu respeito por ela enquanto sentisse respeito por ela sentiria que sua maior necessidade estava sendo preenchida uma abordagem mais simples e menos radical seria determinar seu procedimento evidencial para achar alguém atraente o que ele deve ver ouvir e sentir então ou mude essa estratégia de atuação ou faça o compartilhar com sua companheira o que ele precisa para ter aquele valor preenchido muitos de nós temos alguns valores conflitantes queremos sair e conseguir grandes resultados no mundo e queremos descansar na praia queremos passar bastante tempo com nossas famílias e queremos trabalhar com afinco para sermos bem sucedidos em nossos empregos queremos segurança e queremos excitação algum conflito de valores é inevitável ele empresta uma certa riqueza e textura à vida os problemas surgem quando valores fundamentais nos empurram em direções diferentes após ler esse capítulo olhe sua hierarquia de valores e procedimentos evidenciais para ver onde estão os conflitos vê-los claramente é o primeiro passo para resolvê-los valores tem prioridades para as sociedades assim como para os indivíduos a história dos Estados Unidos durante os últimos 20 anos é um triste estudo da importância e variação dos valores o que foi a revolta dos anos 60 se não um exemplo catastrófico de valores em conflito repentinamente um enorme influente segmento da sociedade estava professando valores que iam de encontro radicalmente aqueles da sociedade como um todo muitos dos mais queridos valores de nossa pátria patriotismo família casamento o trabalho ético estavam sendo repentinamente questionados o resultado foi um período de incongruência social e tumultos há duas diferenças principais entre hoje e ontem uma é que a maioria dos jovens dos anos 60 encontraram maneiras novas e mais positivas para expressar seus valores nos anos 60 uma pessoa podia achar que liberdade significava usar drogas e deixar o cabelo crescer agora nos anos 80 a mesma pessoa pode sentir que ter um negócio e estar no controle de sua vida é a maneira mais efetiva de alcançar o mesmo resultado a outra diferença é que nossos valores mudaram quando você olha para a evolução dos valores americanos nos últimos 25 anos realmente não vê a vitória de um conjunto de valores sobre outros em vez disso você vê que um conjunto de valores evoluiu de certa maneira retrocedemos para alguns valores tradicionais como patriotismo ou vida familiar em outros adotamos muitos dos valores dos anos 60 somos mais tolerantes temos valores diferentes sobre os direitos das mulheres e minorias sobre a natureza do trabalho produtivo e satisfatório há uma lição útil para todos nós no que ocorreu os valores mudam e as pessoas mudam as únicas pessoas que não mudam são aquelas que não respiram portanto o importante é estar consciente desse fluxo e mover-se com ele lembre-se do exemplo das pessoas que se fixam no objetivo só para descobrir que ele não serve mais a seus valores muitas vezes nos encontramos nessa situação em diferentes ocasiões o meio de contorná-las é reconhecer nossos valores atenta e ativamente e os procedimentos evidenciais que construímos para elas todos nós temos de viver com algum grau de incongruência isso é parte da ambiguidade do ser humano assim como as sociedades atravessaram períodos de alterações como nos anos 60 as pessoas também mas se sabemos o que está acontecendo estamos mais bem capacitados para competir ou mudar o que pudermos se sentirmos a incongruência e o compreendermos frequentemente agiremos de maneira imprópria começaremos a fumar ou beber ou qualquer outra coisa para fazer frente às frustrações que não entendemos assim o primeiro passo para você lidar com conflitos de valores é compreendê-los a fórmula do sucesso supremo confirma os valores assim como as outras coisas você precisa saber o que quer seus valores primários e sua hierarquia de valores você precisa agir você precisa desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que está conseguindo é precisa desenvolver a flexibilidade para mudar se seus comportamentos atuais não combinam com seus valores você precisa modificar seus comportamentos para resolver o conflito há um ponto final que vale a pena considerar lembre-se todos nós estamos modelando o tempo todo nossas crianças nossos empregados e nossos sócios nos negócios estão sempre nos modelando de diferentes maneiras se quisermos ser modelos efetivos não há nada mais importante do que termos valores fortes e comportamentos congruentes modelar comportamentos é importante mas os valores dominam quase completamente se você apoia compromisso enquanto sua vida reflete infelicidade e confusão aqueles que veem você como um modelo ligarão a ideia de compromisso de uma fidelidade de uma infidelidade confusa se você apoia um compromisso enquanto sua vida reflete excitação e alegria você está proporcionando um modelo congruente que liga compromisso e alegria pense nas pessoas que mais o afetaram em sua vida é bem provável que tenham proporcionado os mais efetivos e congruentes modelos foram pessoas cujos valores e comportamentos proporcionaram o mais vibrante e convincente modelo de sucesso as mais importantes forças motivadoras na história livros como a bíblia são a respeito de nada mais do que valores as histórias que os livros religiosos contam as situações que descrevem são modelos que enriqueceram a vida da maioria das pessoas no planeta dando grande poder àqueles valores descobrir os valores de alguém é simplesmente uma questão de descobrir o que é mais importante para ele ou ela sabendo disso você pode conhecer mais efetivamente não somente as necessidades do outro mas as suas próprias no próximo capítulo vamos olhar as cinco coisas que toda pessoa de sucesso tem de confrontar e com as quais tem de se haver a fim de usar e aplicar tudo o que falamos nesse livro capítulo 19 as cinco chaves para a prosperidade e a felicidade o homem não é criação das circunstâncias as circunstâncias é que são criação dos homens Benjamin de Israel você tem agora os recursos para se responsabilizar por sua vida tem capacidade para formar representações interiores e produzir os estados que levam ao sucesso e poder ter a capacidade porém nem sempre é o mesmo que usá-la há certas experiências que vez por outra põem as pessoas em estados pobres de recursos há curvas na estrada corredeiras nos rios pessoas traídas há experiências que consistentemente evitam que as pessoas sejam tudo que poderiam ser nesse capítulo quero lhe dar um mapa mostrando onde estão os perigos e o que você precisa saber para superá-los eu os chamo de as cinco chaves da prosperidade e da felicidade se você for usar todas as habilidades que tem agora se você for tudo o que pode ser vai ter de entender essas chaves toda pessoa que é sucesso mais cedo ou mais tarde tende a entendê-las se você as entender se puder usá-las conscientemente sua vida será um sucesso indômito tempos atrás eu estava em Boston uma noite depois do seminário fui dar uma volta em Calplay Square estava reparando nas construções que vão de modernos arranha-céus até estruturas tão antigas quanto a América quando reparei num homem oscilando para frente e para trás vindo em minha direção seu aspecto era de quem estava dormindo nas ruas havia semanas recendia a álcool e parecia que não fazia barba havia meses imaginei que se aproximaria e pediria dinheiro bem assim você pensa assim você atrai ele aproximou-se e pediu senhor poderia me emprestar uma moeda de 25 centavos primeiro perguntei-me se eu queria recompensar seu comportamento então disse a mim mesmo que não queria que ele sofresse de qualquer forma uma moeda desse valor não ia fazer muita diferença então imaginei que o mínimo que eu poderia fazer era tentar ensinar-lhe uma lição uma moeda é isso que você quer uma moeda de 25 centavos ele disse só isso assim procurei em meu bolso tirei uma moeda desse valor e falei a vida pagará a qualquer preço que você pedir o camarada olhou espantado e então afastou-se cambaleando enquanto eu ouvia afastar-se eu pensava sobre as diferenças entre aqueles que são bem sucedidos e os que falham e pensei qual é a diferença entre mim e ele porque minha vida é tão feliz eu posso fazer o que quiser quando quiser onde quiser com quem quiser o quanto quiser ele deve ter 60 anos e mora na rua pedindo moedas Deus desceu e disse Robbins você foi bom você vai viver a vida que sonhou não foi nada disso alguém que lhe deu recursos superiores ou vantagens não creio eu estava num estado quase tão ruim quanto dele apesar de não ter tomado nada de álcool e de não ter dormido na rua penso que parte da diferença é a resposta que lhe dei que a vida lhe pagará aquilo que pedir peça em moedas de 25 centavos é o que receberá peça alegria retumbante ou sucesso e conseguirá isso também tudo o que estudei convence-me de que se você aprende a dirigir seus estados e comportamentos você pode mudar qualquer coisa você pode aprender o que pedir da vida e pode ter certeza que conseguirá nos meses seguintes encontrei mais pessoas nas ruas e perguntei-lhes sobre suas vidas e como tinham chegado lá comecei a descobrir que tínhamos desafios em comum a diferença era como os controlávamos qualquer espécie de palavra que você disser a mesma você ouvirá provérbio grego deixe-me compartilhar com você cinco coisas para usar como sinais na estrada do sucesso não há nada profundo ou obscuro a respeito delas mas elas são absolutamente cruciais se você dominá-las não há limite para o que queira fazer se não usá-las você já colocou limites na altura a que pode chegar pensamentos afirmativos e positivos são um começo mas eles não são a resposta completa afirmação sem disciplina é o começo da desilusão afirmação com disciplina cria milagres aqui está a primeira chave para a criação da prosperidade e da felicidade você deve aprender como controlar a frustração se quiser tornar-se tudo que você pode se tornar fazer tudo que pode fazer ouvir tudo que pode ouvir ver tudo que pode ver você tem de aprender a lidar com a frustração ela pode matar sonhos acontece a toda hora a frustração pode mudar uma atitude positiva e negativa um estado fortalecedor num decadente a pior coisa que uma atitude negativa faz é destruir a autodisciplina e quando essa disciplina se vai os resultados que deseja também se vão assim para segurar sucesso duradouro você deve aprender como disciplinar sua frustração deixe-me contar lhe uma coisa a chave do sucesso está na frustração maciça olhe para quase todos os grandes sucessos e descobrirá que houve muita frustração pelo caminho qualquer que seja qualquer pessoa que lhe diga outra coisa não sabe nada sobre realização há duas espécies de pessoas aquelas que controlaram as frustrações e aquelas que gostariam de tê-las controlado havia uma pequena companhia chamada Federal Express um sujeito chamado Fred Smith começou a firma e construiu um negócio de muitos milhões de dólares a partir de montes de frustrações quando começou a firma apostela financiado com cada centavo que tinha ele esperava começar aproximadamente 150 encomendas em vez disso entregou 16 5 das quais eram para a casa de um dos empregados as coisas então pioraram periodicamente os empregados descontavam seus cheques com agiotas porque não havia fundos para cobrê-los muitas vezes seus aviões estavam quase para serem devolvidos e algumas vezes tinham de conseguir uma certa quantia de vendas durante um dia para continuar operando a Federal Express é agora uma empresa de bilhões de dólares a única razão pela qual ainda existe é que Fred Smith foi capaz de controlar frustrações em cima de frustração as pessoas recebem uma boa recompensa por controlar frustrações se você faliu provavelmente é porque não estava controlando muito a frustração você diz bem estou falido e por isso estou frustrado dizer isso é um retrocesso se você tivesse controlado mais frustrações seria rico a grande diferença entre pessoas que estão seguras financeiramente e as que não estão é como controlam as frustrações eu não sou bastante calejado para sugerir que pobreza não tenha grandes frustrações estou dizendo que a maneira de não ser pobre é enfrentar frustrações após frustração até ser bem sucedido as pessoas dizem bem gente com dinheiro não tem problemas se tem bastante provavelmente tem mais problemas acontece que elas sabem como enfrentá-los como elaborar novas estratégias novas alternativas lembre-se ser rico não é só uma questão de ter dinheiro um relacionamento excelente proporciona problemas e desafios se você não quer problemas não deve ter um relacionamento há grandes frustrações na estrada de qualquer grande sucesso nos negócios num relacionamento numa vida a maior dádiva que as técnicas de desempenho ótimo nos proporcionam é que nos ensinam como controlar as frustrações de maneira efetiva você pode pegar as coisas que costumam frustrá-lo e programá-las para que o exercitem ou melhor programá-las para que o excitem instrumentos como a PNL não são só o pensamento positivo o problema com o pensamento positivo é que você tem de pensar sobre ele e muitas vezes já é muito tarde para fazer o que queria o que a PNL oferece é uma maneira de transformar tensão em oportunidade você já sabe como pegar as imagens que antes o deprimiam e fazê-las enfraquecer e desaparecer ou mudá-las em imagens que lhe tragam prazer não é difícil de fazer você sabe como é aqui está uma fórmula em dois passos para controlar a tensão passo um não sofra por pequenas coisas passo dois lembre-se não só pequenas coisas todas as pessoas bem sucedidas ou melhor passo dois lembre-se não só são só pequenas coisas todas as pessoas bem sucedidas aprenderam que o sucesso está escondido no outro lado da frustração infelizmente algumas pessoas não chegam ao outro lado pessoas que falham ao tentar alcançar suas metas geralmente são detidas pela frustração elas permitem que a frustração as impeça de tomarem as medidas necessárias que as apoiariam na realização de seus desejos você afasta essa pedra da estrada abrindo caminho através da frustração pondo cada revés com o qual possa aprender como feedback e segue em frente duvido que encontre muitas pessoas de sucesso que não tenham passado por isso aqui está a segunda chave você deve aprender a controlar a rejeição quando repito isso num seminário posso sentir que a fisiologia na sala muda há alguma coisa na linguagem humana capaz de ferir mais do que a pequenina palavra não se você trabalha em vendas qual é a diferença entre fazer 100 mil dólares e fazer 25 mil a primeira diferença é aprender como controlar a rejeição de modo que esse medo não mais o impeça de agir os melhores vendedores são aqueles que são mais rejeitados são aqueles que podem pegar qualquer não e usá-lo como estímulo para tentar o próximo sim o maior desafio para as pessoas de nossa cultura é que elas não podem controlar a palavra não lembra-se da pergunta que fiz antes o que você faria se soubesse que não pode falhar pense sobre isso agora se você não soubesse que não pode falhar isso mudaria seu comportamento isso permitiria que você fizesse exatamente o que quer fazer então o que está impedindo de fazê-lo é aquela pequenina palavra não para ter sucesso você deve aprender como competir com rejeição aprender como tirar toda a força da rejeição certa vez eu trabalhei com um atleta de salto em altura ele tinha sido atleta olímpico mas atingiram um ponto onde não mais conseguia saltar nem a altura de seu chapéu imediatamente vi qual era o seu problema ao vê-lo saltar realmente ele bateu na barra e começou a sofrer toda espécie de rotações emocionais transformava cada fracasso num grande acontecimento chamei-o e lhe disse que nunca fizesse aquilo outra vez se quisesse trabalhar comigo ele guardava a coisa toda como um fracasso enviava para o seu cérebro uma mensagem que reforçava a imagem de fracasso e assim lá estava ela cada vez que saltava todo o tempo seu cérebro estava mais preocupado com fracasso do que em estar num estado rico de recursos que traria sucesso disse-lhe que se batesse na barra outra vez deveria dizer para si há outra distração e não droga outro fracasso ele deveria se colocar novamente num estado rico de recursos e tentar outra vez com três saltos ele estava tendo um desempenho melhor do que nos últimos dois anos não leva muito tempo para mudar a diferença entre dois metros e dez e um metro e noventa é só dez por cento não é uma grande diferença em altura mas é uma grande diferença em desempenho da mesma maneira pequenas mudanças podem provocar uma mudança grande na qualidade de nossas vidas já ouviu falar de um camarada chamado Rambo Sylvester Stallone será que ele apareceu na porta de algum agente ou estúdio e ouviu ei gostamos de seu corpo vamos colocá-lo num filme não exatamente Stallone tornou-se um sucesso porque foi capaz de resistir a rejeição após rejeição quando começou foi rejeitado mais de mil vezes ele foi a todo agente que pôde encontrar em Nova York e todos diziam não mas ele continuou seguindo continuou tentando e finalmente fez um filme chamado Rock ouviu a palavra não mil vezes e foi bater na mil e uma porta quantos não você aguenta quantas vezes você quis se aproximar e falar com alguém que achou atraente e decidiu não ir porque não queria ouvir a palavra não quantas pessoas decidiram não tentar um emprego ou fazer uma visita de vendas ou um teste para um papel porque não queriam ser rejeitadas pense em como isso é loucura pense em como você está criando limitações por causa de seu medo dessa pequena palavra de três letras a palavra em si não tem poder ela não pode cortar sua pele ou absorver sua força seu poder vem da maneira como você a representa para si seu poder vem das limitações que ela faz você criar e o que os pensamentos limitados criam vidas limitadas assim quando você aprende a dirigir seu cérebro pode aprender a controlar a rejeição pode até ancorar-se a fim de que a palavra não o mude você pode pensar qualquer rejeição e transformá-la em oportunidade se trabalha em vendas por telefone pode ancorar-se de forma que simplesmente ao pegar o telefone se ponha em êxtase em vez de fazer surgir o medo da rejeição lembre-se o sucesso está escondido do outro lado da rejeição não há sucessos reais sem rejeição quanto mais rejeição receber melhor você se torna mais você aprende mais próximo do seu objetivo você fica na próxima vez que alguém rejeitá-lo você deve dar-lhe um abraço isso mudará a fisiologia dele transforme os não em abraços se você puder controlar a rejeição aprenderá a conseguir tudo o que quer aqui está a terceira chave para a prosperidade e a felicidade você deve aprender a controlar a pressão financeira a única maneira de não ter pressão financeira é não ter nenhum dinheiro há várias espécies de pressão financeira e elas destruirão muitas pessoas elas podem criar ganância inveja falsidades ou paranoia podem roubar sua sensibilidade ou roubá-lo de seus amigos agora lembre-se eu disse que elas podem e não que elas farão isso controlar a pressão financeira significa saber como conseguir e como dar saber como ganhar e como economizar a princípio quando comecei a ganhar dinheiro passei o inferno por isso meus amigos me repudiavam eles diziam você está cheio de dinheiro qual é seu problema eu dizia não estou cheio de dinheiro eu só tenho algum mas eles não viam desse jeito de repente as pessoas por algum motivo achavam que eu era uma pessoa diferente porque tinha um status financeiro diferente algumas estavam muito ressentidas assim essa é uma das espécies de pressão financeira não ter dinheiro suficiente é outra espécie de pressão financeira você provavelmente sente essa pressão todos os dias a maioria das pessoas sente mas quer você tenha pouco ou muito você lida com pressão financeira lembre-se de que todas as nossas ações na vida são guiadas pelas nossas filosofias nossos guias de representações interiores sobre como agir eles nos dão os modelos de como agir George S. Clayson forneceu um grande modelo para aprender a controlar a pressão financeira The Richest Man in Babylon você já leu? se já leu leia outra vez se não corra e consiga-o agora é um livro que pode tornar você totalmente rico feliz e excitado para mim a coisa mais importante que o livro ensina é pegar 10% de tudo que você ganha e dar é isso mesmo porque uma razão é que você deve pôr de volta o que tirou outra é que ele cria valor para você e para os outros mais importante ele diz para o mundo e para seu próprio subconsciente de que há mais do que o suficiente e essa é uma crença muito poderosa para alimentar se há mais do que o suficiente significa que você pode o que quiser e os outros também podem e quando você detém esse pensamento você o faz tornar-se real quando você começa a dar 10% quando estiver rico e famoso não você deve fazê-lo quando estiver começando porque o que você dá torna-se como sua semente de milho você tem de investi-la não comê-la e a melhor maneira de investi-la é dá-la para que produza valores para os outros você não terá dificuldades em encontrar as maneiras há necessidades à volta de todos nós uma das coisas mais valiosas no dar é como isso faz com que você se sinta quando você é do tipo de pessoa que tenta encontrar e preencher as necessidades dos outros isso faz você sentir-se diferente a respeito de quem você é e a partir dessa espécie de sentimento ou estado você vive sua vida numa atitude de gratidão tive a felicidade de voltar outro dia à minha escola em Glendora Califórnia estou organizando um programa para professores e queria agradecer aos professores que influenciaram minha vida quando cheguei soube que um programa de aprendizado de língua que me ensinava que me ensinara como me expressar tinha sido cortado por falta de fundos e porque as pessoas não achavam que fosse bastante importante assim patrocinei o programa devolvi uma parte do que tinha sido dado para mim não o fiz por ser um camarada legal fiz porque devia isso e não é ótimo saber que você pode pagar uma coisa que está devendo essa é a verdadeira razão para se ter dinheiro todos nós temos débitos positivos a melhor razão para se ter dinheiro é sermos capazes de pagá-lo quando eu era pequeno meus pais trabalhavam diligentemente para nos criar bem por várias razões nos encontrávamos em situação financeira extremamente difícil lembro-me de um dia de ação de graças em que não tínhamos dinheiro recordo-me que estávamos tristes até que alguém chegou à porta da frente com uma caixa cheia de enlatados e um peru o homem que a entregou disse que era da parte de alguém que sabia que não pediríamos nada que nos amava e queria que tivéssemos um ótimo dia de ação de graças nunca esqueci esse dia assim todo ano o dia de ação de graças faço o que alguém fez por mim naquele dia saio e compro mantimentos para uma semana e entrego-os a uma família necessitada entrego os mantimentos como um empregado ou garoto de entregas nunca como a pessoa que está proporcionando presente sempre deixo uma nota que diz isso é da parte de alguém que se preocupa com vocês e espera que algum dia vocês possam se cuidar e que saiam e devolvam o favor para alguém para alguém mais que precise isso tornou-se um dos pontos mais luminosos de meu ano ver o rosto das pessoas quando saem sabem que alguém se preocupa faz uma diferença isso é que é vida num ano eu quis dar perus no Harlem mas não tínhamos uma caminhonete nem mesmo um carro e tudo estava fechado minha equipe disse esquecemos disso esse ano eu retruquei não eu vou eles perguntaram como você vai fazer isso você nem ao menos tem uma caminhonete para fazer as entregas disse que havia inúmeras caminhonetes na rua nós só precisaríamos encontrar uma que nos levasse comecei a fazer sinais para os para as caminhonetes uma prática que não recomendo em Nova York muitos motoristas pensaram que estávamos em uma missão de procurar e destruir e o fato de ser dia de ação de graças não mudou nada assim fui para um semáforo e comecei a bater nas janelas dos carros dizendo as pessoas que eu lhes daria 100 dólares se nos levassem ao Harlem quando isso também não resolveu mudei um pouco a minha mensagem dizia as pessoas que queria tomar uma hora e meia de seu tempo para entregar mantimentos para pessoas necessitadas numa área pobre da cidade isso nos aproximou mais um pouco eu já tinha decidido que queria ir numa caminhonete que fosse comprida e largo bastante para fazer uma grande entrega logo uma linda caminhonete vermelha apareceu e era extra longa com uma extensão atrás e eu disse é essa um dos meus rapazes correu imediatamente para a rua e pegando-a no sinal bateu-a na janela e ofereceu 100 dólares ao motorista se nos levasse onde queríamos o motorista farol olhe você não tem que me pagar ficarei feliz em levá-los essa era a décima pessoa que tentávamos então ele nos alcançou pegou o chapéu e colocou então estava escrito exército da salvação disse que seu nome era capitão John Lodon e queria ter certeza de que trazíamos comida para pessoas realmente necessitadas assim em vez de só entregarmos comidas no Harley também fomos ao South Bronx que é uma das minhas uma das mais arruinadas paisagens do país passamos pelos terrenos vazios e ruínas de edifícios até uma mercearia lá compramos comida e a entregamos aos invasores refugiados urbanos gente da rua e famílias que lutavam para conseguir uma vida decente não sei quanto modificamos a vida dessas pessoas mas de acordo com o capitão Rondon aquilo mudava suas crenças sobre pessoas que se preocupavam com outras não há quantia de dinheiro que possa comprar o que você ganha quando você dá de si nenhum planejamento financeiro pode fazer mais por você do que você doar 10% isso lhe ensina o que o dinheiro pode fazer e o que o dinheiro não pode fazer e essas são duas das mais valiosas lições que você pode aprender costumava costumava achar que a melhor maneira de ajudar os pobres era ser um deles a melhor maneira de ajudar os pobres é ser um modelo de outras possibilidades deixar o saber que há outras escolhas possíveis e auxiliá-los a desenvolver os recursos para se tornarem autossuficientes depois de dar 10% de seu rendimento pegue outros 10% para diminuir suas dívidas e um terceiro 10% para formar um capital para investir você precisa viver com 70% do que ganha vivemos numa sociedade capitalista na qual a maioria dos seres humanos não são capitalistas como resultado eles não têm o estilo de vida que desejam por que viver numa sociedade capitalista rodeado de oportunidades e não tirar vantagem do mesmo sistema que nossos antepassados lutaram para criar aprenda a pegar seu dinheiro e usá-lo como capital se você o está gastando nunca formará nenhum capital nunca terá os recursos de que precisa dizem que a renda média na Califórnia atualmente é de 25 mil dólares por ano a despesa média é de 30 mil dólares a diferença é chamada pressão financeira não queira juntar-se a essa multidão o essencial é que o dinheiro é como todas as coisas você pode fazê-lo trabalhar para si ou pode deixá-lo trabalhar contra você você deve ser capaz de lidar com dinheiro em sua mente como em qualquer outra coisa com a mesma finalidade e elegância aprenda a ganhar e a economizar e a doar se puder fazer isso aprenderá a controlar a pressão financeira e o dinheiro nunca mais será um estímulo para pô-lo em estado negativo que faz com que você seja infeliz ou trate os outros à sua volta de uma maneira menos rica de recursos quando dominar as primeiras três chaves você começará a sentir a vida com um imenso sucesso se puder controlar a frustração a rejeição e a pressão financeira não há limites para o que possa fazer já viu Tina Turner apresentar? ela é alguém que controlou grandes quantidades de todas as três depois de tornar-se uma estrela desmanchou seu casamento perdeu seu dinheiro e passou oito anos no purgatório de shows em sagões de hotéis e clubes baratos ela não conseguia que as pessoas atendessem ao telefone muito menos que lhe oferecessem um contrato de gravação mas continuou tentando não ligando para os nãos continuou a trabalhar para pagar as dívidas e pôr sua vida financeira em ordem finalmente percorreu o caminho de volta para o mundo dos grandes espetáculos assim você pode fazer qualquer coisa é aqui e aqui é onde a número 4 entra você deve aprender como controlar a acomodação você já viu pessoas em sua vida ou celebridades ou atletas que atingem o nível de sucesso e então param começam a se sentir confortáveis e começam por perder quem os pôs lá aquele que realizou mais ainda tem todo o futuro para ser realizado Lao Tse São Tequing o conforto pode ser uma das mais desastrosas emoções que um corpo humano pode ter o que acontece quando uma pessoa consegue muito conforto ela para de crescer para de trabalhar para de criar valores adicionais você não quer conseguir muito conforto se você se sentir realmente confortável é provável que pare de crescer o que disse Bob Dylan aquele que não deu trabalho para nascer dá trabalho para morrer você ou está subindo ou está escorregando perguntaram certa vez a Ray Kroc o fundador do McDonald's qual seria seu conselho para quem quisesse garantir uma longa vida de sucesso ele disse para simplesmente lembrarem-se disso quando você está verde você cresce quando você amadurece você apodrece enquanto você permanecer verde você cresce você pode pegar qualquer experiência e torná-la uma oportunidade para crescer ou pode pegá-la e torná-la um convite para decair você pode encarar a aposentadoria como o começo de uma vida mais rica ou pode vê-la como o fim de sua vida de trabalho você pode ver o sucesso como trampolim para coisas maiores ou pode encará-lo como um lugar de descanso e se for um lugar de descanso é provável que não o manterá por muito tempo uma espécie de acomodação ou complacência vem da comparação eu costumava pensar que estava indo tudo bem porque estava indo bem comparado com as pessoas que eu conhecia esse é um dos maiores enganos que você pode fazer talvez só signifique que seus amigos não estão indo muito bem aprenda a julgar-se por suas metas em vez de tomar como base aquelas pelas quais os seus colegas parecem estar se realizando por quê? porque você pode sempre encontrar pessoas para justificar o que está fazendo você não fez isso quando era garoto? você dizia Johnny fez isso por que eu não posso? provavelmente sua mãe dizia bem não me importa o que Johnny faz e ela estava certa você não deve se preocupar com o que o Johnny ou o Mary ou os outros fazem preocupe-se com o que você é capaz preocupe-se com o que você cria e com o que quer fazer trabalhe a partir de um conjunto de metas dinâmicas envolventes cheias de possibilidades que o ajudarão a fazer o que quer não o que alguém fez sempre haverá alguém que tem mais do que você sempre haverá alguém que tem menos nada disso importa você precisa julgar-se pelas suas metas e nada mais pequenas coisas afetam pequenas mentes Benjamin de Israel aqui está outra maneira de evitar acomodação afaste-se de seminários de papo furado você sabe do que estou falando das sessões onde todos expõem hábitos de trabalho vida sexual status financeiro e tudo mais torna-se distração esses tipos de seminários são como suicídio eles envenenam o seu cérebro fazendo com que você concentre sua atenção no que as outras pessoas estão fazendo em suas vidas privadas em vez do que você pode estar fazendo para intensificar sua experiência de vida é fácil cair nesses seminários mas lembre-se de que as pessoas que o fazem estão meramente tentando se distrair do aborrecimento criado por sua incapacidade de produzir os resultados que desejam em suas próprias vidas há uma frase que Rolling Thunder o índio sábio usava muito e que era só fale com bons propósitos lembre-se o que colocamos para fora volta para nós portanto meu desafio para você é mantenha-se afastado do lixo da vida não cresça em coisas pequenas se quiser ser acomodado e medíocre passe sua vida mexericando sobre quem está dormindo com quem se quiser ser diferente esteja certo de que você se desafia se testa que faz de sua vida algo especial aqui está a última chave sempre dê mais do que espera receber esta pode ser a chave mais importante de todas porque virtualmente garante a verdadeira felicidade lembro-me de estar dirigindo de volta para casa depois de uma reunião noturna com muito sono a trepidação mantinha-me consciente e nesse estado semi-lúcido tentava imaginar o que dava significado a vida de repente uma vozinha em minha cabeça disse o segredo de viver é dar se quiser fazer sua vida correr bem tem de começar com como dar a maioria das pessoas começa suas vidas pensando só em receber receber não é um problema receber é como o oceano mas você tem de estar certo de que está dando para poder pôr o processo em movimento o problema na vida é que as pessoas querem primeiro as coisas um casal vem a mim e o homem diz que sua mulher não o trata bem e a mulher diz que é porque ele não é muito carinhoso isto é cada um está esperando que o outro tome a iniciativa apresente a primeira prova que espécie de relacionamento é esse quanto tempo irá durar a chave para qualquer relacionamento é que você tem primeiro de dar e continuar dando não pare e espere para receber quando você começa a marcar pontos o jogo termina você fica lá dizendo ah eu dei agora é a vez dela e o papo termina ela se foi você pode pegar seu resultado e levar para outro planeta porque o placar não funciona desta maneira você tem de estar querendo plantar a semente e cuidar para que ela germine o que aconteceria se você se dirigisse ao solo e dissesse dê-me alguns frutos dê-me algumas plantas o solo provavelmente responderia desculpe-me senhor mas está um pouco confuso deve ser novo aqui as regras do jogo são outras então explicaria que você planta semente cuida dela põe água e lavra a terra fertiliza protege e alimenta então se cuidar bem dela conseguirá sua planta ou seu fruto mais tarde você pode pedir ao solo muitas vezes mas isso não muda as coisas você tem de continuar dando alimentando para que o solo produza frutos e a vida é exatamente da mesma maneira você pode ganhar muito dinheiro você pode imperar sobre reinos ou dirigir grandes empresas ou controlar vastas terras mas se estiver fazendo só para si você realmente não é um sucesso na verdade você não tem poder não tem riqueza real se você subiu ao topo da montanha do sucesso em seu benefício provavelmente pulará fora quer saber qual a maior das ilusões sobre o sucesso que ele é como um pináculo a ser atingido uma coisa a ser possuída ou um resultado estático a ser obtido se quiser ter sucesso se quiser realizar todos os seus objetivos você tem de pensar no sucesso como um processo um meio de vida um hábito da mente uma estratégia para a vida esse capítulo foi sobre isso você deve saber o que tem e deve conhecer os perigos em seu caminho você deve ter a habilidade de usar seu poder de uma forma responsável e amorosa se quiser experimentar a verdadeira riqueza e felicidade se puder controlar essas cinco coisas será capaz de usar todas as técnicas e poderes ensinados nesse livro para fazer coisas maravilhosas agora vejamos como são as mudanças em nível mais elevado envolvendo grupos comunidades e nações capítulo 20 dirigir a criação o poder da persuasão nós não vamos ser capazes de operar com sucesso nossa nave espacial terra por muito mais tempo a menos que a vejamos como uma nave inteira e nosso destino como comum tem que ser todos ou ninguém até agora lidamos principalmente com mudanças individuais maneiras como as pessoas podem crescer e tornar-se fortalecidas mas um dos aspectos inconfundíveis do mundo moderno é a quantidade de mudanças que acontecem no plano das massas a ideia de uma aldeia global há muito tempo tornou-se um clichê mas ainda é verdadeira nunca antes na história do mundo houve tantos mecanismos poderosos para persuasão de grupo maciça e duradoura isso pode significar mais gente comprando coca-cola usando jeans leves e ouvindo bandas de rock and roll pode também significar mudanças nas atitudes maciças positivas no mundo todo tudo depende de quem esteja persuadindo e por que nesse capítulo vamos ver as mudanças que ocorrem em grande escala ver como elas acontecem e examinar o que significam vamos então ver como você pode se tornar um persuasor e o que pode fazer com suas habilidades pensamos em nosso mundo de hoje como estando inundado de estímulos mas não é o que realmente o diferencia dos tempos antigos um índio andando através dos bosques confrontava-se constantemente com visões sons e cheiros que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte entre comer e morrer de fome não havia falta de estímulos em seu mundo a maior diferença hoje está na intenção e procura dos estímulos o índio na floresta tinha de interpretar os significados dos estímulos do acaso contrastando o nosso mundo está cheio de estímulos que são conscientemente dirigidos para que façamos alguma coisa pode ser uma justificativa para comprar um carro ou um pedido para votar num candidato pode ser um apelo para salvar crianças famintas ou um lance para fazer com que compremos mais bolo e bolinhos pode ser uma tentativa para nos fazer sentir bem sobre ter alguma coisa ou uma mensagem para nos frustrar por não termos alguma coisa mas o fato principal que caracteriza o mundo moderno é a persistência da persuasão estamos constantemente cercados por pessoas com os meios a tecnologia e o know-how para nos persuadir a fazer alguma coisa e essa persuasão tem alcance global a mesma imagem que nos está sendo imposta pode ser imposta em grande parte do mundo no mesmo exato instante consideremos o hábito de fumar cigarros as pessoas em tempos antigos podiam alegar ignorância mas hoje sabemos que cigarros são prejudiciais a nossa saúde eles contribuem para tudo desde o câncer até as doenças do coração há até uma grande quantidade de forte sentimento público expresso por meio de passeatas locais antifumo ou plebiscito que faz os fumantes sentirem que estão fazendo algo errado as pessoas tem todas as razões do mundo para não fumarem no entanto a indústria de tabaco continua a prosperar e milhões de pessoas continuam a fumar cigarros e muitas outras começando a toda hora por que isso? as pessoas podem aprender a apreciar a experiência de fumar mas é isso que as faz começar? elas tiveram de ser ensinadas a usar um cigarro como um dispositivo para criar prazer não era uma reação natural o que aconteceu a primeira vez que fumaram? odiaram elas tossiram engasgaram e sentiram-se nauseadas o corpo delas dizia esse negócio é terrível afaste-o de mim na maioria dos casos se sua própria evidência física lhe diz que alguma coisa é má seria de se esperar que você ouvisse logo por que as pessoas não fazem isso com o fumo? porque continuam a fumar até que o corpo desiste de protestar e finalmente torna-se viciado elas fazem isso porque foram reestruturadas sobre o que o cigarro significa e então essa nova representação e estado foram ancorados em um lugar alguém com grande conhecimento sobre persuasão gastou milhões e milhões de dólares para convencer o público de que fumar é uma coisa desejável por meio de propaganda perspicaz imagens e sons inteligentes foram usados para nos colocar num estado positivo de sentimentos então aqueles estados desejados foram associados ou vinculados a um produto chamado cigarro graças a repetição contínua a ideia de fumar tem sido ligada a vários estados desejáveis não há nenhum valor inerente ou conteúdo social em um punhado de tabaco enrolado num pedaço de papel mas fomos persuadidos que fumar é sexy ou suave ou adulto ou macho quer ser como um homem malboro fume um cigarro quer mostrar que foi longe garota fume um cigarro você foi longe tudo bem se você estava fumando provavelmente percorreu um longo caminho para chegar perto de um câncer pulmonar isso não é uma loucura o que é que o fato de colocar cancerígenos em seus pulmões tem a ver com qualquer estado desejável mas os anunciantes fazem em alta escala exatamente o que falamos nesse livro eles criam imagens que deixam você num estado elevado receptivo e no auge da experiência ancoram a mensagem em você repetem na televisão nas revistas ou no rádio de forma que a âncora seja constantemente reforçada e acionada por que a Coca-Cola paga Bill Cosby ou a Pepsi-Cola paga Michael Jackson para vender seus produtos por que os políticos enrolam-se na bandeira por que gostamos de cachorro-quente beisebol torta de maçã e chevrolet essas pessoas e símbolos já são âncoras poderosas na cultura e os anunciantes simplesmente transferem o sentimento que temos por essas pessoas ou símbolos para os seus produtos eles os usam para nos tornar receptivos a esses produtos por que as campanhas de Reagan na televisão acrescentaram como lance decisivo o símbolo água oureto do urso na floresta o urso simbolizando a Rússia era uma âncora negativa poderosa que reforçava a imagem da necessidade de uma poderosa liderança alguma coisa que Reagan se propunha a continuar a manter vocês já não ouviram ursos nas florestas e sentiram como eram carinhosos por que essa propaganda afetou de tal forma o povo devido ao cenário a iluminação as palavras e a música que usaram você pode analisar qualquer propaganda efetiva ou campanha política e descobrirá que ela segue a mesma estrutura que expusemos neste livro primeiro ela usa estímulos visuais e auditivos para colocá-lo no estado que os promotores desejam aí então ancoram seu estado num produto ou ação que queiram que você adote é claro que isso é feito muitas e muitas vezes até que seu sistema nervoso ligue efetivamente o estado com o produto ou comportamento desejado se for uma boa propaganda usará imagens e sons que atraiam e afetem todos os três maiores sistemas representativos visual auditivo e sinestésico a televisão é um meio bastante persuasivo por fazer o melhor uso de todos os três sistemas pode dar belas imagens pode incluir uma canção ou jingle que pegue e pode proporcionar uma mensagem como um soco emocional pense nas mais efetivas propagandas feitas para uma bebida leve como coca-cola para uma cerveja como Miller ou ainda para uma lanchonete como as da rede McDonald's o que todas elas tem em comum é uma forte mistura de V A K que oferece um gancho para todos é claro que há algumas propagandas que são efetivas em produzir a imagem oposta elas quebram o estado da maneira mais completa possível pense nas propagandas antifumo você já viu uma que mostra um feto fumando um cigarro no ventre da mãe ou Brooke Shields com um ar de dopada e com cigarro saindo de seus ouvidos essas propagandas são mais efetivas quando funcionam como padrões interrompidos quando destroem a aura de encanto que tentaram criar em volta de um produto nocivo num mundo cheio de pessoas persuasivas você também pode ser uma ou pode ser aquela que é persuadida você pode dirigir sua vida ou ser dirigido esse livro na realidade foi sobre persuasão mostrou-lhe como desenvolver o poder pessoal que o deixa no controle a fim de que possa persuadir seja no papel de modelo para seus filhos ou como uma força poderosa no trabalho as pessoas no poder são as persuasivas pessoas sem poder simplesmente agem a partir de imagens e ordens que são enviadas em suas direções poder hoje em dia é a capacidade de comunicar e a capacidade de persuadir se você for persuasivo sem pernas convencerá alguém a carregá-lo se não tiver dinheiro convencerá alguém a lhe emprestar algum a persuasão pode ser a técnica máxima para criar mudanças afinal se você for um persuasivo que esteja sozinho no mundo e não queira continuar assim encontrará um amigo ou amante se for um persuasivo com um bom produto para vender encontrará alguém que o comprará você pode ter uma ideia ou um produto que possa mudar o mundo mas sem o poder de persuadir você não tem nada a vida toda é sobre comunicar o que você tem a oferecer essa é a técnica mais importante que você pode desenvolver deixe-me dar-lhe um exemplo de como essa tecnologia é poderosa e quanto você pode fazer uma vez que domine as técnicas que a PNL oferece quando criei meu primeiro treinamento de 12 dias para profissionais em neurolinguística eu decidi introduzir um exercício que realmente fizesse as pessoas usarem o que tinha aprendido eis o que fiz reuni todos os participantes do curso às 11h30 da noite e disse-lhes que me dessem suas chaves dinheiro cartões de crédito carteiras tudo com exceção das roupas que vestiam disse-lhes que queria provar que para serem bem sucedidos eles não precisavam de nada além de seus poderes pessoais e capacidades persuasivas disse-lhes que tinha as técnicas para descobrir e preencher as necessidades das pessoas e que não precisavam de dinheiro status um carro ou qualquer outra coisa que a cultura ensina que precisamos para fazer de nossas vidas o que quisermos encontrávamos-nos em Carefree Arizona o primeiro desafio era achar um meio de chegar a Poemix distante cerca de uma hora de carro pedi-lhes que recorressem as suas habilidades para chegarem sãos e salvos a Poemix que encontrassem um bom lugar para ficar e comer bem e que usassem suas técnicas de persuasão de maneira efetiva e fortalecedora tanto para eles como para os outros os resultados foram surpreendentes muitos deles foram capazes de conseguir empréstimos em bancos de 100 dólares a 500 dólares simplesmente pela força de seus poderes mensais e coerência lembre-se eles nem tinham documento de identidade estavam numa cidade onde nunca haviam estado antes uma mulher foi a uma grande loja de departamentos e sem nenhuma identificação conseguiu cartões de créditos que usou no local das 120 pessoas que saíram cerca de 80% foram capazes de conseguir um emprego e 7 conseguiram 3 ou mais empregos no mesmo dia uma mulher queria trabalhar no zoológico disseram-lhe que havia uma lista de espera de 6 meses só para voluntários mas ela se desempenhou com tanta harmonia que lhe permitiram entrar e trabalhar com os animais ela até tratou de um papagaio usando as técnicas da PNL para estimular seu sistema nervoso o treinador de zoológico ficou tão impressionado que ela terminou fazendo um mini seminário sobre como usar esses instrumentos de forma a afetar os animais positivamente um sujeito que amava crianças e sempre tinha querido falar a um grande grupo delas foi a uma escola e disse eu sou o orador da reunião quando começo as pessoas perguntaram que reunião ao que ele respondeu vocês sabem a reunião marcada para hoje vim de muito longe posso esperar até uma hora mas temos de começar logo ninguém tinha certeza de quem ele era mas ele parecia tão seguro tão coerente que decidiram que tinha de haver uma reunião portanto reuniram os garotos e ele falou durante hora e meia sobre como os garotos podiam melhorar suas vidas suas vidas as crianças e os professores adoraram outra mulher entrou numa livraria e começou a autografar um livro escrito por uma pregadora da televisão Terry Colley Whittaker ela não se parecia em nada com Terry Colley Whittaker cuja fotografia estava na capa mas modelou o andar as expressões faciais e a risada de Terry Colley tão bem que o gerente da loja depois de ficar atrapalhado com aquela estranha escrevendo em seus livros deu uma olhada para conferir e disse desculpe senhora Colley Whittaker é uma honra tê-la aqui algumas pessoas pediram autógrafos e compraram livros enquanto permaneceu lá nesse dia alguns indivíduos ricos de recursos acabaram com as fobias de algumas pessoas outros resolveram problemas emocionais o forte desse exercício era mostrar a essas pessoas que elas não precisavam nada mais do que os próprios comportamentos ricos e das técnicas para encontrar seus caminhos sem nenhum dos costumeiros sistemas de apoio tais como transporte dinheiro reputação contatos créditos e outros e a maioria delas teve um dos mais poderosos e agradáveis dias de suas vidas no primeiro capítulo falamos como as pessoas têm sentimentos diferentes sobre o poder algumas pensam que de alguma forma ele é inconveniente significa ter controle indevido sobre outros permita-me dizer algo no mundo moderno a persuasão não é uma escolha é um fato presente na vida alguém está sempre persuadindo as pessoas estão gastando milhões e milhões de dólares para que suas mensagens saiam com poder máximo e técnica portanto ou você ou outra pessoa qualquer persuadem a diferença no comportamento de nossos filhos pode ser a diferença entre quem é o mais persuasivo você eu ou o passador de drogas se quiser controlar sua vida se quiser ser o modelo mais elegante e efetivo para aqueles com quem se preocupa você tem de aprender como ser persuasivo se você abdica da responsabilidade há muitos outros prontos para preencher a vaga até aqui você viu o que essas técnicas de comunicação podem significar para você agora precisamos considerar o que essas técnicas podem significar para todos nós juntos vivemos na era mais notável da história humana numa época em que as mudanças que antes levavam décadas agora podem levar dias quando viagens que antes levariam meses agora podem ser feitas em horas muitas dessas mudanças são boas vivemos mais com mais conforto e com mais estímulos e liberdade do que nunca antes algumas das mudanças no entanto podem também ser terríveis pela primeira vez na história sabemos que temos a capacidade de destruir um planeta inteiro seja por meio de explosões terríveis ou por morte lenta poluindo e envenenando o planeta e a nós mesmos não é algo sobre o que a maioria de nós gosta de conversar é alguma coisa de que nossas mentes se afastam e não se aproximam mas essas situações são fatos da vida a boa nova é que Deus ou a inteligência humana ou o puro acaso ou qualquer que seja a força ou as combinações de força que você acredite fazer com que estejamos onde estamos hoje que criou esses problemas terríveis também criou os meios de mudá-los acredito que todos esses problemas do mundo são fatores mas também acredito numa fonte muito maior do que meu presente entendimento dizer que não há uma fonte de inteligência que podemos chamar Deus é como dizer que o Webster Dictionary é o resultado de uma explosão em uma gráfica e que tudo se juntou perfeitamente em equilíbrio um dia quando eu comecei a pensar em todos os problemas do mundo fiquei muito excitado porque notei uma relação comum entre todos eles todos os problemas humanos são problemas de comportamento espero que você esteja usando o seu modelo de precisão agora e esteja perguntando todos bem deixe-me colocar a coisa dessa maneira se a origem do problema não é o comportamento humano geralmente tem uma solução de comportamento por exemplo o crime não é um problema é o comportamento das pessoas que cria essa coisa que chamamos de crime muitas vezes pegamos conjuntos de ações e as transformamos em nomes como se fossem objetos quando na verdade são processos enquanto representamos os problemas humanos como se fossem coisas acredito que nos enfraqueceremos ao torná-los alguma coisa grande e fora de nosso controle a força nuclear ou a perda nuclear não é o problema como seres humanos usam o átomo pode ser um problema se não for controlado efetivamente se nós como nação decidirmos que esses instrumentos não são as abordagens mais efetivas e saudáveis para o desenvolvimento e consumo de energia podemos mudar o nosso comportamento a guerra nuclear não é um problema em si a maneira como seres humanos se comportam é que cria ou evita a guerra fome não é o problema na África o comportamento humano é o problema destruir as terras uns dos outros não ajuda a criação de um grande suprimento de alimentos se a comida enviada pelas pessoas de todo o mundo está apodrecendo nos cais porque outras pessoas não querem cooperar isso é um problema de comportamento em contraste os israelenses resolveram o problema muito bem no meio de deserto portanto se pudermos concordar com uma generalização proveitosa em que o comportamento humano é a origem de todos os problemas humanos ou que novos comportamentos podem resolver a maioria dos problemas que surgem então podemos nos tornar bastante animados porque compreendemos que esses comportamentos são os resultados dos estados em que os seres humanos se encontram e são seus modelos de como agir quando estão nesses estados também sabemos que os estados dos quais brotam os comportamentos são o resultado de suas representações interiores sabemos por exemplo que as pessoas vincularam o processo de fumar a um estado particular elas não fumam durante todos os minutos de todos os dias só quando estão num estado de fumar as pessoas não comem demais a todos os minutos de todos os dias só quando estão num estado que vincularam a comer demais se você mudar efetivamente essas associações ou as associações vinculadas pode efetivamente mudar o comportamento das pessoas estamos agora vivendo numa época em que a tecnologia usada para comunicar mensagens para quase o mundo inteiro já está instalada e sendo usada a tecnologia é a mídia rádio televisão cinema e imprensa os filmes que vemos hoje em nova york e los angeles são os vistos amanhã em paris e londres depois de amanhã em beirute e managuá e poucos dias depois em todo o mundo portanto se esses filmes ou livros ou shows de televisão ou outras formas de mídia mudam para melhor as representações interiores e os estados das pessoas eles podem também mudar o mundo para melhor temos visto como a mídia pode ser eficaz para vender produtos e espalhar cultura estamos agora aprendendo como ela pode ser efetiva para mudar o mundo para melhor pense nos consertos de live art se não foi uma imensa demonstração do poder positivo da tecnologia da comunicação então não sei o que foi logo os meios para mudar as representações interiores de um imenso número de pessoas e pois os estados de um imenso número de pessoas e assim os comportamentos de um imenso número de pessoas agora estão à nossa disposição usando efetivamente nossos conhecimentos dos acionadores do comportamento humano e da atual tecnologia para comunicar essas novas representações para as massas podemos mudar o futuro do nosso mundo o filme documentário Scary Distrait é um grande exemplo de como podemos mudar as representações interiores das pessoas e dessa forma mudar seus comportamentos usando os recursos da mídia é um documentário sobre um trabalho no qual garotos que estavam tendo comportamentos destrutivos e delinquentes eram levados a uma prisão onde os próprios presos se ofereciam como voluntários para ajudar a mudar as representações interiores dos garotos sobre o que crime e prisão realmente significam esses garotos haviam sido entrevistados antes a maioria deles era realmente dura e disse que ir para a prisão não era algo que os amedrontava suas representações interiores e estados foram efetivamente mudados quando um assassino de várias pessoas começou a lhes contar como era realmente a vida na prisão relatando os detalhes com tanta intensidade que mudaria a fisiologia de qualquer um Scary Distrait deve ser visto a continuidade do trabalho mostrou que ele era incrivelmente efetivo na mudança dos comportamentos desses garotos a televisão foi então capaz de fazer a mesma experiência para um grande número de garotos e adultos simultaneamente mudando os pensamentos e comportamentos de muitas pessoas podemos mudar um grande número de comportamentos humanos se pudermos fazer apresentações efetivas que atraiam as pessoas em todos os sistemas representativos primários e se reestruturarmos as coisas de maneira a atrair todos os principais metaprogramas quando mudamos comportamentos das massas mudamos o curso da história qual era por exemplo o sentimento da maioria dos jovens nos Estados Unidos quando perguntavam como se sentiria indo lutar durante a primeira guerra mundial bastante positiva não por que as representações da maioria dos jovens sobre a guerra foram criadas por canções como Over There e por pôsteres do tio Sam em todos os lugares dizendo eu quero você o jovem da era da primeira guerra mundial provavelmente imaginava-se como um salvador da democracia e dos povos livres e todos os lugares essa espécie de estímulos externos representava a guerra de maneira que o deixava num estado positivo de desejo de ir e lutar ele se apresentava como voluntário ao contrário o que aconteceu quando a guerra do Vietnã começou qual era o sentimento da maioria dos jovens sobre ir e lutar lá bastante diferente não era por que porque havia um conjunto diferente de estímulos externos sendo oferecidos todas as noites a um imenso número de indivíduos por meio dessa nova tecnologia chamada notícias da noite isso mudou as representações interiores deles dia a dia as pessoas começaram a representar a guerra como alguma coisa diferente do que tinha sido até então não tinha mais lá era agora na nossa sala na hora de jantar enquanto havíamos em detalhes vívidos não eram grandes paradas ou a salvação da democracia era estar vendo um rapaz de 18 anos exatamente como seu filho ou do vizinho com o rosto estraçalhado morrer numa selva longínqua como resultado mais e mais pessoas desenvolveram uma nova representação interior do que significava a guerra e consequentemente seus comportamentos mudaram não estão dizendo que a guerra era má ou boa estou simplesmente chamando a atenção para o fato de que as representações das pessoas estavam mudadas e assim estavam seus comportamentos e a mídia criou o veículo para essa mudança nossos sentimentos e comportamentos estão até agora sendo mudados de algumas formas nas quais podemos nem ter reparado antes por exemplo como você se sente sobre extraterrestres pense em filmes como ET COCOM ou contatos imediatos do terceiro grau costumamos pensar em alienígenas como horríveis monstros desiformes que viriam morder seu rosto engolir sua casa e torturar sua mãe agora pensamos pensamos neles como seres que se escondem em armários de meninos e andam de bicicleta com seus filhos até poderem voltar para casa ou como sujeitos que emprestam ao avô a sua piscina para refrescar-se em dias quentes se você fosse um alienígena com vontade de que as pessoas reagissem a você de forma positiva preferiria que eles o encontrassem depois de terem visto invasores de corpos ou saindo de alguns filmes de Steven Spielberg se eu fosse um alienígena antes de vir a um planeta como este conseguiria alguém para fazer muitos filmes sobre o grande sujeito que sou assim o povo me receberia entusiasticamente de braços abertos conseguiria para mim um grande agente de relações públicas para mudar representações interiores das massas sobre quem sou ou como com o que me pareço talvez Steven Spielberg seja no final das contas de um planeta diferente como é que um filme como Rambo faz você se sentir sobre a guerra faz com que matar e atirar bombas na palma pareçam uma diversão ótima alegre muito engraçada não é ele nos faz menos ou mais receptivos a ideia de lutar numa guerra obviamente um filme que consegue mudar os comportamentos de um país também é importante notar que Sylvester Stallone não está tentando promover a matança de pessoas muito pelo contrário seus filmes são todos sobre como se superar grandes limitações por meio de trabalho duro e disciplina eles são modelos da possibilidade de ganhar apesar das enormes desigualdades no entanto é importante para nós observarmos o efeito da cultura de massa com que nos deparamos constantemente é importante para nós ficarmos conscientes daquilo que estamos colocando em nossas mentes e termos certeza de que isso está apoiando os nossos objetivos desejados o que aconteceria se você trocasse a representação interior do mundo sobre a guerra e se o mesmo poder e tecnologia que fazem com que um enorme número de indivíduos lute pudessem ser usados efetivamente para ligar as diferenças de valores e representar a união de todos os povos a tecnologia existe acredito que sim não me entenda mal não estou sugerindo que isso seja fácil que tudo que temos a fazer seja realizar uns poucos filmes exibí-los para todos e o mundo mudará o que estou sugerindo é que os mecanismos para a mudança estão tão à disposição como os instrumentos para a destruição estou sugerindo que nos tornemos mais conscientes daquilo que vemos e ouvimos de uma forma coerente e que prestemos atenção em como representamos essas experiências para nós mesmos individual e coletivamente se temos de criar os resultados que queremos dentro de nossas famílias comunidades países e mundo devemos nos tornar muito mais conscientes aquilo que representamos conscientemente numa larga escala tende a tornar-se interiorizado em um grande número de pessoas essas representações afetam os futuros comportamentos de uma cultura e do mundo assim se quisermos criar um mundo que trabalha devemos querer rever e planejar consistentemente aquilo que queremos fazer para criar representações que nos fortaleçam numa escala global unida você pode viver sua vida de duas maneiras você pode ser como os cachorros de Pavlov respondendo a todas as ordens e mensagens que surgem em seu caminho ou você pode ser seduzido pela guerra seduzido por uma droga de comida ou cativado por todas as tendências que passam pelos canais alguém certa vez descreveu a propaganda como a ciência de controlar a inteligência humana o tempo suficiente para tirar dinheiro dela algum de nós vivemos num mundo de inteligências permanentemente controladas a alternativa é tentar alguma coisa mais elegante você pode aprender a usar o seu cérebro a fim de escolher os comportamentos e representações interiores que o tornem uma pessoa melhor e assim tornem o mundo melhor você pode tornar-se consciente de quando está sendo programado e manipulado você pode determinar quando seus comportamentos e os modelos que lhes são transmitidos refletem seus valores reais enquanto desliga os que não o fazem vivemos num mundo onde parece haver uma direção a cada mês se você for persuasivo torna-se um criador de direções mais do que alguém que só reage a uma grande quantidade de mensagens a direção na qual as coisas estão indo é tão importante como o que esteja acontecendo direções causam destinos portanto é importante descobrir a correção da corrente ou melhor a direção da corrente e não esperar até você chegar na beira das cataratas do Niágara para perceber que está num pequeno bote sem remos o trabalho de um persuasor é orientar as maneiras fazer o mapa do território do terreno e encontrar os caminhos que levem a objetivos melhores tendências são criadas por indivíduos por exemplo o feriado nacional do dia de ação de graças foi criado não por um político mas por uma mulher que teve uma enorme vontade de unir nosso país seu nome era Sarah Joseph Eil e ela foi bem sucedida numa tarefa que durante mais de 250 anos frustrara outros muitas pessoas tem a falsa ideia de que o feriado do dia de ação de graças é uma tradição desde que os pioneiros deram graças em outubro de 1621 mas isso não é verdade durante 155 anos depois disso não havia uma celebração regular ou unificada do dia de ação de graças nas colônias a guerra da independência conseguiu uma vitória que foi celebrada pela primeira vez por todo o país mas ainda assim a tradição não foi mantida o terceiro dia de ação de graças foi feito após a bem sucedida a convocação da constituição quando o presidente George Washington proclamou o 26 de novembro de 1789 como o dia nacional de ação de graças no entanto esse também falhou e não se tornou um evento repetido só em 1827 surgiu Sarah Joseph Eyo uma mulher com bastante determinação e persistência para fazer com que tudo acontecesse mãe de cinco crianças escolheu sustentar-se e a família tornando-se escritora profissional numa época de nossa história em que poucas mulheres eram conhecidas por terem tido sucesso nessa profissão como editora de uma revista feminina fez com que se tornasse um dos maiores periódicos nacionais com uma tiragem de 150 mil exemplares ficou conhecida por suas campanhas editoriais a favor de colégios femininos preglades públicos e creches diversas e escreveu a canção de Ninar Mary Red a Little Lamb no entanto o mais importante feito de sua vida foi criar o dia nacional de ação de graças ela usou sua revista como instrumento principal para influenciar aqueles que poderiam instituir tal festividade para a nação durante quase 36 anos fez campanha por esse sonho escrevendo constantemente cartas pessoais aos presidentes e governadores em sua revista publicava anualmente tentadores cardápios de ação de graças escrevia histórias e poesias focalizando temas de ação de graças e escrevia editorial após editorial apoiando um dia anual de ação de graças finalmente a guerra civil fez com que Eil tivesse uma oportunidade para expressar sua opinião de uma maneira que atingisse a nação ela escreveu não seria uma grande vantagem social nacional e religiosa ter o nosso dia de ação de graças definitivamente acertado em outubro de 1863 ela publicou um editorial pondo de lado sentimentos por algum único estado ou território isolado que deseja escolher sua própria data não seria mais nobre mas verdadeiramente americano tornar uma união nacional quando oferecemos a Deus nosso tributo de alegria e gratidão pelas bênçãos do ano ela escreveu uma carta para o secretário de estado William Swart que o mostrou ao presidente Abraham Lincoln que sentiu que o conceito de uma unidade nacional estava precisamente certo quatro dias mais tarde o presidente fez uma proclamação estabelecendo a última quinta-feira de novembro de 1863 como dia nacional de ação de graças o resto é história tudo porque uma mulher com persistência e habilidade persuasiva usou a mídia existente de uma maneira eficaz deixe-me oferecer-lhe dois possíveis modelos para a criação dirigida efetiva eu tento fazer uma diferença positiva por meio da educação se quisermos ter um efeito positivo no futuro devemos dar aos membros da próxima geração os instrumentos disponíveis mais efetivos para criarem o mundo deles da maneira que quiserem nossa organização tenta fazer isso por meio de nossos campos de excelência ilimitada nesses campos ensinamos as crianças a usarem instrumentos específicos para dirigirem seus próprios cérebros para dirigirem seus próprios comportamentos e assim os resultados que criam em suas vidas elas aprendem a desenvolver profundos níveis de harmonia com pessoas de todas as origens a modelar pessoas efetivas a superar limitações e a reestruturar suas percepções do que é possível para elas no fim do curso a grande maioria das crianças me diz que foi a mais poderosa experiência de aprendizado que já tiveram é um dos mais agradáveis e recompensadores programas que já tive o privilégio de dirigir porém eu sou só uma pessoa e nossos sócios só podem atingir algumas crianças assim desenvolvemos um programa de treinamento para preparar professores com técnicas de PNL e outras capacidades de técnicas de desempenho ótimo esse foi um grande passo visando atingir mais jovens apesar de não serem em alta escala que verdadeiramente criasse uma nova tendência em educação estamos nos primeiros estágios da conceituação de um novo projeto ao qual chamamos de Challenge Foundation Fundação Desafio um dos desafios que muitos garotos enfrentam particularmente aqueles em áreas carentes é que não tem acesso a modelos poderosos e positivos a ideia da Challenge Foundation é formar uma biblioteca de apresentações de vídeos interativos mostrando os mais poderosos e positivos desempenhos modelo de nossa cultura pessoas contemporâneas como juízes da Suprema Corte artistas e homens de negócios assim como figuras poderosas que já faleceram como John F. Kennedy Martin Luther King Jr. ou Mahatang Gandhi isso dará aos jovens poderosas experiências para tentarem igualar você pode ouvir um professor falar em Martin Luther King Jr. e pode ler as palavras dele mas isso é só uma parte da experiência e se você pudesse passar 30 minutos vendo-o falar-lhe pessoalmente sobre suas filosofias e crenças e se nos últimos 5 minutos ele o desafiasse a fazer alguma coisa com a sua vida eu gostaria que as crianças fossem capazes de modelar não só as palavras mas a tonalidade fisiologia e presença total desses mestres da persuasão muitas crianças ao estudarem a constituição por exemplo não tem ideia de como ela se relaciona com a vida de hoje e se tivéssemos um vídeo do principal juiz da Suprema Corte dizendo aos estudantes porque ele dedica cada dia da sua vida para preservar esse documento e como ele as afeta hoje e se no final ele fizesse a esses jovens um desafio pode imaginar o que aconteceria se uma grande quantidade de jovens por todo o país pudesse ter acesso regular a essa espécie de input positivo e desafio um programa assim poderia mudar o futuro se você tem sugestões para tal sistema convido-o a nos escrever e fazer comentários Outro exemplo de como usar influência para criar novas tendências positivas é o trabalho de um homem chamado Emery Lovins diretor da pesquisa do Rock Mountain Institute em Snowmass colorado Lovins está ouvindo envolvido há anos em projetos de energia alternativa hoje muitas pessoas acreditam que a energia nuclear é muito dispendiosa muito ineficiente e muito perigosa para ser usada no entanto o movimento antinuclear fez pouco progresso porque é só isso é antinuclear muitas pessoas que se movem em busca de soluções imaginam para que é esse movimento algumas vezes é difícil dizer mas Lovins foi capaz de ter grande sucesso com as companhias de energia por ser mais um perspicaz persuador do que um mero protestador em vez de atacar as empresas de energia nuclear ele está proporcionando alternativas que são mais rentáveis porque não requerem fábricas enormes com custos que podem ultrapassar a casa dos bilhões Lovins gosta de praticar o que chama de política Aikido que usa o mesmo princípio de estrutura de concordância para direcionar comportamentos de forma a reduzir ao mínimo os conflitos em certo caso pediram que numa audiência de avaliação ele depusesse para uma empresa de utilidade pública que estava planejando uma nova e imensa usina nuclear a construção ainda não havia começado mas a usina já tinha custado 300 milhões de dólares ele começou dizendo que não estava lá para depor a favor ou contra a fábrica disse que era no melhor interesse de todos do serviço e dos usuários ter um serviço que operasse em condições financeiras seguras prosseguiu então explicando quanto dinheiro seria economizado só com a conservação e quanta energia custaria se a dispendiosa nova usina fosse construída em termos financeiros conservadores ele discutiu o que isso significaria para a empresa foi uma apresentação bem calma não foi preciso brigar contra a fábrica ou a energia nuclear após terminar ele foi chamado pelo vice-presidente de finanças da empresa de serviços públicos quando se encontraram o funcionário falou sobre o efeito que a usina poderia ter nas finanças da companhia disse que se ela fosse construída poderia fazer com que a empresa não pagasse dividendos um desastre para as ações da companhia finalmente o funcionário disse que se os intervertores quisessem a companhia poderia preferir desistir da usina assumindo a perda de 300 milhões de dólares se Lóveis tivesse começado como adversário a companhia poderia ter feito pé firme de uma forma que não satisfaria ninguém mas encontrando um chão comum tentando criar uma alternativa viável eles foram capazes de chegar a um acordo que beneficiou ambos os lados uma nova tendência está começando a se formar como resultado do trabalho de Lóveis outras companhias de eletricidade contrataram-me como consultor para limitar a dependência nuclear e simultaneamente aumentar os lucros outro caso envolveu trabalhadores em fazendas de San Luis Valley no Colorado e Novo México tradicionalmente eles recolhiam lenha como principal fonte de energia mas os proprietários de terras cercaram a área eram pessoas muito pobres mas alguns líderes tentaram persuadi-las de que a situação não era uma desvantagem mas uma oportunidade como resultado começaram um dos mais bem sucedidos projetos de energia solar do mundo e ganharam um senso de poder coletivo e boa vontade como nunca tinham tido antes Lóveis cita um caso semelhante em Ossage, Iowa onde a pequena cooperativa de serviço público local decidiu que não estavam usando sua energia eficientemente o resultado foi um impulso para a climatização das casas e economia de combustível um esforço tão bem sucedido que a companhia pôde saudar seu débito em dois anos a despesa se reduziu a um terço e os usuários de uma cidade de 3.800 pessoas economizaram 1.6 milhão de dólares por ano em custos de combustível duas coisas aconteceram em ambos os casos as pessoas foram capazes de se beneficiar encontrando uma estrutura vencer vencer que ajudou a todos e foram capazes de desenvolver um novo senso de autoridade e segurança aprendendo a agir para conseguir um objetivo desejado os ganhos secundários em boa vontade e espírito de comunidade que advieram de trabalharem e agirem juntas foram tão importantes quanto o dinheiro economizado essas são as espécies de tendências positivas que podem ser criadas por uns poucos persuasores decididos há um ditado no mundo dos computadores gigogarbage em garbage out lixo entra lixo sai significa que a qualidade que você consegue de um sistema depende inteiramente do que você coloca nele se você puser informações ruins falhas ou incompletas obterá a mesma espécie de resultados hoje em nossa cultura muitas pessoas tem pouca ou nenhuma preocupação consciente da qualidade das informações e experiências que diariamente são disseminadas de acordo com as últimas estatísticas o americano médio assiste a televisão sete horas por dia o USA News World Report declara que crianças em idade escolar assistem a uma média de 18 mil assassinatos durante 12 anos de escola elas assistirão a 22 mil horas de televisão mais do que duas vezes o tempo gasto em aulas é fim do a mental que observemos como estamos alimentando nossas mentes se esperamos que elas cresçam e se alimentem de nossa capacidade de experimentar e aproveitar completamente isso que chamamos de vida nós trabalhamos como um computador se formarmos representações interiores que nos dizem que arrasar vilas com metralhadoras é certo e que a não saudável junk food comida sem valor descartável comida lixo é o que pessoas de sucesso comem essas representações governarão nossos comportamentos temos mais poder agora do que jamais tivemos para moldar nossas percepções interiores que governam os comportamentos não há garantia de que os moldaremos para melhor mas o potencial está lá e devemos começar a fazer algo a respeito os mais importantes problemas que enfrentamos como nação e como planeta tem a ver com a espécie de imagens e representações de massa que produzimos a liderança tem a ver com a criação de tendências e a verdadeira mensagem desse livro você sabe agora como dirigir seu cérebro para processar informações da forma mais fortalecedora você já sabe como tirar o som e aumentar a luminosidade da comunicação junk lixo e sabe como resolver conflitos dentro de seus próprios valores mas se realmente quiser se destacar você precisa saber como ser um líder como pegar essas técnicas de persuasão e fazer do mundo um lugar melhor isso significa ser um modelo mais positivo e mais perspicaz para seus filhos para seus empregados para seus sócios nos negócios para o mundo você pode fazer isso no âmbito da persuasão individual e pode fazê-lo no âmbito da persuasão de massa em vez de ser influenciado por imagens de Rambo delirantemente explodindo outros seres humanos você pode querer dedicar a sua vida a comunicar mensagens fortalecedoras que podem ser a diferença para fazer com que este mundo fique da maneira que você quer que ele seja lembre-se o mundo é governado pelos persuasores tudo o que você aprendeu nesse livro e tudo o que você vê à sua volta confirma isso se você puder externar suas representações interiores sobre o comportamento humano sobre o que é elegante o que é efetivo o que é positivo você pode mudar a futura direção de seus filhos sua comunidade seu país seu mundo nós temos as técnicas para mudá-la bem aqui sugiro que você as use para maximizar seu poder pessoal maximizar seu poder pessoal aprender como ser efetivo e bem sucedido no que tentar fazer mas não há valor em ser soberano de um planeta agonizante tudo sobre o que conversamos a importância das estruturas de acordo a natureza da harmonia a modelagem da excelência a síntese do sucesso e todo o resto funciona melhor quando é usado de forma positiva que gere sucesso para os outros tão bem como para nós mesmos o poder supremo é sinergético vem de pessoas que trabalham juntas não separadas nós agora temos as técnicas para mudar as percepções as percepções das pessoas quase num instante é tempo de usá-las de maneira positiva para a melhoria de todos nós Thomas Wolff certa vez escreveu não há nada no mundo para acabar com o aborrecimento de alguém como um sentimento de sucesso esse é o real desafio da excelência usar essas técnicas em nível mais amplo para nos fortalecer e aos outros de forma a serem verdadeiramente positivas de forma a gerarem sucesso maciço alegre e comunitário a hora de começar a usá-las é agora capítulo 21 vivendo excelência o desafio humano o homem não é a soma do que ele tem mas a totalidade do que ainda não tem e do que poderia ter Jean-Paul Sartre viemos juntos por um longo caminho quanto mais longe você for será decisão sua esse livro lhe deu instrumentos técnicas e ideias que podem mudar sua vida mas o que você fará com elas é totalmente escolha a sua ao fechar esse livro você poderá sentir que aprendeu um pouco de alguma coisa e continua como era antes ou pode fazer um esforço conjunto para controlar sua vida e seu cérebro você pode criar crenças fortes e estados que produzirão milagres para você e para as pessoas com quem se preocupa mas isso só acontecerá se você fizer com que aconteçam vamos rever as principais coisas que aprendeu você agora sabe que o mais poderoso instrumento no planeta é o biocomputador localizado entre suas duas orelhas dirigido com propriedade seu cérebro pode fazer sua vida maior do que qualquer sonho que já tenha tido antes você aprendeu na fórmula do sucesso supremo a conhecer seu objetivo agir desenvolver a acuidade sensorial para saber o que está conseguindo e mudar seu comportamento até conseguir o que quer aprendeu que vivemos numa época em que o sucesso fabuloso está à disposição de todos nós mas que só o alcançam aqueles que agem conhecimento é importante mas não é suficiente muitas pessoas têm as mesmas informações que um Steve Jobs ou um Ted Turner mas aqueles que agem criam sucesso fabuloso e mudam o mundo você aprendeu o valor da modelagem você pode aprender por experiência por tentativa e erro ou pode acelerar o processo de maneira incomensurável aprendendo como modelar todo o resultado produzido por um indivíduo foi criado por algum conjunto específico de ações em alguma síntaxe específica você pode diminuir grandemente o tempo que leva para dominar alguma coisa modelando as ações interiores mentais e as ações exteriores físicas das pessoas que produzem resultados relevantes em poucas palavras ou poucos dias ou melhor em poucas horas ou poucos dias anos dependendo do tipo de tarefa você pode aprender o que eles levaram meses ou anos para descobrir você aprendeu que a qualidade de sua vida é a qualidade de sua comunicação a comunicação tem duas formas a primeira é a sua comunicação consigo mesmo o significado de cada acontecimento é o significado que você lhe dá você pode enviar ao seu cérebro sinais poderosos sensíveis e fortalecedores que farão tudo trabalhar para você ou pode enviar ao seu cérebro sinais sobre o que você não pode fazer pessoas de excelência podem encarar qualquer situação e fazê-la trabalhar para elas pessoas como W. Mitchell Julie Iglesias o comandante Jerry Coffey que puderam enfrentar terríveis tragédias e transformá-las em triunfos não podemos voltar no tempo não podemos mudar o que já aconteceu mas podemos controlar nossas representações de forma que nos deem alguma coisa positiva no futuro a segunda forma de comunicação é com os outros as pessoas que mudaram nosso mundo foram mestres de comunicação você pode usar tudo nesse livro para descobrir o que as pessoas querem assim você pode tornar-se um comunicador efetivo perito elegante você aprendeu sobre o temível poder das crenças crenças positivas podem torná-lo um mestre crenças negativas pode torná-lo um perdedor você aprendeu que pode mudar suas crenças para fazê-las trabalhar para você e aprendeu sobre o poder do estado e o poder da fisiologia você aprendeu as sintaxes e estratégias que as pessoas usam e aprendeu a estabelecer harmonia com qualquer pessoa que encontre você aprendeu técnicas poderosas para reestruturar e ancorar aprendeu como se comunicar com precisão e perspicácia como evitar a linguagem inconsequente que mata a comunicação e como usar o modelo de precisão para conseguir que os outros se comuniquem efetivamente com você aprendeu como controlar os cinco empecilhos na estrada do sucesso e aprendeu sobre os metaprogramas e valores que servem como os principais organizadores do comportamento pessoal não espero que você se encontre totalmente transformado quando puser este livro de lado algumas coisas que discutimos virão com mais facilidade para você do que outras mas a vida tem um efeito sequencial mudanças levam a mais mudanças crescimento leva a mais crescimento começando a fazer mudanças crescendo aos poucos e por partes você pode lenta mas firmemente mudar sua vida assim como a pedra jogada na lagoa tranquila você cria circuitos que se alargam no futuro muitas vezes são as menores coisas que vistas depois de um tempo fazem as maiores diferenças pense em duas flechas apontando para a mesma direção se você fizer uma pequena mudança na direção de uma delas se empurrá-la a três ou quatro graus numa direção diferente a mudança provavelmente será imperceptível a princípio mas se você seguir esse caminho durante metros e depois por quilômetros a diferença se tornará maior e maior até que não haja relação nenhuma entre o primeiro e o segundo caminho é isso que esse livro pode fazer por você ele não mudará você numa noite a menos que você trabalhe em si essa noite mas se você aprende a dirigir seu cérebro se você compreende e faz uso de coisas como síntaxe submodalidades valores metaprogramas as diferenças em seis semanas seis meses seis anos mudarão sua vida algumas coisas nesse livro como modelagem de alguma forma você já faz outras são novas lembre-se apenas de que tudo na vida é cumulativo se você usa um dos princípios desse livro hoje já deu um passo você pôs uma causa em movimento e cada causa cria um efeito ou resultados e cada resultado se acumula como o último para nos levar numa direção cada direção traz consigo um destino final há duas coisas a almejar na vida a primeira conseguir o que se quer depois disso aproveitá-la Logan Perso Smith agora a questão final a considerar em que direção está você indo nesse momento e se você seguir sua atual direção onde estará em cinco ou dez anos e para onde quer ir seja honesto consigo mesmo John Nysbitt certa vez disse que a melhor maneira de se predizer o futuro é ter uma ideia clara do que está acontecendo agora você precisa fazer a mesma coisa em sua vida assim quando terminar esse livro sente-se e pense na direção em que está indo e se é para onde realmente quer ir se não for sugiro que mude se esse livro lhe ensinou alguma coisa foi a possibilidade de criar mudanças positivas com rapidez quase instantaneamente tanto em âmbito pessoal como global poder supremo significa a capacidade de mudar adaptar-se crescer e evoluir poder ilimitado não significa que você será sempre bem sucedido ou que nunca fracassará poder ilimitado significa só que você aprende com cada experiência humana e faz com que toda experiência trabalhe para você de alguma maneira é poder ilimitado para mudar suas percepções para mudar suas ações e para mudar os resultados que está criando é o seu poder ilimitado para se preocupar e amar que pode fazer a maior diferença na qualidade de sua vida gostaria de sugerir outra maneira de mudar sua vida e segurar a continuação do sucesso encontre um time onde gostaria de jogar lembre-se falamos sobre poder em termos do que as pessoas podem fazer juntas o poder supremo é o poder das pessoas trabalhando juntas não separadas ele pode significar sua família ou pode significar bons amigos podem ser sócios de negócios confiáveis ou pessoas com quem trabalhe e com quem se preocupe mas você trabalhará mais a sério e melhor se estiver trabalhando para os outros como para si mesmo você dá mais e consegue mais se perguntar as pessoas sobre suas experiências mais ricas na vida em geral elas virão com alguma coisa que fizeram como parte de uma equipe algumas vezes é literalmente isso uma equipe esportiva que eles lembrarão para sempre algumas vezes é um time de negócios que lhes fez alguma coisa memorável algumas vezes o time é sua família ou sua esposa estar num time faz você se estirar faz você crescer outras pessoas podem cuidar e desafiá-lo em coisas que você não pode sozinho pessoas farão coisas para outras que não farão para si mesmas e conseguirão coisas dos outros que farão com que valham a pena se você está vivo você está em algum time pode ser sua família seu relacionamento seu negócio sua cidade seu país seu mundo você pode sentar-se no banco e olhar ou pode levantar-se e jogar meu conselho a você é que seja um jogador junte-se à busca compartilhe seu mundo porque quanto mais você der mais receberá quanto mais você usar as técnicas desse livro para si e para os outros mais elas trarão de volta para você esteja certo de estar no time que o desafia é fácil para as coisas saírem fora dos trilhos é fácil saber o que fazer e mesmo assim não fazê-lo isso até parece ser como a vida é a força normal da vida é a gravidade e ela é para baixo todos nós temos nossos dias ruins todos temos épocas em que não usamos o que sabemos mas se nos rodearmos de pessoas que são sucesso que se movimentam para frente que são positivas que estão concentradas na obtenção de resultados que nos apoiam isso nos desafiará a sermos mais a fazermos mais e a compartilharmos mais se você puder se cercar de pessoas que nunca deixam você se acomodar com menos do que pode ter você tem a maior presente ou o maior presente que qualquer um pode esperar a associação é um instrumento poderoso esteja certo de que as pessoas que o cercam fazem de você uma pessoa melhor pela sua associação com elas uma vez que tenha um compromisso com o time o desafio da excelência é tornar-se um líder isso pode significar o presidente de uma companhia Fortune 500 ou pode significar ser o melhor professor que você possa ser pode significar ser um melhor empresário ou um pai melhor líderes verdadeiros tem conhecimento do poder da progressão o sentido de que as grandes mudanças provém de muitas coisas pequenas eles entendem que tudo que dizem e fazem tem um enorme poder para fortalecer e encorajar os outros isso aconteceu em minha vida quando eu estava no colégio eu tinha um professor de línguas que um dia ele me pediu que ficasse depois da aula fiquei imaginando o que teria feito de errado e ele disse Robbins acho que você tem jeito de ser um ótimo orador e quero convidá-lo para falar na próxima semana com o time de nossa escola eu não achava que fosse alguma coisa especial como orador mas ele estava tão firme congruente que acreditem nele sua mensagem mudou minha vida levou-me para minha profissão de comunicador ele fez uma pequena coisa mas mudou minha vida para sempre o desafio da liderança é ter bastante poder e visão para ser capaz de projetar com antecedência que objetivo resultará de suas ações grandes e pequenas as técnicas de comunicação neste livro oferecem meios críticos para você fazer aquelas distinções nossa cultura precisa de mais modelos de sucesso mais símbolos de excelência minha vida foi agraciada por professores e mentores que me deram coisas de infinito valor minha meta na vida é retribuir alguma delas é isso que espero que este livro tenha ajudado você a fazer é isso que tento fazer com o meu trabalho meu primeiro mentor chamava-se Jim Rowan ele ensinou-me que felicidade e sucesso na vida não resultam do que temos mas sim de como vivemos o que fazemos com as coisas que temos a fazer a maior diferença na qualidade da vida ele me ensinou que até mesmo as menores coisas podem fazer as maiores diferenças na vida por exemplo ele me disse que sempre fosse uma pessoa de duas moedas de 25 centavos e deu-me o exemplo de um engraxate digamos que o engraxate está fazendo um serviço ótimo está subiando e batendo seu pano de lustrar ele está lhe dando grande valor Jim disse que quando você puser a mão no bolso para lhe dar a gojeta e não estiver certo se lhe dá uma ou duas dessas moedas deve ir sempre pelo número mais alto você não faz isso só por ele mas também por si mesmo se você lhe der uma moeda só mais tarde no mesmo dia olhará para baixo verá seus sapatos e pensará eu lhe dei uma moeda só como pude ser tão mesquinho quando ele fez um trabalho tão bom se você tivesse lhe dado duas afetaria a maneira como o engraxate vê a si mesmo para melhor e se você fizer disso um princípio se cada vez que passar por alguém que esteja coletando donativos ou qualquer coisa sempre colocar dinheiro no prato das contribuições e se fizer questão de ligar para amigos de vez em quando só para dizer não estou ligando por nenhuma razão especial só queria que soubesse que eu o estimo não quero interromper você só quero lhe comunicar isso e se você fizesse questão de enviar pequenos bilhetes de agradecimento a pessoas que fizeram coisas por você e se gastasse tempo e esforço consciente imaginando maneiras novas e únicas de conseguir mais alegria da vida acrescentando valores a vida de outras pessoas o estilo de vida tem a ver com tudo isso nós todos temos tempo a pergunta sobre a qualidade da vida é respondida pela maneira como gastamos caímos num sistema ou estamos sempre trabalhando para torná-lo único e especial parece ser pouco mas o efeito que essas pequenas coisas tem sobre como você se sente e sobre quem você é como pessoa é muito poderoso são coisas que afetam suas representações interiores de quem você é e assim a qualidade de seus estados de vida mantive aquele compromisso das duas moedas de 25 centavos comigo e colhi as recompensas que vieram ofereço-as para o seu uso próprio acredito que é uma filosofia que possa enriquecer sua vida imensamente se é que ainda não a está praticando o químico que puder extrair de seu coração os elementos compaixão respeito saudade paciência tristeza surpresa e esquecimento e o juntar em um pode criar aquele átomo que é chamado amor Kalil Gibran Minha última conversa é para desafiá-lo a compartilhar esta informação com outros na verdade por dois motivos primeiro nós todos ensinamos o que mais precisamos aprender compartilhando uma ideia com os outros nós a ouvimos outra vez e nos lembramos do que valorizamos e acreditamos que seja importante na vida o outro motivo é que há uma incrível quase inexplicável riqueza e alegria que vem quando ajudamos os outros a fazerem uma mudança verdadeiramente importante e positiva em suas vidas no ano passado tive uma experiência da qual nunca me esquecerei num dos nossos programas para crianças os programas são de 12 dias durante os quais ensinamos as crianças muito do que foi discutido nesse livro e damos-lhes experiências que mudam sua competência suas técnicas de aprendizado e sua confiança como seres humanos totalmente vivos durante o verão de 1984 encerramos o curso com uma cerimônia na qual todas as crianças receberam medalhas de ouro como aquelas das olimpíadas na medalha estava gravado você pode fazer mágica terminamos cerca de duas horas da manhã e foi um acontecimento alegre e emocionante voltei para meu quarto sentindo-me exausto sabendo que teria de me levantar às seis a fim de pegar um avião para meu próximo compromisso mas também sentindo-me daquele jeito quando sabemos que realmente cumprimos a obrigação do dia estava pronto para me deitar às três quando ouvi uma batida na minha porta pensei quem poderá ser abri a porta e encontrei um rapazinho ele disse senhor Robbins preciso de sua ajuda comecei perguntando-lhe se não poderia me procurar na semana seguinte em San Diego quando ouvi um som atrás dele e lá estava uma garota chorando muito perguntei qual era o problema e o jovem respondeu que ela não queria ir para casa disse-lhe que a fizesse entrar ancoreia e ela se sentiu melhor e foi para casa ele disse que o problema não era esse ela não queria voltar para casa porque o irmão andava abusando sexualmente dela nos últimos sete anos fiz com que ambos entrassem e usando os instrumentos dos quais falamos nesse livro mudei suas representações interiores dessas experiências negativas do passado de forma que não criassem mais nenhuma dor então ancoreia nos seus estados mais poderosos e ricos e vinculeia a representações interiores então alteradas de forma que só de pensar ou ver seu irmão a menina ficaria imediatamente num estado de alerta depois da sessão decidiu ligar para o irmão telefonou num estado bastante forte e acordou irmão disse num tom que provavelmente ele nunca ouvira antes só quero que você saiba que estou voltando para casa e é melhor que nem olhe para mim do jeito que me faz pensar que esteja pensando nas coisas que costuma fazer porque se você fizer isso irá para a cadeia onde ficará o resto de sua vida e as coisas irão se complicar você pagará o preço sem dúvida nenhuma gosto de você como meu irmão mas não aceitarei nunca mais aqueles comportamentos se eu ao menos pensar que está indo na direção deles é o fim para você ponha em sua cabeça que estou falando sério eu te amo até logo e ele entendeu a mensagem ela desligou o telefone sentindo-se totalmente forte responsável pela primeira vez em sua vida abraçou seu jovem namorado e juntos choraram de alívio naquela noite em que trabalhei com eles ambos me deram os mais incríveis abraços que eu já recebera o jovem me disse que não sabia como poderia me retribuir respondi que ver as mudanças nela tinha sido o maior agradecimento que eu poderia receber não disse ele tenho de lhe pagar de alguma forma sei de alguma coisa que significa muito para mim procurou e lentamente tirou sua medalha de ouro e colocou-a em mim beijaram-se e saíram dizendo que nunca se esqueceriam de mim depois que saíram subi e me deitei minha esposa beck que tinha ouvido tudo estava chorando e eu também você é incrível disse ela a vida dessa garota nunca será a mesma agradeci obrigado querida mas qualquer pessoa com as técnicas poderia ajudá-la beck retrucou sim tony qualquer um poderia mas foi você quem ajudou se você pudesse somente amar bastante poderia ser a pessoa mais poderosa do mundo emet fox essa é a mensagem maior desse livro seja um doador assuma haja use o que aprendeu aqui e use agora não faça só para você faça também pelos outros as dádivas dessas ações são maiores do que possamos imaginar há muitos faladores no mundo há muitas pessoas que sabem o que é certo e o que é forte e no entanto não conseguem os resultados que desejam não é suficiente só falar você tem de executar o que falou o poder ilimitado diz respeito a isso tudo poder ilimitado para conseguir com que façam as coisas necessárias para produzir excelência Júlio Erwin da Filadélfia 76 tinha uma filosofia de vida que acredito resume a filosofia de um andante vale a pena modelar ele diz eu exijo mais de mim do que de qualquer um que poderia esperar é por isso que ele é o melhor houve dois grandes oradores na antiguidade um foi Cícero e o outro Demóstenes quando Cícero falava as pessoas o aplaudiam e elogiavam que grande discurso quando Demóstenes terminava o povo dizia marchemos e iam essa é a diferença entre apresentação e persuasão espero ter sido classificado na última categoria se você lê este livro e pensa que grande livro tem recursos ótimos e não usa nada dele perdemos nosso tempo juntos no entanto se você começar agora e voltar a olhar o livro e usá-lo como um manual para dirigir sua mente e corpo como um guia para mudar qualquer coisa que queira mudar então você pode ter começado a jornada de sua vida que fará com que os maiores sonhos de sua vida até agora pareçam quase triviais sei o que aconteceu comigo quando comecei a aplicar esses princípios diariamente eu o desafio a fazer de sua vida uma obra prima eu o desafio juntar-se as fileiras de pessoas que vivem o que ensinam e que põem em marcha aquilo de que falam elas são os modelos de excelência que maravilham o resto do mundo junte-se a esse time único de pessoas conhecida como as poucas que fazem versus as muitas que querem pessoas de resultados orientados que produzem suas vidas exatamente como a desejam minha vida é inspirada pela história de pessoas que usaram seus recursos para criar novos sucessos e realizações para si e para os outros algum dia talvez eu contarei sua história se este livro ajudou você a se mover nessa direção eu honestamente vou me considerar muito feliz enquanto isso eu lhe agradeço o compromisso de aprender e crescer desenvolver-se e permitir que eu compartilhe com você alguns dos princípios que fizeram grande diferença em minha vida possa sua busca pela excelência humana ser frutífera e eterna possa você dedicar-se não somente a conquistar as metas que estabeleceu mas a encontrá-las e estabelecer outras e não somente apegar-se aos sonhos que teve mas sonhar sonhos maiores do que antes não somente aproveitar esta terra e suas riquezas mas torná-la um lugar melhor para viver não somente tomar o que puder desta vida mas amar e dar generosamente eu o deixo com uma benção irlandesa simples possa a estrada levantar-se para encontrá-lo possa o vento estar sempre às suas costas posso o sol brilhar quente em seu rosto as chuvas caírem macias em seus campos e até que nos encontremos outra vez possa Deus tê-lo mansamente na palma de sua mão até breve e Deus o abençoe Glossário a cuidade sensorial processo de aperfeiçoar nossa capacidade de fazer distinções entre os sistemas visual auditivo sinestésico olfativo e gustativo isso nos dá experiências sensoriais mais plenas mais ricas e a capacidade de criar descrições detalhadas baseadas em sensações de nossa interação com o mundo exterior ancoragem processo pelo qual qualquer representação interior ou exterior fica vinculada e aciona uma subsequente corrente de representações e reações as âncoras podem ocorrer naturalmente ou ser instaladas deliberadamente um exemplo de âncora para um conjunto de particular de reações é o que acontece quando você pensa na maneira como uma pessoa muito especial e amada diz o seu nome calibragem capacidade de notar e medir as mudanças relativas a um padrão a calibragem depende de uma aperfeiçoada acuidade sensorial provavelmente você logo percebe quando uma pessoa amada está se sentindo insegura ou muito feliz isso é porque você calibrou o significado de sua filosofia combinar adotar partes do comportamento de outra pessoa tais como gestos particulares expressões faciais maneiras de falar tom de voz e outras feito com sutileza ajuda a criar um sentimento de harmonia entre as pessoas compassar alcançar e manter harmonia durante um período de tempo enquanto um atua sobre o outro você pode compassar crenças e ideias tão bem quanto comportamentos comportamento atividade que os seres humanos adotam inclui grandes comportamentos como gestos ou atirar uma bola e pequenos comportamentos talvez mais difíceis de serem observados como pensamentos movimentos dos olhos mudanças de respiração e assim por diante comunicação processo de transmitir informações pela linguagem sinais símbolos e comportamentos pode ser direcionada o que significa que o fim de uma conversação é diferente de como começou como em negociações terapia vendas a comunicação se move na direção de um objetivo cancelamento o que estava lá em sua experiência original e foi deixado fora de sua representação interior esse é um dos processos cognitivos que evita que sejamos afogados pela entrada de dados sensoriais no entanto há coisas que deixamos de fora que seriam de muito mais utilidade se as tivéssemos incluído congruência barra incongruência uma situação na qual a mensagem que a pessoa comunica é a mesma ou similar em todos os canais de saída isto é as palavras da mensagem transmitem o mesmo significado do tom da voz e os gestos tem o mesmo significado que os outros dois todos os canais de saída estão alinhados a incongruência mostra mensagens conflitantes entre os canais de saída descrições baseadas nos sentidos usar palavras que transmitem informações que podem ser observadas e verificadas pelos seus cinco sentidos é a diferença entre os lábios dela estão repuxados algumas partes de seus dentes estão à mostra os cantos de sua boca estão mais altos do que a linha principal de seus lábios e ela está feliz distorção processo pelo qual coisas são incluídas incorretamente na representação interior de uma pessoa de forma a limitá-la pode ser fora de proporção distorcido e outros permite-nos trocar nossos dados sensoriais ecologia uma preocupação com a totalidade dos tipos de relacionamento entre um ser e seu ambiente na PNL o termo é usado também como referência à ecologia interior padrões de valores estratégias e comportamentos que uma pessoa expressa em relação a si mesma eliciação colher informações por observação direta dos sinais de acesso gestos e assim por diante mediante perguntas bem formuladas para determinar a estrutura das experiências interiores das pessoas espelhagem adotar os comportamentos de outras pessoas como se fosse uma imagem de espelho se você estiver de frente para alguém que tem a mão esquerda na face você deve colocar sua mão direita em sua face na mesma posição estado a soma total de todos os processos neurológicos dentro de um indivíduo num determinado momento o estado em que estivermos filtrará ou afetará o resultado final da nossa interpretação de qualquer experiência que tivermos no momento estratégia uma sequência ancorada de representações usada para guiar nossos comportamentos uma estratégia geralmente inclui cada um dos sistemas representativos sensoriais visual auditivo sinestésico em alguma ordem podemos descobri-los em nós e nos outros ouvindo as palavras que escolhemos observando o tipo de movimento dos olhos e perguntando sobre a forma e a sequência das representações interiores experiência com bases sensoriais uma experiência que é processada no nível do que pode ser visto ouvido sentido cheirado ou e ou provado generalização processo cognitivo pelo qual partes da experiência interior de uma pessoa separam-se da experiência original e tornam-se uma classe própria em muitos casos isso é útil por exemplo uma criança tem a experiência de tocar a porta do forno e ficar ligeiramente queimada ela pode generalizar para os fornos são quentes ou não toque em fornos quando estiverem ligados em outros casos a generalização pode limitar o modelo do mundo de uma pessoa de maneira inútil harmonia o fenômeno das pessoas trocarem e ou compartilharem comportamentos particulares ela acontece natural e inconscientemente quando as pessoas passam o tempo juntas pode ser feita conscientemente pela espelhagem e combinação para realçar a comunicação método de exploração pelo olhar um conjunto particular de sinais de acesso que tem a ver com os movimentos dos olhos e a sequência de posições que eles tomam saber a quais processos interiores cada posição é correlata ajuda a eliciar e entender estratégias modelagem processo de descobrir a sequência das representações interiores e comportamentos que permitem a alguém cumprir uma tarefa uma vez que os componentes da estratégia crenças de linguagem e comportamentos tenham sido detalhados a técnica pode ser muito mais facilmente aprendida por outra pessoa modelo a descrição de como alguma coisa trabalha mas não das possíveis razões de como possa trabalhar quando dizemos o modelo do mundo de alguém queremos dizer a composição de suas crenças processos interiores e comportamentos que lhe permitem trabalhar de uma certa forma um modelo é uma maneira de organizar experiências representação interior é a configuração de informações que você cria e guarda em sua mente em forma de imagens sons sensações cheiros e paladares para relembrar como era a casa em que cresceu a menos que esteja lá no momento você lembra uma representação interior sinais de acesso comportamentos que afetam nosso processamento neurológico de tal maneira que podemos ter acesso a um sistema representativo mais fortemente do que aos outros por exemplo diminuir a média de sua respiração e o tempo de sua voz pode fazer com que você tenha acesso de um modo sinestésico movimentar a cabeça como se estivesse segurando um telefone pode fazer com que tenha um modo auditivo e assim por diante síntaxe um sistema unido ou ordenado sequência na qual os acontecimentos interiores e exteriores podem ser postos juntos em linguagem refere-se a ordem na qual as palavras aparecem para formar sentenças gramaticais sistemas representativos maneira como codificamos informações sensoriais em nossa mente inclui os sistemas visual auditivo sinestésico olfativo e gustativo eles permitem que captemos e guardemos informações e que as retiremos e usemos e usemos as distinções que fazemos como seres humanos interior e exteriormente vem a nós por meio desses sistemas submodalidades são subclassificação das experiências exteriores uma cena tem brilho distância profundidade os sons tem volume localização tom e assim por diante você adora livros mas muitas vezes não tem tempo para ler não se preocupe aqui no nosso canal oferecemos uma ampla seleção de audiobooks para que você possa ouvir seus livros favoritos em qualquer lugar e a qualquer momento não perca mais tempo clique agora e se inscreva e se inscreva e se inscreva